41. Meu avião pousou em um arquipélago chamado Svalbard. Março de 2011. Ao desembarcar, virei lentamente o corpo, contemplando tudo. Branco, branco e mais branco. Até onde a vista alcançava, nada além de brancura nevada cor de marfim. Montanhas brancas, dunas de neve brancas, colinas brancas e, por entre elas, estradas brancas e estreitas, não muitas. A maioria dos 2 mil residentes locais tinha uma moto de neve em vez de carro. A paisagem era tão minimalista, tão escassa, que pensei, talvez eu me mude para cá. Talvez este seja o meu propósito. Mas aí descobri a lei local que proíbe qualquer morador de sair da cidade sem uma arma. Porque as colinas além eram patrulhadas por ursos polares desesperadamente famintos, e pensei melhor, talvez não. Entramos em uma cidadezinha chamada Longe Arbien, a mais setentrional da Terra, a apenas 1.300 quilômetros do ápice do planeta. Conheci meus companheiros de caminhada. O capitão Guy Disney, um cavalariano que perdeu a parte inferior da perna direita para uma granada lançada por foguete. O capitão Martin Hewitt, paraquedista cujo braço ficou paralisado depois que foi baleado. O soldado Jacob Van Gaes, outro paraquedista que perdeu grande parte da perna esquerda e metade do braço esquerdo também por causa de uma granada lançada por foguete. Ele deu à ponta restante do braço um apelido engraçado, Nemo, o que sempre nos fazia rir. O sargento Steve Young, galês que sofreu uma lesão na coluna vertebral devido à explosão de uma bomba caseira. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria, e agora Steve estava prestes a rebocar um trenó de 90 quilos para o Polo Norte. Um grupo inspirador. Eu lhes disse que estava honrado por me juntar a eles, honrado simplesmente por estar em sua companhia, apesar da temperatura de 40 graus negativos. Na verdade, o tempo estava tão ruim que adiou nossa partida. Ai, o casamento de Willy, pensei, com o rosto entre as mãos. Passamos vários dias esperando, treinando, comendo pizza e batatas fritas no pub local. Fazíamos alguns exercícios para nos aclimatarmos às temperaturas inclementes. Vestidos com trajes de mergulho alaranjados, pulávamos dentro do Oceano Ártico. Chocante constatar que a água estava mais quente do que o ar brutalmente frio. Mas essa demora serviu sobretudo para nos conhecermos, criarmos laços. Quando o tempo finalmente melhorou, subimos a bordo de um Antonov e voamos até um acampamento improvisado no gelo. Depois embarcamos em helicópteros e voamos para um local a 320 quilômetros do Polo. Era cerca de uma da manhã quando pousamos, mas estava claro como meio-dia no deserto. Lá em cima não havia escuridão. A escuridão havia sido banida. Despedimos-nos dos helicópteros e iniciamos a jornada a pé. Especialistas em condições do Ártico pediram aos membros da equipe que evitassem transpirar, porque no Polo Norte qualquer umidade congela instantaneamente, o que causa todo tipo de problemas. Mas ninguém me disse isso. Eu tinha perdido essas sessões de treinamento com os especialistas. Então lá estava eu, depois do primeiro dia de caminhada, depois de arrastar trenós pesados, o suor jorrando, e como esperado, minhas roupas estavam virando gelo sólido. O mais alarmante é que eu estava começando a notar os primeiros indícios de problemas em meus dedos e orelhas. Os primeiros estágios de ulcerações pelo excesso de frio. Não reclamei. Como eu poderia naquele grupo? Tampouco tive vontade de reclamar. Apesar do desconforto, senti apenas gratidão por estar com esses heróis, por servir a uma causa tão nobre, por ver um lugar que pouquíssimas pessoas têm a chance de ver. Na verdade, no quarto dia, quando chegou a hora de ir embora, eu não queria. Além disso, ainda não havíamos chegado ao Polo. Infelizmente eu não tinha escolha. Era partir naquele momento ou perder o casamento do meu irmão. Então, entrei em um helicóptero com destino ao aeródromo de Barneu, de onde meu avião decolaria. O piloto hesitou. Ele insistiu que eu precisava ver o Polo antes de voltarmos para casa. Você não pode vir até aqui e não ver. Ele me disse. Então me levou até lá e descemos no meio de uma nevasca. Juntos, localizarmos o lugar exato com um GPS. De pé no topo do mundo. Sozinho. Segurando a bandeira do Reino Unido. De volta ao helicóptero partimos para Barneu. Mas naquele exato momento uma forte tempestade chegou assolando o topo da Terra. Cancelando meu voo. Cancelando todos os voos. Ventos de furacão fustigaram a área. Tão intensos que racharam as pistas do aeródromo. Seria necessário fazer reparos. Enquanto esperava, me juntei a um grupo de engenheiros. Bebemos vodka, sentamos na sauna que eles improvisaram e depois mergulhamos no oceano gelado. Inúmeras vezes joguei a cabeça para trás, bebi mais uma deliciosa dose de vodka e disse a mim mesmo para não me estressar com a pista de decolagem. Nem com a cerimônia de casamento, nem com qualquer outra coisa. A tempestade passou, a pista foi reconstruída ou transferida de lugar, não lembro. Meu avião desceu rugindo pelo gelo e me levou o céu azul adentro. Acenei pela janela. Adeus, meus irmãos. 42. Na véspera do casamento, Willie e eu jantamos na Clarency House com papai. Também estavam presentes James e Thomas, os padrinhos de Willie. O público havia sido informado de que eu seria o padrinho, mas isso era uma mentira deslavada. O público esperava que eu fosse o padrinho e, portanto, o palácio não teve escolha a não ser dizer que eu era. Na verdade, Willie não queria que eu fizesse um discurso de padrinho. Não achava seguro me entregar o microfone e me deixar em posição de sair do roteiro. Havia o risco de eu dizer alguma coisa totalmente inapropriada. Errado ele não estava. Além disso, a mentira servia para proteger James e Thomas, dois civis, dois inocentes. Se tivessem sido apontados como os padrinhos de Willie, a imprensa raivosa os teria perseguido, rastreado, hackeado, investigado, arruinado a vida de suas famílias. Ambos eram sujeitos tímidos, discretos. Não seriam capazes de lidar com esse massacre. E nem poderíamos esperar que fossem. Willie me explicou tudo isso e eu nem sequer pestanejei. Entendi. Até rimos, imaginando as coisas impróprias que eu poderia dizer no meu discurso. Assim, o jantar pré-casamento foi agradável, alegre, apesar de Willie estar visivelmente sofrendo do nervosismo comum dos noivos. Thomas e James o forçaram a beber algumas doses de rum e Coca-Cola, o que pareceu acalmar seus nervos. Enquanto isso, entretive o grupo com histórias do Polo Norte. Papai mostrou muito interesse e foi solidário com o desconforto de minhas orelhas e bochechas congeladas. Tive de me esforçar para não compartilhar demais e acabar contando também sobre meu pênis igualmente sensível. Quando voltei para casa, fiquei horrorizado ao constatar que minhas regiões inferiores também estavam com lesões por congelamento e, embora as orelhas e as bochechas já estivessem sarando, meu pau não estava. O problema se agravava a cada dia. Não sei por que eu deveria hesitar em discutir meu pênis com papai, ou com qualquer um dos cavaleiros presentes. Meu pênis era uma questão de registro público, e verdade seja dita, objeto de certa curiosidade pública. A imprensa já havia escrito caudalosamente a respeito. Havia inúmeras histórias em livros e matérias em jornais, até mesmo no New York Times, sobre o fato de Willie e eu não sermos circuncidados. Mamãe havia proibido, diziam, e embora seja a mais pura verdade que a chance de sofrer uma lesão peniana por frio é muito maior se você não for circuncidado. Todas as histórias eram falsas. Meu prepúcio foi cortado quando eu era bebê. Depois do jantar, fomos para a sala de TV e assistimos ao noticiário. Repórteres estavam entrevistando pessoas acampadas do lado de fora da Clarency House, na esperança de conseguir um lugar na primeira fila do casamento. Fomos até a janela e olhamos para a multidão, milhares de pessoas em barracas e sacos de dormir, subindo e descendo a Mall, avenida que fica entre o Palácio de Buckingham e a Trafalgar Square. Muitas bebiam, cantavam. Algumas cozinhavam refeições em fogareiros portáteis. Outras anzavam, cantavam, celebravam, como se elas fossem se casar pela manhã. Animado pelo rum, Willie gritou, a gente tem que ir até lá e ver de perto. Ele mandou uma mensagem de texto para sua equipe de segurança comunicando sua vontade. A equipe de segurança respondeu, fortemente desaconselhável. Não, ele disparou em resposta. É a coisa certa a fazer. Eu quero ir lá fora. Preciso ver as pessoas. Ele me pediu para ir junto. Implorou. Eu podia ver em seus olhos que o rum estava realmente batendo forte. Ele precisava de um coadjuvante. Um papel ao qual eu estava dolorosamente acostumado. Mas tudo bem. Saímos, andamos à beira da multidão, apertando mãos. As pessoas desejaram tudo de bom para Willie, expressaram o quanto amavam, amavam Kate. Elas nos ofereceram os mesmos sorrisos chorosos, os mesmos olhares de carinho e pena que vimos naquele dia em agosto de 1997. Não pude deixar de balançar a cabeça. Lá estávamos nós, na véspera do grande dia de Willie, um dos mais felizes de sua vida, e simplesmente não havia como evitar os ecos de seu pior dia. Nosso pior dia. Olhei para ele várias vezes. Suas bochechas estavam vermelho fogo, como se fosse ele quem padecia de lesões por congelamento. Talvez tenha sido por isso que nos despedimos da multidão. Voltamos cedo. Ele estava meio bêbado. Mas é que além disso estávamos emocional e fisicamente esgotados. Precisávamos de descanso. Fiquei chocado, portanto, quando fui buscá-lo pela manhã e ele parecia não ter pregado o olho. Seu rosto estava encovado, os olhos vermelhos. Você está bem? Sim, sim, estou ótimo. Mas não estava. Ele vestia o reluzente uniforme vermelho da guarda irlandesa, não seu uniforme com sobrecasaca da cavalaria da guarda real. Eu me perguntei se esse era o problema. Ele perguntou à vovó se poderia usar o traje de gala da cavalaria da guarda real, mas ela recusou. Na qualidade de príncipe herdeiro, ele era obrigado a envergar o cerimonial número 1, ela decretou. Willy estava triste por ter tão pouco direito a escolher o que vestir em seu próprio casamento, por ter sua autonomia roubada nessa ocasião. Ele me disse várias vezes que se sentia frustrado. Asegurei que ele estava muito elegante na harpa da Irlanda, com a coroa imperial e o cap com o lema do regimento. Quis separar bi? Quem há de nos separar? Ele não pareceu impressionado. Por outro lado, eu não estava nem um pouco vistoso, nem me sentia confortável, no meu uniforme do regimento Blues End Royals, que o protocolo exigia que eu usasse. Nunca tinha usado antes e esperava não voltar a usá-lo novamente tão cedo. Tinha ombreiras e punhos enormes, e eu podia imaginar as pessoas dizendo, quem é esse idiota? Eu me senti uma versão cafona de Johnny Bravo. Subimos em um bentley cor de ameixa. Nenhum de nós dois disse uma palavra enquanto esperávamos o motorista dar a partida. Quando o carro finalmente se afastou, quebrei o silêncio. Você está fedendo. As consequências do rum da noite anterior. Brincando, abri uma janela, apertei o nariz, ofereci-lhe algumas balas. Os cantos de sua boca se curvaram ligeiramente para cima. Depois de dois minutos, o Bento e parou. Viagem curta, eu disse. Espiei pela janela, abadia de Westminster. Como sempre, meu estômago embrulhou. Pensei. Nada como casar no mesmo lugar onde foi o funeral da sua mãe. Olhei de relance para Willy. Ele estava pensando a mesma coisa? Entramos, cambaleantes, ombro a ombro. Olhei novamente para seu uniforme, seu cap. Quem há de nos separar? Éramos soldados, homens feitos. Mas caminhávamos com os mesmos passos hesitantes e pueris de quando, ainda meninos, acompanhamos o caixão de mamãe. Por que os adultos fizeram isso conosco? Entramos na igreja, atravessamos a nave e fomos para uma sala ao lado do altar, chamada cripta. Tudo naquele edifício recendia a morte. Não eram apenas as lembranças do funeral de mamãe. Mais de três mil corpos jaziam abaixo de nós, atrás de nós. Estavam enterrados sob os bancos, enfiados nas paredes. Heróis de guerra e poetas, cientistas e santos, a nata da Kimmel Elf. Isaac Newton, Charles Dickens, Chaucer, mais treze reis e dezoito rainhas, estavam todos sepultados ali. Ainda era muito difícil pensar na mamãe no reino da morte. Mamãe que dançou com John Travolta, que brigou com Elton John, que deslumbrou os Regan. Ela poderia realmente estar no além-mundo, com os espíritos de Newton e Chaucer. Entre esses pensamentos sobre a mamãe e a morte e meu pênis ferido por congelamento, eu corria o risco de ficar tão ansioso quanto o noivo. Então comecei a andar de um lado para outro, balançando os braços, ouvindo a multidão murmurar nos bancos. Os convidados já estavam sentados duas horas antes de chegarmos. Com certeza muitos deles precisam fazer xixi. Eu disse a Willie, tentando aliviar a tensão. Nenhuma reação. Ele levantou, começou a andar também. Tentei de novo. A aliança de casamento. Oh não! Onde está? Onde eu deixei o maldito anel? Em seguida eu a mostrei. Ufa! Ele esboçou um sorriso frouxo, voltou a zanzar para lá e para cá. Eu não conseguiria perder a aliança nem se quisesse. Uma bolsinha especial de canguru foi costurada dentro da minha túnica. Foi ideia minha, na verdade, de tanto que eu levava a sério o dever e a honra solenes de carregá-la. Tirei a aliança de sua bolsinha, segurei-a contra a luz. Um fino aro de ouro galês, raspado de um pedaço doado à família real quase um século antes. Do mesmo naco de ouro havia sido feito um anel para a vovó quando ela se casou, e outro para a princesa Margarete. Mas estava quase esgotado agora, ouvi dizer. Quando eu me casasse, se algum dia me casasse, talvez não tivesse sobrado ouro nenhum. Não me lembro de ter saído da cripta. Não me lembro de caminhar até o altar. Não tenho recordação nenhuma das leituras, nem de tirar a aliança, nem de entregá-la ao meu irmão. A cerimônia é basicamente um vazio em minha mente. Lembro-me dos hinos, e me lembro de Kate percorrendo a nave da abadia até o altar, linda, e me lembro de Willy refazendo com ela o caminho pela nave. E quando os dois desapareceram porta afora e entraram na carruagem que os levaria ao palácio de Buckingham para a eterna parceria que se prometeram, eu me lembro de ter pensado adeus. Eu adorava minha nova cunhada, sentia que ela era mais uma irmã do que uma cunhada. A irmã que nunca tive sempre quis, e fiquei feliz por ela estar sempre ao lado de Willy. Ela era um bom partido para o meu irmão mais velho. Era visível que um fazia o outro feliz e, portanto, eu também estava feliz. Mas no meu íntimo, não pude evitar a sensação de que se tratava de mais uma despedida sob aquele teto horrível. Outra separação. O irmão que eu escoltei para a abadia de Westminster naquela manhã se foi, para sempre. Quem poderia negar? Ele nunca mais seria apenas Willy. Nunca mais cavalgaríamos juntos pelo interior de Lesoto com capas esboaçando atrás de nós. Nunca mais dividiríamos um chalé com cheiro de cavalo enquanto aprendíamos a pilotar. Quem há de nos separar? A vida. Tive a mesma sensação quando papai se casou, o mesmo pressentimento, e não se tornou realidade? Na era Camila, como tinha previsto, eu via cada vez menos. Casamentos eram ocasiões alegres, claro. Mas também eram funerais discretos. Porque depois de dizer seus votos as pessoas tendiam a desaparecer. Ocorreu-me então que a identidade é uma hierarquia. Somos em primeiro lugar uma coisa, e depois somos primordialmente outra, e em seguida outra, e assim por diante até a morte em sucessão. Cada nova identidade assume o trono do eu, mas nos afasta de nosso eu original, talvez nosso eu central, a criança. Sim, evolução, amadurecimento, o caminho para a sabedoria, é tudo natural e saudável, mas na infância há uma pureza que se dilui a cada nova versão. Tal como aconteceu com aquele pedaço de ouro, ela vai minguando. Pelo menos foi o pensamento que tive naquele dia. Meu irmão mais velho Willis seguiu em frente, galgou um nível mais alto, e depois disso seria primeiro marido, depois pai, avô, e assim por diante. Seria uma nova pessoa, muitas novas pessoas, e nenhuma delas seria o Willi. Ele seria o duque de Cambridge, título que a vovó escolheu para ele. Bom para ele, pensei. Ótimo para ele. Mas de todo jeito, uma perda para mim. Acho que minha reação também lembrou um pouco o que senti na primeira vez em que entrei em um Apache. Depois de estar acostumado a ter alguém ao meu lado, algum exemplo para imitar, me vi terrivelmente sozinho. E eu nuco ainda por cima. O que o universo estava querendo provar, tirando de mim o meu pênis no mesmo momento em que levou meu irmão. Horas mais tarde, na recepção, fiz algumas observações rápidas. Não um discurso, apenas uma breve introdução de dois minutos para os verdadeiros padrinhos, Thomas e James. Willi me disse várias vezes que eu deveria agir como um compere. Tive que procurar o significado da palavra. A imprensa relatou com profusão de detalhes meus preparativos para essa introdução. Noticiou que eu telefonei para a Chelsea e testei com ela algumas das minhas falas. E que no fim das contas cedi quando ela me pediu para não fazer referência às pernas matadoras de Kate. Tudo isso era um monte de merda. Nunca telefonei para a Chelsea para falar sobre minhas observações. Eu e ela não mantínhamos contato regular, razão pela qual Willi me consultou antes de convidá-la para o casamento. Ele não queria que nenhum de nós se sentisse desconfortável. A verdade é que testei algumas falas com o JLP, mas basicamente improvisei. Contei algumas piadas sobre nossa infância. Uma história boba sobre o tempo em que Willi jogava polo aquático, e depois li alguns trechos hilários extraídos de cartas de apoio enviadas pelo público em geral. Um sujeito norte-americano escreveu para dizer que queria fazer alguma coisa especial para a nova duquesa de Cambridge. Então decidiu que arranjaria uma tonelada de arminho, tradicional pele da realeza. Esse anki superentusiasmado explicou que pretendia capturar mil arminhos para confeccionar a peça de roupa que ele tinha em mente, meu Deus, era uma barraca? Mas infelizmente só conseguiu a duras penas dois. Ano difícil para os arminhos, eu disse. Ainda assim, acrescentei o ianqui improvisou, fez o melhor que pôde com o material de que dispunha, como os ianquis fazem, e confeccionou a peça que eu agora levantava bem alto. A plateia do salão soltou um suspiro coletivo. Era uma tanga. Macia, felpuda, alguns fios de seda presos a uma bolsa de arminho em formato de V, pouco maior do que a bolsa com a aliança dentro da minha túnica. Depois do suspiro coletivo veio uma onda de risadas calorosas e gratificantes. Quando as gargalhadas arrefeceram, encerrei em tom sério. Mamãe, como ela adoraria estar aqui. Como ela teria amado Kate, e como teria adorado ver esse amor que vocês encontraram juntos. Enquanto proferia essas palavras, não levantei os olhos. Não queria correr o risco de fazer contato visual com papai ou Camila, e sobretudo com Willy. Eu não chorava desde o funeral de mamãe, e não queria quebrar essa série invicta agora. Também não queria ver o rosto de ninguém além do da mamãe. Na minha mente eu a vi radiante como nunca no grande dia de Willy, dando uma boa risada com a história do arminho morto. 43. Ao chegar ao topo do mundo, os quatro soldados feridos abriram uma garrafa de champanhe e beberam a saúde da vovó. Tiveram a gentileza de me telefonar e me deixar ouvir sua alegria. Eles estabeleceram um recorde mundial, arrecadaram um caminhão de dinheiro para a entidade de veteranos feridos em combate e alcançaram o maldito Polo Norte. Que façanha! Eu os parabenizei, disse que sentia falta deles, que gostaria de ter estado lá. Uma mentirinha! Meu pênis oscilava entre extremamente sensível e traumatizado no limite. O último lugar onde queria estar era o congeladostão. Andei testando alguns remédios caseiros, incluindo o recomendado por uma amiga. Ela me falou para aplicar um creme Elizabeth Arden. Minha mãe usava isso nos lábios. Você quer que eu esfregue no meu pau? Funciona, Harry! Confie em mim! Encontrei um pote e no minuto em que o abri, o cheiro me transportou no tempo. Foi como se minha mãe estivesse bem ali no quarto. Então peguei um pouquinho e apliquei. Lá embaixo. A palavra esquisito não faz jus à sensação. Eu precisava ver um médico o mais rápido possível. Mas não podia pedir ao palácio que encontrasse um para mim. Algum cortesão ficaria sabendo do meu problema e vazaria para a imprensa. E quando eu desci por mim, meu pau estaria em todas as manchetes. Também não podia simplesmente telefonar por conta própria para um médico aleatório. Em circunstâncias normais isso já seria impossível, mas agora era duplamente impensado. Alô, aqui é o príncipe Harry. Escute, parece que estou tendo um ligeiro incômodo nas minhas partes íntimas. E eu estava pensando se poderia dar uma passada no seu consultório e... Pedi a outro amigo que encontrasse, com toda a descrição, um dermatologista especializado em certos apêndices e certos personagens. Tarefa absurdamente difícil. Mas o amigo voltou e disse que seu pai conhecia exatamente o cara que eu procurava. Ele me deu um nome e endereço e eu pulei em um carro com meus guarda-costas. Rumamos às pressas até um prédio genérico na Harley Street, região que concentrava uma porção de consultórios. Um dos guarda-costas me esgueirou por uma porta dos fundos, consultório adentro. Vi o médico sentado atrás de uma grande escrivaninha de madeira, fazendo anotações, provavelmente sobre o paciente anterior. Sem erguer os olhos de suas notas, ele disse, sim, sim, pode entrar. Entrei e o observei escrever, pelo que pareceu um tempo excessivamente longo. O pobre sujeito que veio antes de mim, pensei, devia estar em graves apuros. Ainda sem levantar os olhos, o médico ordenou que eu fosse para trás da cortina e tirasse as roupas. Ele me examinaria em um segundo. Segui as instruções, me despi, pulei em uma mesa de exame. Cinco minutos se passaram. Por fim, a cortina se abriu e apareceu o médico. Ele olhou para mim, piscou uma vez e disse, ah, sei. É você. Sim. Achei que o senhor tivesse sido avisado, mas tenho a impressão de que não foi. Certo. Então você está aqui. Certo. Tudo bem. É você. Hum? Qual é mesmo o problema? Mostrei a ele meu pau suavizado pelo creme Elizabeth Arden. Ele não conseguiu ver nada de errado. Não há o que ver, expliquei. Era um flagelo invisível. Por alguma razão, meu caso particular de lesão por congelamento se manifestou como uma sensação tremendamente intensificada. Como foi que isso aconteceu? Ele quis saber. Polo norte, respondi. Fui ao polo norte, e agora o meu polo sul está com defeito. Estava estampado em seu rosto. Uma curiosidade cada vez maior. Descreve as disfunções em cascata. Tudo é difícil, doutor. Sentar. Andar. Sexo estava fora de questão, acrescentei. Pior, meu pau constantemente dava a sensação de estar fazendo sexo. Ou pronto para isso. Eu estava meio que enlouquecendo. Cometi o erro de pesquisar a lesão no Google e li histórias de horror sobre penectomia parcial. Expressão que você nunca vai querer encontrar ao pesquisar seus sintomas no Google. O médico me garantiu que era improvável que eu precisasse desse tipo de cirurgia. Improvável? Ele disse que tentaria descartar outras coisas. E me pediu para subir na mesa. Fez um exame completo, o que foi mais do que invasivo. Fez de tudo, não deixou pedra sobre pedra, por assim dizer. A cura mais provável, ele anunciou por fim, seria o tempo. Como assim? Tempo? O tempo cura, ele disse. Sério, doutor? Não tem sido a minha experiência. 44. Foi duro ver Shells no casamento de Willy. Ainda havia muitos sentimentos ali, sentimentos que eu havia sufocado, sentimentos dos quais nem suspeitava. Também senti certas coisas ao ver a fila de homens famintos atrás dela, cercando-a, incomodando-a para dançar. O ciúme tomou conta de mim, e disse isso a ela. O que fez eu me sentir ainda pior. E um pouco patético. Eu precisava seguir em frente, conhecer alguém novo. Como o médico previu, o tempo consertaria meu pau. Quando faria sua mágica no meu coração? Os amigos tentavam ajudar. mencionavam nomes, arranjavam encontros. Nada disso nunca deu certo. Portanto, eu mal estava prestando atenção quando mencionaram outro nome no verão de 2011. Eles me falaram um pouco sobre ela, brilhante, linda, legal, e fizeram menção a seu status de relacionamento. Ela tinha acabado de ficar solteira, eles disseram. E não vai ficar solteira por muito tempo, Spike. Ela está livre, cara. Você é livre. Sou. E vocês dois combinam a beça. Sem dúvida vão se dar super bem. Revirei os olhos. Quando é que esse tipo de previsão se concretiza? Mas então, maravilha das maravilhas, aconteceu. Deu match. Sentados num bar, batemos papo e rimos, enquanto os amigos que estavam conosco se dissolveram, junto com as paredes e as bebidas e o barman. Bem, sugeri que todo o grupo voltasse comigo à Clarency House e para uma saideira. Ficamos sentados conversando, ouvindo música. Grupinho animado. Grupinho alegre. Quando a festa acabou, depois que todo mundo foi embora, dei uma carona para Florence. Esse era o nome dela. Florence. Embora todos a chamassem de Flea. Ela disse que morava em Notting Hill. Rua tranquila. Quando paramos na frente de seu prédio, ela me convidou para uma xícara de chá. Claro. Aceitei. Pedi ao meu guarda-costas para dar voltas no quarteirão algumas centenas de vezes. Foi nessa noite ou em outra que Flea me contou sobre seu ancestral distante. Na verdade, provavelmente não foi em nenhuma das duas. Um amigo é que me contou mais tarde, eu acho. De qualquer forma, o antepassado dela comandou a carga da Brigada Ligeira, a desastrosa investida britânica contra canhões russos na Guerra da Crimeia. Incompetente e possivelmente tresloucada, a manobra causou a morte de uma centena de homens. Um capítulo vergonhoso, o oposto da batalha de Horx Drift, e agora eu estava rezando pela mesma cartilha, avançando estupidamente a todo vapor. Enquanto bebericava aquela primeira xícara de aro grey, eu me perguntei. Será que ela poderia ser a pessoa que eu procuro? A conexão era muito forte. Mas eu também estava enlouquecido. E podia ver que ela sabia disso, porque lia o que estava escancarado na expressão do meu rosto. Eu só esperava que ela achasse encantador. Aparentemente achou. As semanas que se seguiram foram idílicas. Nos víamos com frequência, ríamos muito, e ninguém sabia. A esperança me dominou. Aí a imprensa descobriu, e caiu a cortina do nosso idilho. Flea me telefonou aos prantos. Havia oito paparazzi na porta do seu prédio. Eles a perseguiram por metade de Londres. Ela acabará de se ver descrita por um jornal como uma modelo de lingerie, com base em uma sessão de fotos feita anos e anos antes. A vida dela resumida a uma foto, ela disse. Era tão redutor, tão degradante. Sim, concordei baixinho. Eu sei como é. Eles estavam cavando, investigando, ligando para todas as pessoas que ela conhecia. Já estavam atrás de sua família. Estavam dando a ela o tratamento completo que deram a Caroline Fleck, enquanto ainda perseguiam a própria Caroline. Flea não parava de repetir. Eu não consigo fazer isso. Ela disse que estava sob vigilância 24 horas por dia. Como algum tipo de criminoso. Ouvi sirenes ao fundo. Ela estava chateada e quase soluçava de choro. E eu senti vontade de chorar. Mas é claro que não chorei. Ela disse uma última vez. Não consigo mais fazer isso, Harry. Deixei o telefone no viva voz. Eu estava no segundo andar da Clarency House, de pé junto à janela, rodeado por belos móveis. Uma linda sala. Lâmpadas baixas, o tapete aos meus pés era uma obra de arte. Pressionei meu rosto contra o vidro frio e lustroso da janela e pedi a Flea para me ver uma última vez, pelo menos para conversar. Soldados passaram marchando pela casa. Troca da guarda. Não. Ela foi firme. Semanas mais tarde, recebi um telefonema de um dos amigos que haviam armado nosso encontro no bar. Ficou sabendo? Flea voltou com o antigo namorado. Ah, é? Não era para ser, eu acho. Certo. O amigo me disse que ouviu falar que foi a mãe de Flea quem disse a filha para acabar com tudo, que avisou que a imprensa destruiria sua vida. Eles vão perseguir você até os portões do inferno, a mãe avisou. Sim, respondi ao amigo. As mães sabem mesmo das coisas. 45. Parei de dormir. Simplesmente parei. Eu estava tão decepcionado, tão profundamente abatido, que ficava acordado noite após noite, andando de um lado para outro, matutando. Desejando ter uma travessa. Mas agora eu vivia numa base militar, em um quarto parecido com uma cela. Aí, depois de uma noite inteira de sono zero, eu tentava pilotar um Apache. Eu não era um bom piloto. Não era um bom ser humano. Receita para um desastre. Tentei remédios herbais. Ajudaram um pouco. Eu conseguia dormir por uma ou duas horas. Mas me deixavam com morte cerebral na maioria das manhãs. Então o exército me informou que eu poria o pé na estrada, viagens para uma série de manobras e exercícios. Talvez seja a solução, pensei. Para me tirar da letargia. Ou pode ser a gota d'água. Primeiro me mandaram para os Estados Unidos. Sudoeste do país. Passei mais ou menos uma semana pairando sobre um lugar inóspito chamado Gilabende, onde as condições eram consideradas semelhantes às do Afeganistão. Tornei-me mais fluido com o Apache, mais letal com seus mísseis. Mais à vontade com a poeira. Explode um bocado de cactos. Gostaria de poder dizer que não foi divertido. Em seguida fui para Cornualha. Um lugar desolado chamado Bodmin Moor. Janeiro de 2012. Do calor incandescente ao frio congelante. Os pântanos são sempre frios em janeiro, mas cheguei no mesmo momento em que o lugar foi atingido por uma violenta tempestade de inverno. Dividi um alojamento com outros 20 soldados. Passamos os primeiros dias tentando nos aclimatar. Acordávamos às 5 da manhã, fazíamos o sangue fluir com uma corrida e vômito. Depois nos amontoávamos nas salas de aula para aprender sobre os mais recentes métodos que maus elementos tinham inventado para sequestrar pessoas. Muitos desses métodos seriam usados contra nós nos dias seguintes, enquanto tentávamos cumprir uma longa marcha pelo pântano gélido. O exercício era chamado de fuga e evasão, e era um dos últimos obstáculos para as equipes de tripulantes e pilotos antes de partir em missão de combate. Caminhões nos levaram a um local isolado, onde recebemos algumas lições de campo, aprendemos algumas técnicas de sobrevivência. Capturamos uma galinha, matamos, depenamos, comemos. Depois começou a chover. Ficamos instantaneamente encharcados. Nossos superiores pareciam estar se divertindo. Eles me pegaram e me botaram, com outros dois colegas, dentro de um caminhão, e nos levaram para um lugar ainda mais remoto. Saiam! Apertamos os olhos para ver o terreno, o céu. Sério? Aqui? Começou a cair uma chuva mais fria e mais pesada. Aos berros, os instrutores mandaram a gente imaginar que nosso helicóptero acabará de fazer um pouso forçado atrás das linhas inimigas. E nossa única esperança de sobrevivência era ir a pé de uma extremidade da charneca à outra, uma distância de 16 quilômetros. Tínhamos recebido uma metanarrativa, da qual agora fomos lembrados. Éramos um exército cristão, lutando contra uma milícia simpática aos muçulmanos. Nossa missão? Fugir do inimigo, escapar do terreno proibido. Mandem ver. O caminhão se afastou rugindo. Ensopados, enregelados, olhamos em volta, nos entreolhamos. Bem, que merda! Tínhamos um mapa e uma bússola, e cada um de nós carregava um saco de dormir, parecido com uma meia impermeável comprida. Qual caminho? Por ali? Tá legal. Bodmin era um ermo supostamente desabitado, mas aqui e ali víamos casas de fazenda ao longe. Janelas iluminadas, espirais de fumaça saindo das chaminés de tijolos. Sentimos o ardente desejo de bater em alguma porta. Nos bons e velhos tempos, as pessoas ajudavam os soldados em exercício, mas agora as coisas eram diferentes. Os moradores tinham sido repreendidos muitas vezes pelo exército e sabiam que não deviam abrir a porta para estranhos com sacos de dormir. Um dos homens do trio era meu amigo, Phil. Eu gostava de Phil, mas comecei a sentir algo parecido com um amor sem limites pelo outro soldado, porque ele nos contou que já havia visitado Bodmin Moor para fazer trilhas no verão, e sabia onde estávamos. E mais, sabia como nos tirar dali. Ele foi na frente, nós dois seguindo atrás, feito crianças, na escuridão até o dia seguinte. Ao amanhecer, encontramos um bosque de abetos. A temperatura despencou, o aguaceiro ficou ainda mais forte. Desistimos da ideia de deitar em nossos solitários sacos de dormir e nos enrodilhamos juntos, de conchinha, na verdade, todos tentando se enfiar no meio, onde era mais quente. Como eu conhecia Phil, ficar de conchinha com ele me pareceu menos esquisito, e ao mesmo tempo, muito mais. Mas o mesmo valia em relação a ficar de conchinha com o terceiro homem. Desculpe, essa é sua mão? Depois de algumas horas de uma coisa vagamente parecida com sono, nos separamos e nos pusemos de novo na longa marcha. O exercício exigia que parássemos em vários postos de controle. Em cada um, tínhamos que completar determinada tarefa. Conseguimos chegar a todos os postos e realizar todas as tarefas. No último, uma espécie de refúgio, fomos informados de que o exercício havia terminado. Na calada da noite. Tudo escuro como breu. O staff de supervisão apareceu e anunciou. Muito bem, caras. Vocês conseguiram. Quase desmaiei de pé. Fomos postos em um caminhão, e nos disseram que voltaríamos para a base. De repente, apareceu um grupo de homens com jaquetas camufladas e balaclavas pretas. Meu primeiro pensamento foi Lorde Montbaten sendo emboscado pelo ira, não sei porquê. Circunstâncias totalmente diferentes, mas talvez alguma memória residual de terrorismo entranhada no meu DNA. Houve explosões, tiros, caras invadindo o caminhão e ordenando aos berros que olhássemos para o chão. Cobriram nossos olhos com óculos de esquí de lentes escuras, amarraram nossas mãos e nos arrastaram para fora. Fomos empurrados para o que parecia um sistema de bunker subterrâneos. Piso molhado, paredes úmidas. Eco. Fomos levados de cômodo em cômodo. Ora arrancavam os sacos que cobriam nossa cabeça, ora colocavam de novo. Em alguns dos cômodos fomos bem tratados, em outros maltratados como lixo. Uma gangorra de emoções. No minuto nos ofereciam um copo d'água, no minuto seguinte nos punham de joelhos e nos diziam para manter as mãos acima da cabeça. Por 30 minutos. Uma hora. Uma posição de estresse depois da outra. Completamos 72 horas sem dormir. Muita coisa que fizeram conosco era ilegal pelas regras das convenções de Genebra, e essa era a questão. Em dado momento vendaram meus olhos e me transferiram para outro cômodo, onde pude sentir que não estava sozinho. Tive a sensação de que era fio lá comigo, mas talvez fosse o outro cara. Ou um cara de uma das outras equipes. Não ousei perguntar. Agora dava para ouvir vozes fracas em algum lugar acima ou abaixo, no interior do prédio. Depois um barulho estranho, como de água corrente. Eles estavam tentando nos confundir, nos desorientar. Eu estava morrendo de frio. Nunca tinha sentido tanto frio. Muito pior do que o polo norte. Com o frio veio a dormência, a sonolência. Voltei a ficar alerta quando nossos captores irromperam de súbito pela porta, aberta com violência. Arrancaram nossas vendas. Eu tinha razão, o fio estava lá. O outro cara também. Recebemos ordens de tirar a roupa. Eles apontaram para nosso corpo, nosso pau flácido. Continuaram falando sobre o quanto eram pequenos. Tive vontade de dizer. Vocês não sabem nem a metade da complicada situação desse meu apêndice. Eles nos interrogaram. Não lhes demos nenhuma informação. Em seguida nos levaram para cômodos separados, nos interrogaram um pouco mais. Recebi ordens de me ajoelhar. Dois homens entraram, gritaram comigo. Depois saíram. Tocava uma música tonal. Um violino sendo arranhado por alguma criança zangada de dois anos. O que é isso? Uma voz respondeu. Silêncio. Eu me convenci de que a música não era uma gravação, mas estava sendo tocada por uma criança de verdade, talvez também mantida em cativeiro. O que diabos aquele menino estava fazendo com o violino? E mais, o que eles estavam fazendo com o menino? Os homens voltaram. Agora trouxeram fio. Tinham vasculhado as redes sociais dele, estudaram sua vida e começaram a dizer coisas sobre sua família, sua namorada, o que o deixou apavorado. Era surpreendente a quantidade de coisas que sabiam. Como era possível que pessoas que ele não conhecia soubessem tanto? Abri um sorriso. Bem-vindo ao clube, amigo. Eu não estava levando a coisa a sério o suficiente. Um dos homens me agarrou ou me empurrou contra uma parede. Ele usava uma balaclava preta. Com o antebraço pressionou meu pescoço. Esmagou meus ombros contra o cimento. Ordenou que eu ficasse a um metro da parede, braços acima da cabeça, todos os dez dedos encostados na parede. Posição de estresse. Dois minutos. Dez minutos. Meus ombros começaram a se contrair. Eu não conseguia respirar. Entrou uma mulher. Seu rosto estava coberto por um shemag. Ela começou a repetir sem parar uma coisa que eu não entendia. Não conseguia acompanhar. Então me dei conta. Mamãe. Ela estava falando da minha mãe. Sua mãe estava grávida quando morreu, né? Do seu irmãozinho. Um bebê muçulmano. Fiz força para virar a cabeça, a fim de olhar para a mulher. Eu não disse nada, mas com meus olhos gritei com ela. Você está fazendo isto para o meu benefício? Ou seu? Este é o exercício? Ou você só está a fim de sentir uma emoção barata? Ela saiu. Um dos captores cuspiu na minha cara. Ouvimos o som de tiros. E um helicóptero. Fomos arrastados para um cômodo diferente. E alguém anunciou. Tá legal, é isso. Fim do exercício. Seguiu-se uma reunião de avaliação, durante a qual um dos instrutores ofereceu um pedido de desculpas meia boca sobre as coisas referentes à minha mãe. Difícil encontrar alguma coisa a seu respeito que você ficaria chocado que soubéssemos. Não respondi. Achamos que você precisava ser testado. Não respondi. Mas isso foi um pouco longe demais. Beleza. Mais tarde, soube que dois outros soldados participantes do exercício haviam enlouquecido. 46. Eu mal tinha me recuperado de Bodmin Moor quando recebi a convocação da vovó. Ela queria que eu fosse para o Caribe. Uma viagem de duas semanas para celebrar seus 60 anos no trono. Minha primeira turnê real oficial representando-a. Era estranho ser afastado assim tão de repente das minhas funções no exército, em um estalar de dedos, sobretudo tão perto da data da minha missão. Mas então percebi que não era nada estranho. Afinal de contas, ela era minha comandante. Março de 2012. Voei para Belize. No trajeto de carro do aeroporto até o local do meu primeiro evento, passei por estradas repletas de pessoas, todas acenando com cartazes e bandeiras. Na minha primeira parada e em todas as seguintes, fiz brindes com bebidas alcoólicas caseiras à vovó e a meus anfitriões. E tomei parte em muitas rodadas de uma dança local chamada punta. Também experimentei pela primeira vez a sopa de pé de vaca, que dava um coice mais potente do que o álcool caseiro. Numa das paradas eu disse à multidão, o Nukome Mekuigupati, que na língua criol significa, vamos lá, vamos festejar. A multidão foi a loucura. As pessoas aplaudiam e gritavam meu nome, mas muitas gritavam o nome da minha mãe. Em outra parada, uma senhora me abraçou e exclamou, o bebê de Diana, e desmaiou. Visitei uma cidade perdida chamada Chunantunish. Séculos atrás, uma próspera metrópole maia, um guia me disse. Subi um templo de pedra, eu castilho, primorosamente esculpido com hieróglifos, frisos, rostos. No topo, alguém disse que era o ponto mais alto de toda a nação. A vista era deslumbrante, mas não pude deixar de olhar para os meus pés. Abaixo de mim estavam os ossos de um incontável número de membros mortos da realeza maia. Uma abadia de Westminster Maia. Nas Bahamas fui recebido por ministros, músicos, jornalistas, atletas, padres. Participei de cultos religiosos, festivais de rua, um jantar de estado, bebi e brindei muitas vezes. Fui para Arbor Island em uma lancha que quebrou e começou a afundar. Assim que pulamos na água, chegou o barco da imprensa. Eu queria dizer, não, obrigado, nunca, mas era me juntar a eles ou ir a nado. Conheci Índia Riques, a filhada de papai, uma das damas de honra de mamãe. Ela me levou para passear ao longo da praia de Arbor Island. A areia era cor-de-rosa brilhante. Areia cor-de-rosa? Aquilo me deu a sensação de estar chapado. Não foi de todo desagradável. Ela me contou porque a areia era rosa, uma explicação científica que eu não entendi. Em algum momento visitei um estádio abarrotado de crianças. Elas viviam em extrema pobreza, enfrentavam agruras diárias e, no entanto, me saudaram com aplausos alegres e risos radiantes. Brincamos, dançamos, lutamos um pouco de boxe. Sempre amei crianças, mas senti uma conexão ainda mais forte com esse grupo porque acabará de me tornar padrinho, do filho de Marco, Jasper. Uma profunda honra. E um importante sinal, eu pensava, e assim esperava, da minha evolução como homem. No final da visita, as crianças das Bahamas se reuniram ao meu redor e me ofereceram um presente. Uma gigantesca coroa de prata e uma enorme capa vermelha. Uma delas disse, para sua majestade, vou entregar a ela. Na saída do estádio, abracei muitas das crianças. A bordo do avião, a caminho da parada seguinte, cheio de orgulho, pus na cabeça a coroa delas. Era do tamanho de uma cesta de Páscoa. E minha equipe se dissolveu em um ataque de riso histérico. Ficou parecendo um perfeito idiota, senhor. Pode ser. Mas vou usá-la na nossa próxima parada. Oh, senhor, não, senhor, por favor. Ainda não sei como me demoveram da ideia. Fui para Jamaica, fiz amizade com o primeiro-ministro, disputei uma corrida com o Usain Bolt. Ganhei, mas trapaceei. Dancei com uma mulher ao som de One Love de Bob Marley. Let's get together to fight this whole armagedion. One Love, 6. A cada parada parecia eu plantava uma árvore ou várias. Uma tradição da realeza, embora eu tenha adicionado um toque pessoal. Normalmente nessas cerimônias de plantio de árvores, quando a gente chega a árvore já está no solo e você apenas joga um pouco de terra cerimonial dentro do buraco. Eu insistia em plantá-las eu mesmo, cobrindo as raízes, regando com um pouco de água. As pessoas pareciam chocadas com essa quebra de protocolo. E tratavam como uma atitude radical. Eu lhes dizia, quero apenas ter certeza de que a árvore vai viver. 47. Quando voltei para casa, os elogios foram entusiásticos. Representei bem a coroa, de acordo com os cortesãos. Contei a vovó como havia sido o tour. Maravilhoso. Muito bem, ela disse. Eu queria comemorar, achei que merecia comemorar. Além disso, como a guerra estava muito próxima, a hora para comemorar era agora, ou talvez nunca. Festas, baladas, pubs. Naquela primavera eu saí muito e tentei não me importar com o fato de que aonde quer que eu fosse, sempre havia dois paparazzi presentes. Dois paparazzi de aparência lamentável, extremamente horríveis, Tvedo Odebi e Tvedo e Lloyd. Durante grande parte da minha vida adulta lidei com paparazzi à minha espera do lado de fora de lugares públicos. Às vezes uma multidão deles, outras vezes um punhado. Os rostos sempre variavam, e muitas vezes eu nem sequer conseguia vê-los. Mas, agora, o tempo todo eu vi essas duas caras, sempre claramente visíveis. Quando havia uma multidão, os dois estavam bem no meio. Quando não havia mais ninguém, estavam os dois lá sozinhos. Mas não eram apenas lugares públicos. Eu caminhava por uma rua lateral, que apenas segundos antes tinha decidido percorrer a pé, e eles soltavam de dentro de uma cabine telefônica ou saíam de debaixo de um carro estacionado. Eu deixava o apartamento de um amigo, convicto de que ninguém sabia da minha presença lá. E eles apareciam do nada na frente do prédio, no meio da rua. Além de estarem em todos os lugares, os dois eram implacáveis, muito mais agressivos que os outros paparazzi. Bloqueavam meu caminho, me perseguiam até minha viatura. Eles me impediam de entrar no carro, depois corriam no nosso encalço. Quem eram eles? Como conseguiam fazer aquilo? Eu não achava que tivessem qualquer tipo de sexto sentido ou percepção extrasensorial. Pelo contrário, minha impressão era de que somando os dois, não chegaria a formar um córtex frontal completo. Então, de que truque oculto estavam lançando mão? Tirando proveito de um rastreador invisível? Algum informante dentro da polícia? Eles viviam atrás de Willy também. Naquele ano meu irmão e eu conversamos muito sobre eles. Falávamos sobre sua aparência perturbadora, sua crueldade e idiotice complementares. Sua estratégia de não brincar em serviço e ir até as últimas consequências. Mas discutimos principalmente sua onipresença. Como é que eles sabem? Como é que eles sempre sabem? Willy não fazia ideia, mas estava determinado a descobrir. Billy, a rocha, também estava resoluto. Em várias ocasiões ele foi falar com a dupla Tvedo, Debbie e Tvedo e Lloyd, interrogou-os, encarou-os nos olhos. E conseguiu formar um julgamento sobre os dois. Ele relatou que o mais velho, Debbie, era gorducho, com cabelo preto cortado rente e um sorriso que fazia gelar o sangue. Lloyd, por outro lado, jamais sorria e raramente abria a boca para falar. Parecia ser uma espécie de aprendiz. De modo geral, se limitava a olhar fixamente. Qual era a jogada deles? Billy não sabia. Seguir-me por toda parte e me atormentar, enriquecer as minhas custas, isso não era suficiente para eles. Também faziam questão de esfregar na minha cara. Corriam ao meu lado, me provocavam, enquanto pressionavam os botões de suas câmeras, tirando duzentas fotos em dez segundos. Muitos paparazzi desejavam uma reação, uma briga. Mas o que Tvedo, Debbie e Tvedo e Lloyd pareciam querer era uma luta até a morte. Cego, eu fantasiava esmurrá-los. Mas aí respirava fundo e lembrava a mim mesmo. Não faça isso. É exatamente o que eles querem. Assim eles podem processar você e ficar famosos. Porque no fim, cheguei à conclusão de que esta era a jogada deles. Era disso que se tratava. Dois caras anônimos, achando que ser famoso devia ser uma coisa fabulosa, tentando se tornar famosos atacando e arruinando a vida de alguém famoso. Por que eles queriam ser conhecidos? Isso eu nunca entendi. Por que a fama é a liberdade suprema? Que piada! Alguns tipos de fama talvez proporcionem liberdade extra, eu imagino. Mas a fama da realeza era um cativeiro pomposo. A dupla Tvedo e não conseguia entender isso. Eram crianças incapazes de compreender qualquer sutileza. Na cosmologia simplória deles as coisas funcionavam nos seguintes termos. Você é da realeza. Então, esse é o preço que você paga por morar em um castelo. Às vezes eu tinha curiosidade de saber como seria se eu pudesse apenas conversar com Tvedo ou Debbie e Tvedo e Lloyd com calma. Explicar que eu não morava em um castelo. A minha avó morava em um castelo. E que na verdade eles levavam um estilo de vida muito mais abastado que o meu. Billy fez um mergulho profundo nas finanças dos dois caras, por isso eu sabia. Ambos os Tvedo e tinham várias casas e diversos carros de luxo, adquiridos com os rendimentos das fotografias que tiravam de mim e de minha família. E também tinham contas bancárias em paraísos fiscais como seus patrocinadores, os barões da mídia que os financiavam. Sobretudo Murdoch e o impossivelmente de quinceano Jonathan Arvortort, quarto visconde de Rottermeri. Foi nessa época que comecei a pensar que Murdoch era maligno. Não, apague isso. Comecei a saber que ele era maligno. Por experiência própria. Depois de ser acossado por capangas de alguém nas ruas de uma movimentada cidade moderna, você perde todas as dúvidas sobre a posição que o sujeito ocupa no grande contínuo moral. Durante toda a minha vida eu tinha ouvido piadas sobre a ligação entre o mau comportamento dos membros da realeza e seus séculos de endogamia. Mas foi então que entendi. A falta de diversidade genética não era nada comparada à violência psicológica que a imprensa prática. Casar com seu primo é muito menos arriscado do que se tornar uma fonte de lucro para Murdoch S.A. É claro que eu não concordava com a postura política de Murdoch, que estava à direita dos posicionamentos do Talibã. E não gostava do mal que ele fazia todos os dias a verdade, sua desenfreada profanação de fatos objetivos. Com efeito, não conseguia pensar em um único ser humano nos 300 mil anos de história da espécie que tivesse causado mais danos ao nosso senso coletivo de realidade. Mas em 2012 o que realmente me enojou e me assustou foi o tamanho do círculo cada vez maior de lacaios de Murdoch. Homens jovens, falidos e desesperados, dispostos a fazer o que fosse necessário para merecer um de seus sorrisos de Grinch. E no centro desse círculo estavam esses dois patéticos babacas, os Tvedo. Houve muitos confrontos horripilantes com Tvedo, Debbie e Tvedo e Lloyd, mas um se destaca. Festa de casamento de um amigo. Jardim Murado, totalmente isolado. Eu estava conversando com vários convidados, ouvindo o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas sopradas pelo vento. Em meio a esses sons suaves, no entanto, percebi um ligeiro clique. Eu me virei. Lá na sebe. Um olho. E uma lente vítrea. Em seguida, aquela cara rechonchuda. Depois, aquele ritual demoníaco. Tvedo, Debbie. 48. O bom de Tvedo, Debbie e Tvedo e Lloyd foi que eles me prepararam para a guerra. Eles me encheram de uma fúria asfixiante, sempre uma boa precursora para a batalha. Também me fizeram querer estar em qualquer lugar, menos na Inglaterra. Cadê a porcaria da convocação? Por favor, mandei minha convocação. E então, é claro, como geralmente acontece. Eu estava em um festival de música e minha prima me cutucou no ombro. Harry, está aí a minha amiga crescida. Ah, sim. Oi. O cenário não era ausprecioso. Muita gente, nenhuma privacidade. Além disso, eu ainda estava de coração partido e praticamente em coma depois de dois meses sem dormir. Por outro lado, a paisagem era linda, a música era boa, o clima estava ótimo. Havia faíscas. Poucos dias depois, saímos para jantar. Ela me contou da vida, da família, dos sonhos. Queria ser atriz. Tinha uma voz macia e era tímida. Atuação era a última profissão que eu imaginaria para ela. E foi isso que eu disse. Mas ela confessou que a fazia se sentir viva. Livre. Do jeito como ela falava, parecia ser como voar. Semanas mais tarde, ao fim de outro encontro, dei carona a ela. Eu vou ficar perto da Kings Road. Paramos na frente de uma casa ampla em uma rua bem cuidada. Você mora aqui? Essa é a sua casa? Não. Ela explicou que estava hospedada na casa da tia por alguns dias. Eu a acompanhei até a porta. Ela não me convidou para entrar. Eu não esperava que convidasse, não queria que convidasse. Vai devagar, pensei. Aproximei-me para dar um beijo, mas errei a mira. Consegui acertar um cacto a 5 quilômetros de distância com um míssil Elfiri, mas não era capaz de achar os lábios dela. Ela virou, tentei outra vez na volta e conseguimos roçar os lábios. A falta de jeito foi tanta que doeu. Na manhã seguinte, liguei para minha prima. Desanimado, contei que o encontro tinha corrido bem, mas o final tinha deixado a desejar. Ela não discordou. Já tinha falado com Crescida. Suspirou. Foi desastrado. Mas então veio a boa notícia. Crescida estava disposta a tentar de novo. Fomos jantar outra vez alguns dias depois. Por ironia do destino, a garota com quem ela dividia um apartamento estava namorando um amigo meu de longa data, o Charlie, irmão do meu finado amigo Eners. Brinquei. É óbvio que isso era para ser. Nós quatro vamos nos divertir à beça. Mas não era totalmente brincadeira. Tentamos outro beijo. Não foi tão desastrado. Eu tinha esperanças. Para o nosso próximo encontro, ela e a amiga chamaram a mim e ao Charlie para jantar na casa delas. Bebidas risadas. Antes que eu me desse conta do que estava acontecendo, já tínhamos nos tornado um casal. Infelizmente, no entanto, eu só podia ver Cres nos fins de semana. Estava mais ocupado do que nunca em meio aos últimos preparativos para a missão. E então recebi minha convocação oficial, a data da minha partida, e o relógio começou a tic-taquear bem alto. Pela segunda vez na vida, eu precisava dizer a uma garota que tinha acabado de conhecer que em breve iria para a guerra. Eu espero. Ela declarou. Mas não vou esperar para sempre. Acrescentou em seguida. Vai saber o que pode acontecer. As. Sim. Vai saber. É mais fácil dizer a mim mesma e aos outros que nós não estamos juntos. É. Imagino que seja mais fácil. Mas quando você voltar. Quando. Ela disse quando. Não se. Fiquei contente. Algumas pessoas diziam-se. 49. Meus amigos chegaram para mim e me lembraram do plano. O plano. Você sabe, Spike. O plano. Ah, sim. O plano. Já tínhamos falado daquilo meses antes. Mas agora eu não tinha certeza. Eles faziam pressão. Você vai à guerra. Vai ficar cara a cara com a morte. Sim, valeu por lembrar. Você tem o dever de viver. Agora. Aproveitar o dia. Aproveitar o... Carpe diem. Ok. O quê? Carpe diem. Aproveitar o dia. Ah, então são duas formas de dizer a mesma coisa. Vegas, Spike. Lembra? O plano. Sim, sim, o plano. Mas me parece arriscado. Aproveitar o... Dia. Entendi. Eu tinha tido uma experiência pouco antes que me levará a pensar que eles não estavam completamente enganados, que Carpe diem não eram palavras vazias. Ao jogar polo no Brasil naquela primavera para angariar fundos para centibale, eu tinha visto um jogador sofrer uma queda dura do cavalo. Quando o menino tinha visto meu pai sofrer aquela mesma queda, o cavalo desmoronando, o chão ao mesmo tempo batendo nele e o engolindo. Eu me lembro de ter pensado. Por que o papai está roncando? E então alguém berrou. Ele engoliu a língua. O jogador que pensou rápido saltou do cavalo e salvou a vida dele. Relembrando esse momento, inconscientemente agi da mesma forma. Saltei do cavalo, corri até o cara e puxei sua língua para fora. O homem tossiu voltou a respirar. Tenho quase certeza de que fez um cheque vultuoso para centibale naquela tarde. Mas igualmente valiosa foi a lição. Carpe seus jeans enquanto é tempo. Portanto, disse aos meus amigos. Ok. Vegas. Vamos lá. Um ano antes, após os treinamentos em Gillabend, eu e meus amigos alugaramos Arleys, fomos de moto de Fênix a Vegas, e a imprensa nem ficará sabendo. Então agora, depois de um fim de semana de despedida de crescida, fui para Nevada para repetir a experiência. Nos hospedamos até no mesmo hotel, e todos dividimos as despesas da mesma suíte. Ela tinha dois andares, interligados por uma escada suntuosa de mármore branco, por onde parecia que Elvis e Wayne Newton desceriam de braços dados. Mas ninguém precisava usar a escada porque a suíte também tinha elevador e mesa de bilhar. A melhor parte era a sala de estar, seis janelões com vista para a strip e de frente para os janelões, um sofá baixo em L de onde se podia olhar a rua, ou as montanhas ao longe, ou a TV de plasma acoplada à parede. Quanto à opulência. Já entrei em alguns palácios na vida, mas aquela suíte é que era suntuosa. Na primeira noite, ou na segunda, tudo é um borrão neon, um pediu comida, outro pediu coquetéis. E todos sentamos e tivemos uma conversa barulhenta para nos inteirarmos da vida uns dos outros. O que tinha acontecido com todo mundo desde a nossa última viagem a Las Vegas? Então, Tenente Gales, ansioso para voltar para a guerra? Eu estou, estou mesmo. Todo mundo ficou espantado. Jantamos em uma churrascaria e comemos feito reis. Contrafilé, três tipos de massa, um ótimo vinho tinto. Depois fomos a um cassino, jogamos 21 em roleta, perdemos. Cansado, pedi licença e voltei para a suíte. Sim, pensei, suspirando, ao me enfiar debaixo das cobertas, sou esse cara que vai para a cama cedo e pede para as pessoas não fazerem barulho demais. Na manhã seguinte, pedimos o café da manhã e blanimares. Fomos todos para a piscina. Era temporada de festas na piscina em Vegas, então uma enorme agitação estava acontecendo. Compramos 50 bolas de praia e as distribuímos para quebrar o gelo. Éramos nervos a esse ponto. E carentes. Ou melhor, meus amigos eram. Eu não queria fazer novas amizades. Tinha namorada e queria continuar tendo. Mandei várias mensagens para ela da piscina, para tranquilizá-la. Mas as pessoas não paravam de me dar bebidas. E quando o sol se pôs atrás das montanhas, eu estava péssimo e cheio de ideias. Precisava de alguma coisa para marcar aquela viagem e resolvi. Alguma coisa que simbolizasse minha sensação de liberdade. Minha sensação de carpe diem. Por exemplo, uma tatuagem? É, é isso aí. Quem sabe no ombro? Não, visível demais. Na lombar? Não, é muito, sugestivo. Talvez no pé? É, na sola do pé. Onde a pele já tinha descascado. Camadas e mais camadas de simbolismo. Pois bem, como seria a tatuagem? Pensei muito. O que é importante para mim? O que é sagrado? É claro, Botsuana. Eu tinha visto um estúdio de tatuagem naquele mesmo quarteirão. Torci para que tivessem um bom Atlas com um mapa nítido de Botsuana. Fui atrás de Billy, a rocha, para avisar aonde iríamos. Ele sorriu. Mas de jeito nenhum. Meus amigos o apoiaram. Você não vai fazer isso. Na verdade, eles juraram que me impediriam fisicamente. Eu não faria tatuagem nenhuma, eles afirmaram, não com eles de olho em mim. Muito menos uma tatuagem de Botsuana no pé. Prometerem me segurar, me nocautear, fazer qualquer coisa. Tatuagem é permanente, Spike. É para sempre. Os argumentos e as ameaças deles são uma das últimas lembranças claras que tenho daquela noite. Desisti. A tatuagem poderia ficar para o dia seguinte. Acabou que fomos em bando a uma boate, onde me encolhi num canto, em um banquinho de couro, e fiquei olhando uma procissão de mulheres indo e vindo, batendo papo com os meus amigos. Falei com uma ou duas e as incentivei a se concentrarem nos meus amigos. Mas de modo geral, fiquei olhando para o nada e pensando no fato de ter sido obrigado a renunciar à tatuagem dos meus sonhos. Por volta das duas da madrugada, voltamos à nossa suíte. Meus amigos convidaram quatro ou cinco mulheres que trabalhavam no hotel para nos acompanhar, além de duas mulheres que tinham conhecido nas mesas de 21. Alguém foi logo sugerindo que jogássemos bilhar, e a ideia pareceu divertida. Arrumei as bolas e comecei a jogar bola a oito com meus guarda-costas. Então percebi que as meninas do 21 nos rodeavam. Tinham um ar suspeito. Mas quando perguntaram se podiam jogar, não quis ser rude. Todo mundo se revezava e ninguém era muito bom. Sugeri que tornássemos o jogo mais arriscado. Que tal um jogo de bilhar com strip? Aplausos entusiasmados. Dez minutos depois, eu era o maior perdedor, reduzido às minhas cuecas. Em seguida, perdi até elas. Achava que era só uma brincadeira inofensiva, boba. Até o dia seguinte. Parado em frente ao hotel, sob o sol ofuscante do deserto, virei e vi um dos meus amigos olhando para o telefone boquiaberto. Ele me disse, Spike, uma daquelas garotas do 21 tirou fotos às escondidas, e as vendeu. Spike, você está em tudo quanto é canto, amigo. O que estava em tudo quanto era canto, especificamente, era a minha bunda. Estava nu aos olhos do mundo, aproveitando o meu dia, hein? Billy, a rocha, agora olhando fixo para o celular, repetia, isso não é nada bom, H. Ele sabia que seria uma complicação para mim. Mas também sabia que não seria nada divertido para ele e os outros guarda-costas. Poderiam perder o emprego por conta da situação. Eu me recriminei. Como pude deixar aquilo acontecer? Como pude ser tão burro? Por que confiava nas pessoas? Tinha acreditado que estranhos teriam boa vontade, que aquelas garotas suspeitas teriam um mínimo de decência, e agora pagaria o preço para sempre. As fotos não desapareceriam nunca mais. Eram permanentes. Fariam uma tatuagem de Botsuana no pé parecer uma mancha em tinta nanquim. Às vezes eu tinha dificuldade de respirar direito por causa do sentimento de culpa e vergonha. Enquanto isso, os jornais ingleses já tinham começado a me esfolar vivo. A volta do Harry festeiro. O príncipe lerdo volta ao trono. Pensei em Cris lendo as matérias. Pensei nos meus superiores no exército. Quem me daria o pé na bunda primeiro? Enquanto esperava para descobrir, fugi para a Escócia, me encontrei com a minha família em Balmoral. Era a gosto e todo mundo estava lá. Sim, pensei, sim, a única coisa que falta nesse pesadelo kafkiano é Balmoral. Com todas as lembranças complicadas que o lugar me traz e o aniversário iminente da morte da mamãe daqui a alguns dias. Pouco depois da minha chegada, encontrei meu pai em Birkal, ali perto. Para minha surpresa e alívio, ele foi delicado. Estava até meio perplexo. Sentia por mim, disse, já tinha estado no meu lugar. Apesar de nunca ter ficado nu nas capas de jornais. Não era verdade. Quando eu tinha uns oito anos, um jornal alemão havia publicado fotos dele nu, tiradas com uma teleobjetiva quando ele estava de férias na França. Mas tanto ele como eu tínhamos nos esquecido dessas fotos. Ele sem dúvida tinha se sentido nu aos olhos do mundo inúmeras vezes. E esse era outro ponto que tínhamos em comum. Sentamos à janela e passamos muito tempo conversando sobre aquela nossa existência esquisita enquanto observávamos os esquilos vermelhos de Birkal saltitarem pelo gramado. Carpe diem, esquilos. 50. Meus superiores no exército, assim como papai, ficaram desconcertados. Não ligavam se eu jogava bilhar na privacidade do meu quarto de hotel, nu ou vestido. Meu status continuava o mesmo, declararam. Estava tudo pronto. Meus companheiros de armas também me apoiaram. Homens e mulheres de farda do mundo inteiro posaram nus, ou quase nus, cobrindo os genitais com capacetes, armas, caps. E postaram as fotos na internet em solidariedade ao príncipe Harry. Quanto à cresce, após ouvir minha explicação minuciosa e envergonhada, ela chegou à mesma conclusão. Eu tinha sido bobo, não devasso. Pedi desculpas por constrangê-la. O melhor de tudo foi que nenhum dos meus guarda-costas foi demitido nem sequer punido, principalmente porque guardei segredo quanto ao fato de que estavam comigo naquele momento. Mas sempre antenados ao sentimento popular, os jornais britânicos continuaram a me criticar e espumar como se eu tivesse cometido um crime capital. Era uma boa hora para cair fora. Setembro de 2012. O mesmo voo eterno, mas dessa vez eu não era um passageiro clandestino. Dessa vez não tinha compartimento oculto, não tinha cama secreta. Dessa vez pude sentar ao lado dos outros soldados, me sentir parte da equipe. Quando aterrissamos em Camp Bastion, no entanto, me dei conta de que eu não era um dos caras. Alguns estavam tensos, a gola mais justa, o pomo de Adão Maior. Eu me lembrava dessa sensação, mas me sentia como se estivesse chegando em casa. Depois de mais de quatro anos, e apesar de tudo, eu finalmente estava de volta. Como capitão, eu havia sido promovido desde a minha primeira missão. Agora minhas acomodações eram melhores. Na verdade, em comparação com minha missão anterior, eram dignas de Vegas. Pilotos eram tratados como e a palavra era inevitável. Todo mundo ousava reis. Camas macias, quartos limpos. Além do mais, os quartos eram quartos de verdade, não trincheiras ou barracas. Tinham até ar-condicionado. Ganhamos uma semana para nos ambientarmos em Bastion e nos recuperarmos do jet lag. Os outros moradores de Bastion colaboravam, ficavam contentes em nos mostrar como as coisas funcionavam. Capitão Gales, é aqui que ficam as latrinas. Capitão Gales, é aqui que você consegue pizza quente. Meio que parecia uma temporada de férias, até que na véspera do meu aniversário de 28 anos, eu estava sentado no meu quarto, organizando meus pertences. E as sirenes dispararam. Abri a porta, dei uma espiada. Todas as outras portas do corredor se abriram. Outras cabeças se espicharam para fora. Meus dois guarda-costas vieram correndo. Ao contrário do que aconteceu na minha missão anterior, dessa vez eu tinha guarda-costas, principalmente porque havia acomodações decentes para eles. E porque podiam se misturar, eu estava vivendo com milhares de pessoas. Um disse, estamos sob ataque. Ouvimos explosões ao longe, perto do hangar dos aviões. Comecei a correr para o meu Apache, mas meus guarda-costas me impediram. Perigoso demais. Ouvimos os berros lá fora. Se preparem. Se preparem. Todos vestimos coletes à prova de balas e ficamos na porta aguardando instruções. Enquanto verificava meu colete e meu capacete pela segunda vez, um dos guarda-costas não parava de falar. Eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia. Eu falei para todo mundo, mas ninguém quis me dar ouvidos. Cala a boca, eles me disseram, mas eu falei, eu falei, o Harry vai se machucar. Vai se fuder, eles me disseram, e agora aqui estamos. Ele era escocês, tinha um sotaque carregado, e soava feito Sean Connery, o que era cativante em situações normais. Mas agora parecia que o Sean Connery estava sofrendo um ataque de pânico. Interrompi sua longa história de Cassandra menosprezada e disse para ele ficar quieto. Eu me sentia nu. Estava com a minha 9 milímetros, mas minha SA-80 estava guardada. Tinha meus guarda-costas, mas precisava do meu Apache. Era o único lugar onde me sentiria seguro, e útil precisava abrir fogo contra nossos atacantes, fossem eles quem fossem. Mais explosões, explosões mais barulhentas. As janelas tremeram. Vimos chamas. E ouvimos sirenes. Helicópteros cobra-americanos passavam fazendo barulho e o prédio inteiro estremeceu. Os cobras disparavam. Um rugido incrível encheu o ambiente. Todos sentimos medo e adrenalina. Mas nós, pilotos de Apache, éramos os mais agitados, ávidos por nossas cabines de comando. Alguém me lembrou que Bastion tinha mais ou menos o tamanho de Hidden. Como chegaríamos aos nossos helicópteros sem um mapa debaixo de fogo? Foi então que ouvimos o sinal de fim de perigo. As serenes pararam. O ruído dos rotores sumiu. Bastion estava seguro outra vez. Mas a que preço? Soubemos então. Dois soldados americanos tinham sido mortos. Dezessete soldados britânicos e americanos estavam feridos. Ao longo desse do dia seguinte, fomos entendendo o que tinha acontecido. Combatentes talibãs tinham conseguido uniformes americanos, feito um buraco na cerca e entrado. Fizeram um buraco na cerca? É. Por quê? Em suma, eu, estavam procurando o príncipe Harry, eles disseram. Os talibãs chegaram a soltar uma declaração. O príncipe Harry é nosso alvo. E a data do ataque também tinha sido escolhida a dedo. Tinham se programado, eles proclamavam para que coincidisse com o meu aniversário. Não sabia se acreditava. Não queria acreditar. Mas uma coisa era indiscutível. Os talibãs haviam descoberto minha presença na base e os mínimos detalhes do meu serviço, por meio da cobertura ininterrupta que a imprensa britânica fizera daquela semana. 51. Depois do ataque, houve um papo de me retirarem do campo de batalha. De novo. Eu não aguentava nem pensar nessa ideia. Era horrível demais para cogitar. Para tirar minha cabeça dessa possibilidade, mergulhei no trabalho, entrei no ritmo da missão. Meu cronograma, graças a Deus, era bastante rigoroso. Dois dias de operações planejadas, três dias de altíssima prontidão. Em outras palavras, ficar sentado numa barraca esperando que me chamassem. A barranca da altíssima prontidão tinha o visual e o ar de um quarto estudantil de universidade. O coleguismo, o tédio, a bagunça. Havia alguns sofás de couro rasgado, uma bandeira grande do Reino Unido na parede. Petiscos espalhados por todos os lados. Passávamos o tempo jogando FIFA, tomando galões de café, folheando revistas masculinas. Loaded era bem popular. Mas então o alarme disparava e meus dias de estudante, junto com todas as outras épocas da minha vida, pareciam ficar a milhões de quilômetros de distância. Um dos caras disse que éramos bombeiros de luxo. Não estava errado. Nunca dormíamos um sono pesado. Nunca relaxávamos totalmente, estávamos sempre de prontidão. Podíamos estar tomando uma xícara de chá, um sorvete, estar chorando por uma menina, batendo papo sobre futebol. Mas nossos sentidos estavam sempre aguçados e nossos músculos sempre tensos, à espera do alarme. O alarme era um telefone. Vermelho, simples, sem botões, sem teclado, só a base e o fone. A campainha era antiga, tipicamente britânica. Trim. O som era vagamente familiar. No começo não conseguia situá-lo. Por fim, entendi. Era exatamente como o do telefone da vovó em Sandringal na mesa grande, na enorme sala de estar onde atendia telefonemas entre uma partida e outra de bride. Havia sempre quatro pessoas dentro da barraca de altíssima prontidão. Duas tripulações de dois homens, um piloto e um atirador. Eu era o atirador e meu piloto era Dave, alto, esguio, com o corpo de um maratonista de longa distância. O que ele era mesmo? Tinha cabelo preto curtinho e um bronzeado épico de deserto. Também tinha um senso de humor muitíssimo enigmático. Eu me perguntava várias vezes por dia, Dave está falando sério? Está sendo sarcástico? Nunca sabia dizer. Vou levar um tempo para entender esse cara, eu pensava. Mas nunca entendi. Ao ouvir o aparelho vermelho tocar. Três de nós largavam tudo e corriam em direção ao Apache enquanto o quarto atendia ao telefone e recebia os detalhes da operação de uma voz que vinha do outro lado da linha. Era uma Medevac? Evacuação médica. Uma TIC. Tropas em contato. Caso fosse a última, a que distância estavam as tropas? Em quanto tempo conseguiríamos chegar até elas? Já dentro do Apache, acionávamos o ar-condicionado, vestíamos os equipamentos e o colete à prova de balas. Eu ligava um dos quatro rádios, ouvia mais detalhes sobre a missão, botava as coordenadas de GPS no computador de bordo. Na primeira vez em que a pessoa liga o Apache, ela leva uma hora para fazer todas as conferências pré-voo, se não mais. Depois de algumas semanas em Bastion, Dave e eu chegamos a seis minutos. E ainda parecia uma eternidade. Estávamos sempre pesados. Com combustível até o talo, com uma série inteira de mísseis, além de cartuchos de 30 milímetros que transformariam um prédio de cimento em um queijo suíço. Dava para sentir todas essas coisas nos puxando para baixo, nos prendendo à Terra. Na minha primeiríssima missão, uma TIC, me ressenti daquela sensação, o contraste entre a nossa urgência e a gravidade da Terra. Eu me lembro de passar rente aos muros de sacos de areia de Bastion, sem estremecer, sem pensar duas vezes. Tínhamos um trabalho a fazer, vidas a salvar. Então, segundos depois, uma luz de alerta na cabine de comando começou a piscar. Problema motor. Ou seja, terra. Agora. Que merda. Teríamos que pousar em território Talibã. Comecei a pensar em Bode Mimor. Então pensei, E se a gente ignorar o aviso? Não, Dave já estava voltando a Bastion. Ele era o piloto mais experiente. Já tinha feito três missões, sabia tudo sobre aqueles avisos. Alguns poderiam ser ignorados. Eles piscavam o tempo todo e a pessoa puxava os fusíveis para que calassem a boca, mas não aquele. Eu me senti enganado. Queria ir, ir, ir. Estava disposto a correr o risco de cair, de ser levado como prisioneiro, qualquer coisa. Não cabe a nós questionar como o bisavô de Flea tinha dito, ou Tenison. Tanto faz. A questão era, tínhamos que tentar outra vez. 52. Nunca me conformei com a rapidez do Apache. Em geral, sobrevoávamos o alvo na velocidade civilizada de 70 nós. Mas não raro, correndo até a área do alvo, acelerávamos a aeronave, a fazíamos chegar aos 145. E como nossa altitude era baixa, parecíamos estar três vezes mais rápidos. Que privilégio, eu pensava, sentir a crueza dessa potência, e colocá-la para funcionar para nós. Voar muito baixo era um procedimento padrão. Era mais difícil que os combatentes talibãs vissem nossa aproximação. Infelizmente facilitava que as crianças locais jogassem pedras em nós. O que elas sempre faziam. Crianças atirando pedras eram praticamente a única coisa que os talibãs tinham em termos de poderio antiaéreo, afora os poucos mísseis russos Terra-Ar. O problema não era escapar dos talibãs, mas encontrá-los. Nos quatro anos desde meu último serviço, tinham aprimorado bastante suas fugas. Os seres humanos já são adaptáveis, mas na guerra são mais ainda. Os talibãs haviam calculado exatamente quantos minutos tinham do primeiro contato com as nossas tropas até a cavalaria surgir no horizonte. E seus relógios internos eram muito bem calibrados. Atiravam no máximo de caras que era possível e saíam correndo. Também tinham melhorado na hora de se esconder. Não tinham dificuldade nenhuma de desaparecer em um povoado, de se misturar à população civil ou evaporar em sua rede de túneis. Eles não fugiam, era uma coisa muito mais difusa, mais mística. Não desistíamos fácil das buscas. Pairávamos, circulávamos, íamos e voltávamos, às vezes por duas horas. O combustível do Apache durava duas horas. Vez ou outra, depois dessas duas horas, ainda não estávamos dispostos a desistir. Então reabastecíamos. Um dia reabastecemos três vezes, passando um total de oito horas no ar. Quando enfim voltamos à base, a situação estava calamitosa. Eu tinha acabado com todos os sacos para xixi. 53. Fui o primeiro no meu esquadrão a puxar o gatilho em combate. Eu me lembro dessa noite tão bem quanto qualquer outra da minha vida. Estávamos na barraca de altíssima prontidão, o telefone vermelho tocou. Todos corremos para a aeronave. Dave e eu fizemos as verificações pré-voas expressas, colhi os detalhes da missão. Um dos postos de controle mais próximos de Bastion estava sob o fogo de armas leves. Precisávamos chegar lá o mais rápido possível e descobrir de onde vinham os tiros. Decolamos, passamos rente ao muro, entramos na vertical, subimos 460 metros. Instantes depois vi o alvo com meu binóculo de visão noturna. Ali, oito pontos foram ativos a oito quilômetros de distância. Manchas térmicas que deixavam o local onde tinha sido o contato. Dave disse, só podem ser eles. É, não tem nenhuma tropa amiga patrulhando aqui. Ainda mais a esta hora. Vamos garantir. Confirmar que não tem nenhuma patrulha além do muro. Liguei para o J-TAC. Confirmado, não havia patrulha. Sobrevoamos os oito pontos. Eles se pediram logo em dois grupos de quatro. Com o espaçamento regular, aos poucos percorriam uma trilha. Aquela era a nossa tática de patrulha. Estariam nos imitando? Depois montaram em ciclomotores, alguns em pares, outros individualmente. Avisei ao controle que enxergávamos todos os oito alvos. Pedi autorização, permissão para disparar. A permissão era necessária antes da ação sempre, a não ser em caso de legítima defesa ou de risco iminente. Debaixo do meu assento havia um canhão de 30 milímetros, além de dois Elfires, 50 quilos de mísseis dirigidos que poderiam ser munidos de diferentes tipos de ogivas. Uma das quais era excelente para eliminar alvos de grande interesse. Além dos Elfires, tínhamos alguns foguetes não guiados ar solo, que no nosso Apache eram do tipo flechete. Para disparar o flechete era preciso inclinar o helicóptero em um ângulo preciso. Só então os projéteis saíam voando feito uma nuvem de dardos. Era isso que os flechetes eram, na verdade, uma explosão letal de 80 dardos de 13 centímetros de tunstênio. Eu me lembrei de ter ouvido em Garcir que nossas tropas tiveram que catar os pedaços dos talibãs das árvores depois do impacto direto de um flechete. Dave e eu estávamos prontos para disparar aqueles flechetes, mas ainda não tínhamos recebido permissão. Esperamos. E esperamos mais um pouco. E vimos os talibãs correrem em direções diferentes. Eu disse a Dave, se eu descobrir que um desses caras feriu ou matou um dos nossos depois de deixarmos eles escaparem. Acompanhamos duas motos, seguimos ambas por uma estrada sinuosa. Elas se separaram. Escolhemos uma, fomos atrás dela. Por fim, o controle nos deu um retorno. As pessoas que vocês estão seguindo. Qual é o status delas? Balancei a cabeça e pensei. A maioria escapou porque vocês demoraram demais. Eu disse. Eles se dividiram e estamos só com uma moto. Permissão para disparar. Dave falou para usarmos o Elfiri. Usá-lo me deixava nervoso, no entanto, preferi usar o canhão de 30 milímetros. Foi um erro. Acertei a moto. Um homem foi abatido, supostamente morto, mas o outro saltou e correu para dentro de um prédio. Demos voltas, chamamos as tropas terrestres. Você tinha razão, eu disse a Dave. Devia ter usado o Elfiri. Não esquenta, ele disse. Foi sua primeira vez. Muito depois de voltarmos à base. Já tinha entrado em combate, já tinha matado, mas esse havia sido o meu contato mais direto com o inimigo em toda a minha vida. As outras lutas me pareciam mais impessoais. Essa tinha sido olhos no alvo, dedo no gatilho, abrir fogo. Fiquei pensando em como me sentia. Traumatizado? Não. Triste? Não. Surpreso? Não. Preparado em todos os sentidos. Cumprindo minha função. Eu me perguntei se estaria calejado, talvez dessensibilizado. Me perguntei se minha falta de reação não estaria ligada a uma ambivalência de longa data acerca da morte. Achava que não. Era mesmo uma questão matemática simples. Aquelas eram pessoas ruins fazendo coisas ruins com os nossos homens. Fazendo coisas ruins ao mundo. Se aquele cara que eu tinha acabado de eliminar do campo de batalha ainda não tivesse matado soldados britânicos, em breve mataria. Eliminá-lo era salvar vidas britânicas, poupar famílias britânicas. Eliminá-lo significava menos jovens homens e mulheres desenfaixados que nem múmias e despachados para casa em leitos hospitalares. Como os garotos do meu avião quatro anos antes, ou os homens e mulheres feridos que eu tinha visitado em Selioque e em outros hospitais. Ou a equipe valente com quem eu tinha marchado até o Polo Norte. Portanto, minha principal reflexão naquele dia, minha única reflexão, foi de que eu gostaria que o controle tivesse nos respondido antes. Tivesse nos dado permissão para abrir fogo antes, para acertarmos os outros sete. E no entanto, e no entanto. Muito depois, falando do assunto com um amigo, ele me perguntou. Contou para sua sensação o fato de que os assassinos estavam de moto? O veículo preferido dos paparazzi mundo afora? Eu poderia dizer sinceramente que enquanto perseguia um bando de motos? Nenhuma partícula sequer de mim pensava nos bandos de motos que tinham perseguido uma Mercedes em um túnel de Paris? Ou nos bandos de motos que já tinham me perseguido milhares de vezes? Eu não soube dizer. 54. Um dos nossos drones vinha observando o treinamento dos combatentes talibãs. Ao contrário do que normalmente se supunha, o talibã tinha bons equipamentos. Não à altura dos nossos, mas bons eficazes, quando usados da forma correta. Então volta e meia precisavam atualizar seus soldados. Faziam cursos frequentes no deserto, com os instrutores demonstrando como usar os mais novos apetrechos vindos da Rússia e do Irã. Era o que a aula captada pelos drones parecia ser. Uma aula de tiro. O telefone vermelho tocou. Largamos as canecas de café e os controles do Playstation. Corremos para os apaches. Voamos rumo ao norte a uma boa velocidade, a oito metros de altitude. A noite começava a cair. Os controladores nos mandaram guardar distância a cerca de oito quilômetros. No Lusco Fusco mal víamos o alvo. Apenas sombras se movimentando. Bicicletas encostadas em uma parede. Aguardem, nos disseram. Demos voltas e mais voltas. Aguardem. Respirações ofegantes. Veio o sinal. A aula de tiro acabou. Pronto. Vai, vai, vai. O instrutor, alvo mais valioso, estava de moto, com um dos alunos na garupa. Cugimos na direção deles, registramos seu deslocamento a 40 quilômetros por hora, com um deles segurando uma metralhadora PKM com o cano ainda quente. Fiquei com o polegar em cima do cursor, de olho na tela, e esperei. Aí, puxei um gatilho para apontar o laser e outro para disparar o míssil. O controle que eu tinha disparado era extremamente parecido com o controle de Playstation que eu estava usando pouco antes. O míssil passou pertinho do pneu da moto. Foi um tiro exemplar. Exatamente onde tinham me ensinado a mirar. Um pouco acima e poderia atirá-lo em cima da cabeça dele. Um pouco abaixo e só acertaria a terra e areia. No alvo. Em seguida usei a 30 milímetros. Onde antes estava moto havia agora uma nuvem de fumaça e chamas. Muito bem, disse Dave. Voltamos ao acampamento, avaliamos o vídeo. Tiro perfeito. Jogamos mais Playstation. Fomos dormir cedo. 55. É difícil ser preciso usando Elphires. Apaches voam a uma velocidade tão gigantesca que fica complicado ter uma mira firme. Complicado para algumas pessoas, pelo menos. Eu desenvolvi uma precisão infinitesimal, como se estivesse jogando dardos em um pub. Meus alvos também se movimentavam com rapidez. A moto mais veloz que acertei estava a 50 quilômetros por hora. O motorista, um comandante talibã que vinha pedindo que abrissem fogo contra nossas tropas o dia inteiro, estava cocorado sobre o guidão, olhando para trás enquanto o perseguíamos. De propósito, corria no meio de povoados, usando civis para se proteger. Velhos e crianças eram apenas acessórios para ele. Nossas janelas de oportunidade eram aqueles períodos de um minuto em que ele estava entre um povoado e outro. Eu me lembro de Dave Bradar. Você tem 200 metros até a área proibida. Ou seja, 200 metros até o comandante talibã se esconder atrás de outra criança. Ouvi Dave de novo. Tem árvores à esquerda, parede à direita. Câmbio. Dave posicionou o helicóptero, desceu a 600 pés. É agora, disparei. O Elfira explodiu a moto, que voou pelos ares de um bosque. Dave sobrevoou as árvores, e em meio às plumas de fumaça vimos uma bola de fogo. E a moto mas não um cadáver. Eu estava pronto para usar a 30 milímetros, varrer a área, mas não via nada o que acertar. Demos voltas e mais voltas. Estava ficando nervoso. Ele escapou, amigo? Aí está ele. A 15 metros da moto. Corpo no chão. Confirmado. Fomos embora. 56. Três vezes fomos chamados ao mesmo lugar abandonado. Uma série de bunkers que davam para uma rodovia movimentada. Tínhamos informações de que os combatentes talibãs viviam se reunindo ali. Chegavam em três carros calhambeques portando lança-granadas e metralhadoras, se posicionavam e esperavam os caminhões surgirem na estrada. Os controladores já os tinham visto explodir em pelo menos um comboio. Às vezes havia meia dúzia de homens, às vezes 30. Talibã, claro, como o dia. Mas voamos até lá três vezes para travar combate e nas três não obtivemos permissão para disparar. Nunca soubemos o porquê. Dessa vez havíamos decidido que as coisas seriam diferentes. Chegamos lá rápido, vimos um caminhão na estrada, vimos os homens mirando. Coisas ruins estavam prestes a acontecer. O caminhão está condenado, dissemos, a não ser que a gente faça alguma coisa. Pedimos permissão para travar combate. Permissão negada. Pedimos de novo. Controle terrestre, pedimos permissão para combater alvo hostil. Fiquem de prontidão. Bum! Um enorme lampejo e uma explosão na estrada. Berramos nosso pedido de permissão. Fiquem de prontidão, aguardando permissão do comando terrestre. Entramos aos gritos, vimos o caminhão estraçalhado, vimos os homens entrarem nos calhambeques e subirem nas motos. Seguimos duas motos. Imploramos permissão para disparar. Agora pedíamos um tipo diferente de permissão. Não para interromper um ato, mas para lidar com um ato que tínhamos acabado de testemunhar. Esse tipo de permissão era chamado de 429 alfa. Temos 429 alfa para combate? Fiquem de prontidão. Continuamos no encalço das duas motos por entre diversos povoados enquanto nos engalfinhávamos com a burocracia da guerra, a relutância do alto comando de nos deixar fazer o que tínhamos sido treinados para fazer. Talvez nessa lida com a burocracia não fossemos diferentes dos soldados de todas as guerras. Queríamos lutar. Não entendíamos as questões maiores, a geopolítica subjacente. O quadro geral. Alguns comandantes diziam, em público e em particular, que receavam que cada talibã morto gerasse mais três, portanto eram extremamente cautelosos. Às vezes a nossa impressão era de que os comandantes tinham razão. Estávamos criando mais talibãs. Mas devia existir uma resposta melhor do que ficar ali ao lado enquanto inocentes eram massacrados. Cinco minutos viraram dez, que viraram vinte. Nunca obtivemos permissão. 57. Todas as mortes ficavam gravadas em vídeo. O Apache via tudo. A câmera no nariz gravava tudo. Então, depois de cada missão, havia uma análise minuciosa do vídeo. Ao voltarmos a Bastion, íamos à sala de vídeo e enfiávamos a fita no aparelho, que projetava caçada em TVS de plasma acopladas à parede. Um comandante do esquadrão espremia a cara nas telas, examinando, murmurando, franzindo o nariz. Não estava só procurando erros, esse camarada, estava ávido por eles. Queria nos pegar no erro. Nós o xingávamos de coisas horríveis quando ele não estava por perto. Por um triz não o xingamos cara a cara. Escuta, você está do lado de quem? Mas era isso que ele queria. Tentava nos provocar, nos induzir a dizer o indizível. Por quê? Inveja, concluímos. O fato de nunca ter puxado o gatilho em combate o corroía por dentro. Nunca tinha atacado o inimigo. Por isso nos atacava. Apesar de se esforçar muito, ele jamais descobriu qualquer irregularidade nas nossas mortes. Participei de seis missões que terminaram na eliminação de vidas, e todas foram consideradas justificáveis por um sujeito que queria nos crucificar. Eu tinha a mesma opinião. O que tornava a atitude do comandante do esquadrão tão execrável era o seguinte. Ele explorava o medo legítimo e genuíno. O medo que todos tínhamos. O Afeganistão tinha sido uma guerra de erros, uma guerra com enormes efeitos colaterais, milhares de inocentes mortos e mutilados. E isso sempre nos assombrava. Portanto, meu objetivo desde o dia em que cheguei era jamais ir para a cama duvidando de que tinha agido da forma certa, de que tinha acertado um Talibã e somente um Talibã, não os civis que estavam ao redor. Queria voltar à Grã-Bretanha com meus braços e pernas. Mas mais que isso, queria voltar para casa com a consciência limpa. O que significava estar atento ao que fazia, ao motivo para fazê-lo, o tempo todo. A maioria dos soldados não sabe dizer exatamente quantas mortes tem nas costas. Em combate não raro existem muitos disparos indiscriminados. Mas na era do Apache e dos laptops, tudo o que fiz no decorrer de duas missões de combate ficou gravado e carimbado com data e hora. Eu sempre soube dizer exatamente quantos combatentes inimigos tinha matado. E sempre achei essencial nunca me esquivar desse número. Dentre as várias coisas que aprendi no exército, a responsabilidade está quase no topo da lista. Então o meu número, 25, não é um número que me dê satisfação. Mas tampouco é um número que me cause vergonha. Naturalmente preferiria não ter esse número no meu currículo militar, na minha cabeça. Mas seguindo essa mesma linha de pensamento, eu preferiria viver em um mundo em que não existisse Talibã, um mundo sem guerra. Nenhum praticante ocasional do pensamento mágico como eu, no entanto, pode alterar certas realidades. Em meio ao nevoeiro e ao calor do combate, não via esses 25 como pessoas. Não dá para matar pessoas se as enxergarmos como pessoas. Não dá para ferir pessoas se as enxergarmos como pessoas. Eram peças de xadrez retiradas do tabuleiro. Maus eliminados antes que pudessem matar os bons. Tinha sido treinado para transformá-los em outros e bem treinado. Em certa medida reconhecia que esse distanciamento apreendido era problemático. Mas também o via como uma parte inevitável do serviço militar. Outra realidade que não se podia mudar. Não estou querendo dizer que eu era um autômato. Nunca me esqueci de quando estava na sala de TV de Eton, aqui tinha portas azuis, e via as torres gêmeas derreterem enquanto as pessoas saltavam dos telhados e das janelas. Nunca me esqueci dos pais, conjuges e filhos que conheci em Nova Iorque, agarrados às fotos das mães e pais que tinham sido esmagados, reduzidos a pó ou queimados vivos. O 11 de setembro foi infame, indelével, e todos os responsáveis, junto com seus simpatizantes e apoiadores, seus aliados e sucessores, não eram apenas nossos inimigos, mas inimigos da humanidade. Combatê-los era vingar um dos crimes mais atrozes da história mundial, e evitar que se repetisse. Quando meu serviço militar estava chegando ao fim, na época do Natal de 2012, eu tinha minhas questões e dúvidas em relação à guerra, mas nenhuma delas era moral. Ainda acreditava na missão, e os únicos disparos nos quais pensava eram aqueles que não tinha feito. Por exemplo, na noite em que nos chamaram para ajudar alguns gurkas. Estavam encurralados por um covil de combatentes talibãs, e quando chegamos houve uma pane nos sistemas de comunicação, o que nos impediu de ajudá-los. Isso ainda me assombra. Ouvir meus irmãos gurkas chamando pelo rádio, me lembrar de todos os gurkas que conheci e amei, ser impedido de fazer o que quer que fosse. Enquanto fechava as malas e me despedia, fui sincero comigo mesmo. Reconheci meus vários arrependimentos, mas eram arrependimentos saudáveis. Eu me lamentava pelas coisas que não tinha feito, pelos britânicos e americanos que não tinha conseguido ajudar. Lamentava que a tarefa não estivesse encerrada. Acima de tudo, lamentava que fosse minha hora de ir embora. 58. Enchi minha berguem de roupas empoiradas, além de duas lembranças, um tapete comprado em um bazar e um cartucho de 30 milímetros do Apache. Primeira semana de 2013. Antes de embarcar no avião com os outros soldados, fui à barraca e sentei na única cadeira vaga. A entrevista final obrigatória. O repórter escolhido me perguntou o que eu tinha feito no Afeganistão. Eu respondi. Ele perguntou se eu tinha disparado contra o inimigo. O quê? Sim. Ele inclinou a cabeça para trás. Estava surpreso. O que ele achava que fazíamos ali? Tentar vender assinaturas de revistas? Ele perguntou se eu tinha matado alguém. Sim. De novo, surpreso. Tentei explicar. É uma guerra cara, entende? A conversa se desviou para a questão da imprensa. Eu disse ao repórter que achava a imprensa britânica uma porcaria, sobretudo no que dizia a respeito ao meu irmão e à minha cunhada, que tinham acabado de anunciar que estavam grávidos e, consequentemente, estavam sitiados. Eles merecem ter o bebê em paz, eu disse. Admiti que meu pai tinha suplicado que eu parasse de pensar na imprensa, de ler os jornais. Confessei que sentia culpa sempre que lia, pois assim me sentia cúmplice. Todo mundo tem culpa de comprar os jornais. Mas espero que ninguém acredite no que eles publicam. Mas é claro que acreditavam. As pessoas acreditavam mesmo. E esse era o grande problema. A população britânica, uma das mais letradas do mundo, também era uma das mais crédulas. Ainda que não acreditassem em todas as palavras, havia sempre aquele resquício de espanto. Hum, onde a fumaça a fogo? Mesmo que a mentira fosse refutada, desmascarada, sem deixar nenhum pingo de dúvida, aquele resquício de credulidade inicial permanecia. Principalmente se a mentira era negativa. De todos os vieses humanos, o viés negativo é o mais indelével. Fica gravado em nosso cérebro. Privilegiar o negativo, priorizar o negativo, foi assim que nossos ancestrais sobreviveram. É com isso que os malditos jornais contam, eu tive vontade de dizer. Mas não disse. Não era essa a discussão. Não existia discussão nenhuma. O repórter estava louco para seguir em frente e perguntar sobre Las Vegas. Harry rebelde, né? Harry festeiro. Me despedir do Afeganistão me causava um misto de sentimentos. Mas não via a hora de me despedir daquele cara. Primeiro fui com meu esquadrão para o Chipre, para o que o exército chamava de descompressão. Eu não tinha passado por nenhuma descompressão obrigatória depois do meu serviço anterior, portanto estava animado. Mas não tanto quanto meus guarda-costas. Até que enfim, a gente vai poder tomar uma cerveja gelada. Todo mundo ganhou exatamente duas latas. Só duas. Como não gostava de cerveja, dei as minhas a um soldado que parecia precisar delas mais do que eu. Ele reagiu como se tivesse ganhado um Rolex. Fomos levados a uma apresentação de comédia. A presença era praticamente obrigatória. O organizador tinha boas intenções, um pouco de leveza depois de uma temporada no inferno. E para falar a verdade, alguns de nós deram risadas. Mas a maioria não. Estávamos abalados e não sabíamos que estávamos abalados. Tínhamos lembranças a processar, chagas mentais a curar, questões existenciais a resolver. Nos disseram que um padre estava à disposição caso precisássemos conversar. Mas lembro que ninguém chegou perto dele. Portanto, ficamos sentados durante a apresentação assim como ficávamos sentados na barraca de altíssima prontidão. No estado de animação suspensa. Ah, espera. Eu me senti mal pelos comediantes. Que trabalho difícil. Antes de irmos embora do Chipre alguém me disse que eu estava em todos os jornais. Ah é? A entrevista. Que merda. Tinha esquecido completamente. Tudo indicava que eu tinha causado uma baita comoção ao admitir ter matado gente. Em uma guerra. Fui criticado em tudo quanto era lugar por ser um assassino? E por tratar o assunto com desplicência. Eu tinha mencionado, de passagem, que os controles do Apache eram similares aos controles de videogames. Portanto, Harry com para matar a jogar videogame. Larguei o jornal no lixo. Onde estava o padre? 59. Mandei uma mensagem para a Cress. Avisei que já estava em casa. Ela respondeu. Disse que estava aliviada. O que me deixou aliviado. Eu não sabia o que esperar. Queria vê-la. Ainda assim não fizemos planos. Não naquela primeira conversa. Havia uma distância, uma frieza. Você está diferente, Harry. Bom, não me sinto diferente. Não queria que ela pensasse que eu estava diferente. Uma semana mais tarde, os amigos fizeram um jantar. Seja bem-vindo, Spike. Na casa do meu amigo Arthur. Cress apareceu com a minha prima Eugenie, também conhecida como Euge. Dei um abraço nas duas. Vi a expressão chocada no rosto delas. Elas disseram que eu parecia outra pessoa. Mais forte? Maior? Mais velho? Sim, sim. Tudo isso. Mas também era alguma outra coisa que não conseguiam identificar. Independentemente do que fosse, era amedrontador ou desagradável para a crescida. Concordamos, portanto, que aquilo não era um reencontro. Não poderia ser. Não se pode reencontrar alguém que não conhecemos. Se quiséssemos continuar nos vendo, e eu queria muito, teríamos que recomeçar. Olá, meu nome é Créz. Oi, eu sou o As. Prazer. 60. Eu me levantava da cama todos os dias e à base. Fazia meu trabalho, não curtia nem um pouco. Me parecia sem sentido. E entendiante. Eu morria de tédio. Além do mais, pela primeira vez em muitos anos eu não tinha um objetivo. Uma meta. O que vem a seguir? Me perguntava isso toda noite. Implorava aos meus comandantes que me mandassem de volta. De volta para onde? Para a guerra. Ah, eles diziam. Ha, ha, não. Em março de 2013, soube que o Palácio queria que eu embarcasse em outra turnê real, minha primeira desde o Caribe. Dessa vez, Estados Unidos. Ficava contente em acabar com a monotonia. Por outro lado, a ideia de voltar à cena do crime me preocupava. Imaginei dias e mais dias de perguntas sobre Las Vegas. Não, os cortesãos do Palácio me garantiram. Impossível. O tempo e a guerra haviam eclipsado Vegas. Tratava-se de uma turnê estritamente de boa vontade, para promover a reabilitação de soldados britânicos e americanos feridos. Ninguém vai mencionar Vegas, senhor. Corta para maio de 2013, para minha visita à devastação causada pelo furacão Sandy, junto com o governador de Nova Jersey, Chris Christie. O governador me presenteou com um casaco térmico, que a imprensa interpretou como uma forma de garantir que eu ficasse de roupa. Na verdade, Christie também deu essa interpretação ao gesto. Um repórter perguntou o que ele achava da minha temporada em Vegas, e Christie jurou que se eu passasse o dia inteiro com ele, ninguém acabaria pelado. A fala arrancou muitas risadas porque Christie era famoso pela corpulência. Antes de Jersey, fui a Washington DC, onde me encontrei com o presidente Barack Obama e a primeira-dama Michelle Obama, visitei o Cemitério Nacional de Arlington. Pus uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido. Já tinha depositado dezenas de coroas de flores na vida, mas o ritual era diferente nos Estados Unidos. Não se punha a coroa no túmulo com as próprias mãos. Um soldado de luvas brancas a depositava e então eu tinha que pôr a mão nela só por um instante. Esse passo a mais, essa parceria com outro soldado vivo, me comoveu. Ao deixar a mão sobre a coroa por mais um segundo, fiquei com as pernas bombas, a cabeça inundada de imagens de todos os homens e mulheres com quem havia servido. Pensei em mortes, feridas, luto da província de Elma ao furacão Sandy passando pelo túnel da ponte de Elialma, e me perguntei como os outros seguiam em frente enquanto eu sentia tanta dúvida e confusão. E algo mais. O que eu me perguntava? Tristeza? Torpor? Não sabia dar nome. E sem conseguir dar nome, sentia uma espécie de vertigem. O que estava acontecendo comigo? A turnê americana durou apenas cinco dias, um verdadeiro turbilhão. Tantas paisagens, rostos e momentos memoráveis. Mas a caminho de casa eu só pensava em uma parte. Uma parada no Colorado. Uma coisa chamada Warrior Games. Uma espécie de olimpíada para soldados feridos com a participação de 200 homens e mulheres, e todos me inspiravam. Eu assisti a eles com muita atenção, vi que estavam se divertindo como nunca, vi que davam tudo de si nas competições, e lhes perguntei. Como? Esporte? Eles responderam. É a via mais direta rumo à cura. Em sua maioria, eram atletas inatos, e me diziam que os jogos lhes ofereciam uma oportunidade rara de redescobrir e extravasar seus talentos físicos, apesar das lesões. Talvez apenas por um instante, por um dia, mas isso bastava. Mais que bastava. Quando alguém fazia a ferida desaparecer por um tempo, a ferida já não estava mais no controle. Era a pessoa que estava. Sim, pensei. Entendi. Portanto, no voo de volta, eu não parava de pensar nesses jogos e me perguntar se não poderíamos fazer alguma coisa parecida na Grã-Bretanha. Uma versão desses Warrior Games, mas talvez com mais soldados, mais visibilidade, mais benefícios, para os participantes. Fiz anotações em uma folha de papel, e quando o avião aterrissou a ideia básica já estava esboçada. Jogos paralímpicos para soldados do mundo inteiro. No Parque Olímpico de Londres, onde as Olimpíadas de Londres tinham acabado de acontecer, com todo o apoio e cooperação do Palácio. Quem sabe? Era um pedido grandioso. Mas sentia que tinha grandeado algum capital político. Apesar de Las Vegas, apesar de pelo menos uma matéria que me pintava como um criminoso de guerra, apesar do meu histórico cheio de altos e baixos como príncipe rebelde, os britânicos pareciam ter uma visão usualmente positiva do reserva. Tinha-se a sensação de que eu estava atingindo meu potencial. Além do mais, a maioria dos britânicos tinham uma imagem positiva da comunidade militar de modo geral, apesar da impopularidade da guerra. É claro que apoiariam uma iniciativa para ajudar os soldados e suas famílias. O primeiro passo seria convencer o Royal Foundation Board, que supervisionava meus projetos de caridade e os de Willie e Kate. Como a fundação era nossa, disse a mim mesmo, sem problemas. Além de tudo, o calendário estava a meu favor. Era o começo do verão de 2013. Willie e Kate, às semanas de terem o primeiro filho, passariam um tempo inativos. A fundação, portanto, não tinha nenhum projeto em desenvolvimento. Seus cerca de 7 milhões de libras estavam parados, ociosos. E se esses Warrior Games internacionais dessem certo, elevariam o perfil da fundação, o que estimularia doadores e multiplicaria o dinheiro nas contas da fundação. Teria mais do que o necessário para quando Willie e Kate voltassem à carga. Então eu estava cheio de confiança nos dias anteriores à minha apresentação. Mas quando o dia chegou não estava tanto. Tinha me dado conta do quanto precisava daquilo pelos soldados e por suas famílias, e para ser muito franco, por mim. E esse súbito ataque de nervos me impediu de estar na minha melhor forma. Porém, fui em frente e o conselho disse sim. Feliz da vida, contatei Willie, esperando que ele também ficasse feliz. Ele ficou irritadíssimo. Queria que eu tivesse falado com ele primeiro. Supus que outras pessoas tivessem falado, eu lhe disse. Ele reclamou que eu usaria todos os fundos da Royal Foundation. Que absurdo, soltei. Tinham-me dito que bastava meio milhão de libras para pôr os jogos de pé, uma fração dos fundos da fundação. O restante viria de doadores. O que é que estava acontecendo? Fiquei me perguntando. Então entendi. Meu Deus, é rivalidade de irmãos. Tampei os olhos com a mão. Ainda não tínhamos deixado aquilo para trás? Aquela coisa toda de herdeiro contra reserva? Já não estava meio tarde para aquela velha dinâmica da infância? Mas ainda que não estivesse, ainda que Willie insistisse em competir, em transformar nossa irmandade em uma olimpíada particular. Ele já não tinha aberto uma dianteira insuperável? Estava casado com um bebê a caminho, enquanto eu comia quintinhas em cima da pia. Da pia do papai. Eu ainda morava com o papai. Jogo encerrado, cara. Você ganhou. 61. Eu esperava mágica. Achava que essa missão desafiadora, enobrecedora, de criar um Warrior Games Internacional me levaria a uma nova fase da minha vida pós-guerra. Não funcionou assim. Pelo contrário. A cada dia que passava eu me sentia mais apático. Mais desanimado. Mais perdido. No final do verão de 2013, estava em apuros, alternando entre surtos debilitantes de letargia e ataques de pânico tenebrosos. Minha vida oficial era estar em público, me postar diante das pessoas, fazer discursos e palestras, dar entrevistas. E agora me via quase incapaz de cumprir essas funções básicas. Horas antes de um discurso ou uma aparição pública ficava encharcado de suor. Depois, durante o evento, era incapaz de pensar, minha cabeça zumbindo de medo e fantasiando fugas. Sempre escapava por um tris do ímpeto de fugir. Mas conseguia imaginar o dia em que não conseguiria, em que sairia correndo do palco ou do salão. Aliás, o dia parecia estar perto. E eu já imaginava as manchetes retumbantes, que sempre triplicavam minha ansiedade. O pânico geralmente começava quando eu vestia o terno de manhã. Estranho, esse era o meu gatilho, o terno. Enquanto abotoava a camisa, sentia minha pressão arterial subir. Ao dar o nó na gravata, sentia a garganta fechar. Quando estava vestindo o paletó amarrando sapatos, o suor já escorria pelo meu rosto e por minhas costas. Sempre fui muito sensível ao calor que nem o papai. Nós dois fazíamos piadas sobre isso. Não fomos feitos para este mundo, dizíamos. Malditos homens da neve. A sala de jantar de Sandringam, por exemplo, era a nossa versão do inferno de Dante. A temperatura de Sandringam era amena, mas a sala de jantar era subtropical. Papai e eu sempre esperávamos que a vovó olhasse para o outro lado e um dos dois levantava de supetão, corria até a janela e abria uma frestinha. Ah, que maravilha de ar gelado! Mas os corgis sempre nos traíam. O ar frio os fazia choramingar e vovó perguntava, tem uma corrente de ar? E então um funcionário fechava a janela na mesma hora. Aquele baque alto, inevitável por conta da antiguidade das janelas, parecia a porta de uma cela se fechando. Mas agora, sempre que estava para fazer uma aparição pública, fosse qual fosse o lugar, me sentia na sala de jantar de Sandringam. Durante um discurso, fiquei tão encalorado que tive certeza de que todo mundo estava percebendo e discutindo o assunto. Durante uma recepção, procurei loucamente alguém que estivesse sentindo aquela mesma insolação. Precisava de uma confirmação de que não era só eu. Mas era. Como é comum acontecer com medo, o meu entrou em metástase. Em pouco tempo já não acontecia só em apresentações públicas, mas em todos os lugares públicos. Todas as aglomerações. Passei a temer estar perto de outros seres humanos. Mais do que tudo, temia câmeras. Nunca tinha gostado de câmeras, é claro, mas agora as achava insuportáveis. O clique característico do obturador se abrindo e se fechando, me deixava desnorteado o dia inteiro. Eu não tinha alternativa, passei a ficar em casa. Dia após dia, noite após noite, ficava sentado de cueca comendo delivery, assistindo a série 24. Ou Friends. Acho que devo ter visto todos os episódios de Friends em 2013. Concluí que eu era um Chandler. Meus amigos de verdade comentavam de passagem que eu não estava normal. Como se eu estivesse gripado. Às vezes eu pensava. Talvez eu não esteja normal mesmo. Talvez fosse isso o que estava acontecendo. Talvez seja uma metamorfose. Talvez uma nova pessoa estivesse emergindo. E eu tivesse que ser essa nova pessoa, essa pessoa assustada, pelo resto da minha vida. Ou talvez essa pessoa sempre tivesse sido eu e só agora isso estivesse se tornando evidente. Talvez minha psique, assim como a água, tivesse chegado a um nível de estabilidade. Revirei o Google à procura de explicações. Os meus sintomas em vários mecanismos de busca em sites de medicina. Ficava tentando me diagnosticar, dar nome ao que havia de errado comigo, quando a resposta estava bem debaixo do meu nariz. Eu tinha conhecido tantos soldados, tantos jovens homens e mulheres que sofriam de estresse pós-traumático. E tinha escutado tantas histórias sobre as dificuldades em sair de casa, o incômodo de estar perto de outras pessoas, o tormento de entrar em um espaço público, em especial se fosse barulhento. Já tinha ouvido os relatos de que escolhiam a dedo a hora de ir a uma loja ou um pub, de que faziam questão de chegar minutos antes do horário de fechamento para evitar a multidão e o barulho. Eu me solidarizava profundamente com eles e, no entanto, jamais tinha ligado os pontos. Nunca tinha me passado pela cabeça que eu também estava sofrendo de estresse pós-traumático. Apesar de todo o meu trabalho com soldados feridos, todo o meu empenho em prol deles, toda a minha batalha para criar um campeonato que evidenciasse sua situação, nunca tinha me ocorrido que eu era um soldado ferido. E minha guerra não tinha começado no Afeganistão. Tinha começado em agosto de 1997. 62. Uma noite, telefonei para o meu amigo Thomas, irmão do meu querido amigo Eners. Thomas, tão engraçado e espirituoso. Thomas, com sua risada contagiante. Thomas, uma lembrança viva de dias melhores. Eu estava em Clarency House. Sentado no chão da sala de travessa devia estar vendo frentes. Ei, Boaz, está fazendo o quê? Ele riu. Ninguém mais o chamava de Boaz. Aharese. Olá. Eu sorri. Ninguém mais me chamava de Aharese. Ele disse que estava saindo de um jantar de negócios. Estava feliz de ter com quem conversar a caminho de casa. Sua voz, tão parecida com a do irmão, foi um conforto instantâneo. Me deixou feliz, embora Thomas não estivesse feliz. Também enfrentava dificuldades, declarou. Estava passando por um divórcio, outras complicações. A conversa se voltou inexoravelmente para a complicação original, a fonte de todas as complicações, Eners. Thomas morria de saudades do irmão. Eu também. Eu disse. Cara, eu também. Ele me agradeceu por ter discursado em um evento para angariar fundos para a obra de caridade de Eners. Eu não perderia por nada. É para isso que servem os amigos. Pensei no evento. E no ataque de pânico antes do evento. Então relembramos o passado de forma aleatória. Thomas e Eners, Willy e eu manhãs de sábado fazer nada com a mamãe, ver TV, concursos de arroto. Ela era que nem um garoto adolescente. Ela era, cara. Ir com a mamãe ver Andrew Lloyd Webber. Eu e Eners mostrando a bunda para as câmeras de segurança de Logrove. Nós dois caímos na gargalhada. Ele lembrou que Eners e eu éramos tão grudados que as pessoas nos apelidaram de Jack e Russell. Talvez porque Willy e eu tivéssemos cachorros da raça Jack e Russell. Ah, eu me perguntava onde Eners estaria. Estaria com a mamãe? Estaria com os mortos do Afeganistão? Gangã estaria junto? Fui arrancado dessa linha de pensamento pelo som de Thomas gritando. Boaz e cara, você está bem? Vozes bravas, tumulto, briga. Pus o telefone no viva voz, atravessei o corredor às pressas, subi a escada, e rompi na sala da polícia. Gritei que meu amigo estava em perigo. Nos debruçamos sobre o telefone, escutamos, mas a linha já tinha caído. Era óbvio. Thomas estava sofrendo um assalto. Por sorte, tinha acabado de mencionar o nome do restaurante onde havia jantado. Ficava em Batercia. Além disso, eu sabia onde ele morava. Olhamos o mapa. Havia só um trajeto lógico entre um ponto e outro. Alguns guarda-costas correram comigo até lá e encontramos Thomas na calçada, perto da Albert Bridge. Esmurrado, abalado. Nós o levamos à delegacia mais próxima, onde ele fez um boletim de ocorrência. Depois o levamos para casa. Durante o percurso, ele não parava de me agradecer por ter ido socorrê-lo. Dei um abraço apertado nele. É para isso que servem os amigos. 63. Me deram uma mesa no aeródromo do exército. O aeródromo de Vatishan, o que eu detestei. Nunca quis uma mesa. Achava insuportável ficar sentado diante de uma mesa. Meu pai adorava a mesa dele, parecia preso a ela, apaixonado por ela, rodeado de livros e malas postais. Eu nunca fui assim. Também me deram uma nova tarefa. Refinar meus conhecimentos sobre o Apache. Talvez para me tornar instrutor. Aquela era uma tarefa que poderia ser divertida. Ensinar os outros a voar. Mas não era. Não sentia que era minha vocação. De novo apresentei a ideia de voltar à guerra. De novo a resposta foi uma negativa ríspida. Mesmo se o exército estivesse disposto a me mandar para lá, o Afeganistão estava esfriando. Mas a Líbia estava esquentando. Que tal? Não, o exército disse, de todas as formas que conheciam. Oficial e extraoficialmente negaram meus pedidos. Todo mundo estava de saco cheio do Harry na zona de guerra. Ao fim de um dia típico de trabalho, eu saía de Vatishan e voltava dirigindo ao Palácio de Kensington. Já não estava mais morando com papai e Camila. Tinham me concedido um espaço, um apartamento no térreo inferior do Palácio de Kensington, como corretores o chamavam. Um eufemismo resível para a meio caminho do subsolo. O apartamento tinha três janelões. Mas como filtravam bem a luz, a diferença entre alvorada, crepúsculo e o meio do dia era na melhor das hipóteses simbólica. Às vezes o Sr. R, que morava logo acima, tornava a questão irrelevante. Ele gostava de estacionar seu enorme Discovery prateado ao lado das janelas, bloqueando a luz completamente. Escrevi um bilhete para ele, perguntando educadamente se não poderia parar o carro um pouco mais adiante. Ele retrucou-me mandando parar de encher o saco. Depois foi a minha avó e pediu que ela me dissesse a mesma coisa. Ela nunca tocou no assunto comigo, mas o fato de o Sr. R se sentir seguro o bastante, respaldado o bastante para me denunciar à monarca, me mostrou minha verdadeira posição na hierarquia. Ele era um dos camaristas da vovó. Eu devia lutar, disse a mim mesmo. Devia confrontar o sujeito cara a cara. Mas pensei, não. O apartamento combinava com o meu estado de espírito. A escuridão ao meio-dia combinava com o meu estado de espírito. Além do mais, era a primeira vez que eu morava sozinho, em outro lugar que não a casa do meu pai. Portanto, no cômputo geral, eu não tinha do que reclamar. Um dia, convidei um amigo. Ele disse que o apartamento parecia uma toca de texugo. Ou talvez eu tenha dito isso a ele. De qualquer forma, era verdade, e não me importei. Estávamos batendo papo, meu amigo e eu, bebendo, quando de repente uma folha de papel desceu em frente à minha janela. Então a folha começou a tremular. Meu amigo levantou, foi à janela e disse, Spike, mas que? O que caía da folha de papel era uma cascata do que parecia ser. Confete marrom? Não. Glitter? Não. Meu amigo disse, Spike, isso não é cabelo? Era. A senhora R estava parando o cabelo de um dos filhos, sacudindo a folha de papel onde tinha juntado as mechas. O verdadeiro problema, no entanto, era que minhas três janelas estavam abertas e a brisa soprava naquele dia. Rajadas de cabelo entraram no apartamento. Meu amigo e eu tossimos rimos, tiramos fios da língua. O que não foi parar no apartamento aterrissou feito chuva de verão no jardim compartilhado, que justamente naquela época estava cheio de brotos de hortelã e alecrim. Passei dias redigindo na minha cabeça um bilhete ríspido dirigido à senhora R. Nunca o enviei. Sabia que estava sendo injusto. Ela não sabia que estava enchendo minha casa de cabelo. Tampouco sabia da verdadeira origem de minha antipatia por ela. Era culpada de um crime veicular ainda mais grave do que o marido. A senhora R sempre estacionava o carro dela na vaga que era da minha mãe. Ainda vejo parando naquele lugar, exatamente onde a BMW verde da minha mãe ficava. Era errado da minha parte. Eu sabia que era errado. Mas em certa medida eu condenava a senhora R por isso. 64. Virei tio. Willie e Kate tinham dado as boas-vindas ao primeiro filho, George, e ele era lindo. Mal podia esperar para lhe ensinar sobre rugby e horse drift, sobre aviação e críquete de corredor, e talvez lhe dar algumas dicas de como sobreviver a uma vida no aquário. Os repórteres, entretanto, viram naquela ocasião tão alegre uma oportunidade de me perguntar se eu estava infeliz. O quê? O bebê tinha me empurrado para baixo na linha de sucessão, fazendo de mim o quarto em vez do terceiro que poderia ascender ao trono. Então os repórteres diziam, que azar, hein? Você deve estar de brincadeira. Deve haver algum receio. Seria impossível eu estar mais feliz do que estou. Era uma meia-verdade. Estava contentíssimo por Willie e Kate. E estava indiferente à minha posição na linha de sucessão. Mas apesar de ambas as coisas, eu estava longe de estar feliz. 65. Angola. Viajei para esse país devastado pela guerra em uma visita oficial e fui especificamente a lugares onde o dia-a-dia havia sido envenenado por minas terrestres. Inclusive uma cidade que acreditavam ser o lugar mais cheio de minas da África inteira. Agosto de 2013. Usei o mesmo equipamento protetor que minha mãe usará quando fez sua histórica viagem a Angola. Cheguei a trabalhar com a mesma obra de caridade que a havia convidado. Halo Trash. Fiquei muito frustrado quando soube, pelos executivos da instituição e pelos trabalhadores em campo, que a tarefa que ela tinha divulgado, aliás, toda a cruzada global que minha mãe tinha ajudado a lançar, estava estagnada. Falta de recursos, falta de força de vontade. Essa era a causa pela qual minha mãe era mais apaixonada no fim. Ela tinha visitado a Bósnia três semanas antes de ir a Paris, em agosto de 1997. Muitos ainda se lembravam dela andando sozinha por um campo minado, detonando uma mina usando um controle remoto, anunciando com valentia, uma já foi, faltam 17 milhões. Sua visão de um mundo livre de minas terrestres parecia factível naquela época. Agora o mundo retrocedia. Assumir a causa dela, detonar uma mina terrestre, fez com que eu me sentisse mais perto dela, e me deu força, esperança. Por um breve instante. Mas de modo geral eu sentia que todos os dias caminhava por um campo minado psicológico e emocional. Nunca sabia quando a próxima explosão de pânico aconteceria. Ao voltar à Grã-Bretanha, mergulhei de novo na pesquisa. Estava louco para achar uma causa, um tratamento. Cheguei a falar com papai, fiz confidências a ele. Pai, eu estou tendo ataques de pânico e ansiedade. Ele me mandou a um médico, um gesto bondoso da parte dele. Mas o médico era um clínico geral sem conhecimento ou ideias novas. Queria me receitar remédios. Eu não queria tomar remédios. Não sem antes tentar outros tratamentos, inclusive homeopáticos. Na minha pesquisa, me deparei com muita gente recomendando magnésio, que diziam ter um efeito calmante. Era verdade, tinha mesmo. Mas em grandes quantidades também tinha efeitos colaterais desagradáveis, intestino solto, o que descobri da pior forma, no casamento de um amigo. Um dia, durante o jantar em Igrove, papai e eu conversamos bastante sobre o que eu andava enfrentando. Contei detalhes, história atrás de história. Já no final do jantar, ele olhou para o prato e disse em tom suave. Acho que a culpa é minha. Eu devia ter providenciado a ajuda de que você precisava anos atrás. Eu garanti que a culpa não era dele. Mas apreciava o pedido de desculpas. Conforme o outono se aproximava, minha ansiedade ia se intensificando, eu acho, por conta do meu aniversário. O último antes de eu entrar na casa dos 30. O restinho da minha juventude, eu pensava. Era assaltado por todas as dúvidas e medos tradicionais. Me fazia as mesmas perguntas que as pessoas se fazem à medida que envelhecem. Quem sou eu? Para onde vou? Normal, eu disse a mim mesmo. Mas a imprensa ecoava no nível anormal meus questionamentos. Príncipe Harry. Por que ele não se casa? Eles desencavavam todas as relações que eu já tinha tido. Todas as meninas com as quais tinham me visto, jogavam tudo no liquidificador, chamavam especialistas. Isto é charlatões para tentar entender o caso. Livros a meu respeito iam fundo na minha vida amorosa. Esmilçavam todos os fiascos românticos e os quase acertos. Lembro um que detalhava meu flerte com Cameron Dias. Harry não se imaginava ao lado dela, o autor dizia. Realmente não me imaginava já que nunca tínhamos nos conhecido. Nunca estive a cinquenta metros da sorta. Dias, mais uma prova de que se você gosta de ler uma bobageada sem fim, biografias da realeza foram feitas para você. Por trás de toda essa preocupação excessiva a meu respeito havia uma coisa mais substanciosa do que fofocas. Havia o sustentáculo da monarquia baseada no matrimônio. As maiores controvérsias em relação a reis e rainhas que se estendem ao longo de séculos geralmente têm a ver com quem se casaram e com quem não se casaram. E os filhos gerados por essas uniões não se é um membro estabelecido da família real ou um verdadeiro ser humano até o casamento. Não é nenhuma coincidência que a vovó, chefe de estado de dezesseis países, começasse todos os seus discursos com meu marido e eu. Quando Willi e Kate casaram, se tornaram duque e duquesa de Cambridge, mas acima de tudo se tornaram uma casa e com isso ganharam o direito a mais funcionários, mais carros. Uma casa maior, um gabinete mais majestoso, recursos extras, papéis de carta timbrados. Eu não ligava para essas regalias, mas ligava para o respeito. Como solteiro inveterado, era um estranho, uma não pessoa na minha própria família. Se queria que isso mudasse, teria que me amarrar. Era simples. Tudo isso transformou meu aniversário de vinte e nove anos em um marco complicado e em certos dias uma dor de cabeça complicada. Eu estremeci ao pensar em como me sentiria no aniversário seguinte, de trinta anos. Meia idade de fato. Para não falar da herança que viria junto. Ao completar trinta anos, eu receberia uma boa quantia que mamãe tinha me deixado. Me repreendia por ficar melancólico por isso. A maioria das pessoas faria de tudo para herdar dinheiro. Para mim, no entanto, esse era outro lembrete de sua ausência. Outro sinal do vazio que ela tinha deixado, que libras e ouros jamais preencheriam. O melhor, eu resolvi, era me afastar dos aniversários. Me afastar de tudo. Decidi celebrar o aniversário da minha chegada à Terra indo até o fim dela. Já tinha ido ao Polo Norte. Agora iria ao Polo Sul. Faria outra expedição junto com a walking with the wounded. Me alertaram que o Polo Sul era ainda mais frio do que o Polo Norte. Eu ri. Como seria possível? Eu já tinha congelado meu pênis, camarada. Essa não era a própria definição da pior coisa possível? Além do mais, dessa vez eu saberia tomar as precauções certas, roupas íntimas confortáveis, mais enchimento etc. Melhor ainda, um grande amigo contratou uma costureira para me fazer uma almofada de pinto sob medida. Ajustada com bom sustento, era feita de fléesse bem macio e... Já falei demais! 66. Em meio aos preparativos para o ataque ao Polo, sentei com meu novo secretário particular, Ed Lane Fox, a quem chamávamos de F. Novembro de 2013. Outrora capitão da cavalaria real, F. era elegante, inteligente e polido. Volta e meia diziam que ele era parecido com o Willi, mas a similaridade tinha mais a ver com o cabelo do que com a personalidade. Ele me lembrava menos o meu irmão e mais um cão de corrida. Como um galgo ele jamais parava. Seria capaz de ir até o fim do mundo atrás de um coelho. Em outras palavras, era totalmente dedicado à causa, fosse ela qual fosse em determinado momento. Seu maior dom, contudo, talvez fosse o de enxergar o cerne das questões, avaliar e simplificar as situações e os problemas. O que o tornava o homem perfeito para me ajudar a pôr em prática a ideia ambiciosa dos Warrior Games internacionais. Agora que já tinha parte do dinheiro na mão, F. aconselhou. O próximo passo era achar alguém com talento extraordinário para a organização e relações sociais e políticas para assumir uma função daquele tamanho. Ele conhecia o homem certo, Sir Keith Mills. É claro, eu disse. O Sir Keith havia organizado as Olímpiadas de 2012, em Londres, que tinham sido um sucesso. Aliás, daria para imaginar outra pessoa? Vamos convidar Sir Keith para tomar um chá no Palácio de Kensington. 67. Eu seria capaz de construir uma maquete daquela sala de estar. Duas janelonas, um sofazinho vermelho, o candelabro iluminando suavemente um quadro a óleo de um cavalo. Eu já tinha feito inúmeras reuniões ali. Mas quando entrei na sala naquele dia, tive a sensação de que seria o cenário de um dos encontros mais fundamentais da minha vida, e todos os detalhes ficaram gravados em mim. Tentei permanecer calmo ao indicar uma poltrona a Sir Keith e perguntar como ele tomava o chá. Depois de alguns minutos de bate-papo, apresentei minha ideia. Sir Keith me escutou respeitosamente com olhos de lince, mas quando terminei ele soltou alguns uns e as. Tudo lhe parecia incrível, ele declarou, mas estava praticamente aposentado. Tentando diminuir o número de projetos, entende? Queria otimizar a vida, concentrar-se em suas paixões, sobretudo no iatismo, Copa América e assim por diante. A bem da verdade, suas férias estavam marcadas para começar no dia seguinte. Como convencer um homem que está a horas de tirar férias a arregaçar as mangas e assumir um projeto irrealizável? Não tem jeito, eu pensei. Mas a questão toda dos jogos era, jamais desistir. Então insisti. Pedi a ele uma vez, duas vezes, e contei dos soldados que tinha conhecido, as histórias deles, e também um pouco da minha. Foi um dos primeiros relatos aprofundados que fiz sobre minha época na guerra. Aos poucos, vi que minha veemência, meu entusiasmo, iam solapando as defesas de Sir Keith. Testa enrugada, ele disse, bom, quem já embarcou nesse projeto? Olhei para F. F me olhou. Essa é a beleza da coisa, Sir Keith. O senhor é o primeiro, entende? Ele riu. Que esperto. Não, não, é sério. O senhor pode reunir a banda toda de novo, se quiser. Contratar quem o senhor desejar. Apesar da tentativa de persuasão evidente e óbvia, havia muita verdade no que eu estava dizendo. Ainda não tínhamos conseguido convencer ninguém a colaborar com a gente, portanto tínhamos carta branca. Ele poderia organizar a equipe como bem entendesse, chamar todas as pessoas que o tinham ajudado a fazer uma olimpíada tão bem sucedida. Ele assentiu. Para quando você está pensando em organizar isso? Setembro. Como é que é? Setembro. Ou seja, daqui a dez meses. Isso. De jeito nenhum. Tem que ser. Eu queria que os jogos coincidissem com as celebrações do centenário da Primeira Guerra Mundial. Sentia que esse vínculo era vital. Ele suspirou, prometeu pensar. Eu sabia o que isso significava. 68. Algumas semanas mais tarde, peguei um voo rumo à Antártida, pousei numa estação de pesquisa chamada Novo Lazarescaia, um vilarejo minúsculo formado por barracas e casas portáteis. Os poucos resistentes que moravam lá eram anfitriões fabulosos. Eles me abrigaram, me alimentaram, as sopas eram inacreditáveis. Eu me empanturrava. Talvez porque fizesse 35 graus abaixo de zero? Quer mais canja escaldante, Harry? Quero, sim, por favor. A equipe e eu passamos uma ou duas semanas nos enchendo de carboidratos, nos preparando. E é claro, enchendo a cara de vodka. Por fim, numa manhã, com os olhos ainda embaçados, partimos. Embarcamos em um avião. Voamos até o banco de gelo. Paramos para reabastecer. O avião aterrissou em um campo de brancura maciça, plana, como se eu estivesse em um sonho. Para onde quer que se olhasse, não havia nada além de um punhado de barris gigantes de combustível. Taxiamos perto deles e eu desci enquanto os pilotos enchiam o tanque. O silêncio era divino. Não havia nenhum passarinho, nenhum carro, nenhuma árvore. Mas isso era apenas parte do vazio maior, absoluto. Não havia cheiros, vento, curvas fechadas ou peculiaridades que me distraíssem daquela vista infinita de beleza descomunal. Eu me afastei para ficar um tempo sozinho. Nunca tinha estado num lugar tão pacato quanto aquele. Louco de alegria, plantei uma bananeira. Meses e mais meses de ansiedade se dissiparam por alguns minutos. Voltamos para o avião. Voamos até o ponto inicial da caminhada. Quando enfim começamos a andar, lembrei. E é, meu dedo está quebrado. E faz pouco tempo, aliás. Foi num fim de semana com meus amigos em Norfolk. Bebemos e fumamos e farriamos até o amanhecer. E então, quando estávamos tentando rearrumar um dos ambientes que tínhamos reorganizado, deixei uma poltrona pesada com rodinhas de metal cair no meu pé. Uma lesão boba. Mas debilitante. Eu mal conseguia andar. Não tinha importância. Eu estava decidido a não decepcionar a equipe. Sabe-se lá como. Consegui acompanhar o ritmo dos meus companheiros de caminhada, nove horas por dia. Arrastando um trenó que pesava uns 90 quilos. Era difícil para todo mundo ganhar tração na neve. Mas para mim o grande desafio eram os trechos escorregadios, ondulados, esculpidos pelo vento. Sastruji. Era esse o nome desses trechos em norueguês. Caminhar pelo Sastruji de dedo quebrado? Talvez pudesse ser um dos esportes do Warrior Games, pensei. Mas sempre que eu ficava tentado a reclamar do meu dedo, da minha fadiga, de qualquer coisa, bastava olhar para os meus companheiros. Estava logo atrás de um soldado escocês chamado Duncan, que não tinha pernas. Quem vinha atrás de mim era um soldado americano chamado Ivan, que era cego. Portanto, nenhum lamento veria da minha boca, jurei a mim mesmo. Além disso, um guia polar experiente tinha me aconselhado, antes de eu partir da Grã-Bretanha, a usar essa expedição para limpar o HD. Foi isso que ele disse. Usar o ato repetitivo, ele disse, usar o frio cortante, usar o vazio, a brancura singular daquela paisagem, para estreitar o foco até a mente entrar em transe, vai se transformar em uma meditação. Segui o conselho ao pé da letra. Eu me intimei a ficar presente. Ser a neve, ser o frio, ser cada passo, e deu certo. Entrei num transe encantador, e mesmo quando meus pensamentos eram sombrios, conseguia encará-los e vê-los ir embora. Às vezes acontecia de eu ver meus pensamentos puxarem outros pensamentos e de repente toda a linha de pensamentos fazia sentido. Por exemplo, lembrei-me de todas as outras caminhadas desafiadoras da minha vida, o polo norte, os treinamentos do exército, seguir o caixão da mamãe até a cova, e embora as lembranças fossem dolorosas, também proporcionavam continuidade, estrutura, uma espécie de espinha dorsal narrativa de que eu nunca havia suspeitado. A vida era uma longa caminhada. Fazia sentido. Foi maravilhoso. Era tudo interdependente e interconectado. Então vieram as tonturas. Por incrível que pareça, o polo sul fica acima do nível do mar, a mais ou menos 3 mil metros de altitude, e portanto o mal das montanhas é um risco genuíno. Um dos participantes já tinha sido afastado da expedição. Agora eu entendi ao porquê. A sensação começou devagarinho e eu a ignorei. Então ela me derrubou. A cabeça girando, seguida por uma enxaqueca arrasadora, a pressão aumentando nos dois lobos do meu cérebro. Não queria parar, mas a decisão não cabia a mim. Meu corpo disse, obrigado, a gente desembarca aqui. Os joelhos cederam. O torso cedeu na sequência. Caí na neve feito um monte de pedras. Paramédicos armaram uma barraca, me deitaram reto. Me deram uma injeção contra a enxaqueca. Na bunda, acho. Esteroides, eu os ouvi dizer. Quando recobrei a consciência, me senti quase restabelecido. Alcancei o grupo, procurei um jeito de voltar ao transe. Ser o frio, ser a neve. Ao nos aproximarmos do polo, estávamos todos sincronizados. Todos exultantes. Nós o víamos ali, logo ali, por entre nossos cílios cobertos de gelo. Começamos a correr em direção a ele. Parem! Os guias nos disseram que era hora de montar acampamento. Montar acampamento? Mas que a linha de chegada está logo ali. Vocês não têm autorização para acampar no polo. Então a gente vai ter que acampar aqui esta noite e ir até o polo de manhã. Acampados à sombra do polo, nenhum de nós conseguia dormir, estávamos empolgados demais. Então fizemos uma festa. Bebemos um pouco, fizemos bagunça. Nossas risadas ressoaram no lado de baixo do mundo. Por fim, ao raiar do dia, em 13 de dezembro de 2013, partimos, tomamos o polo de assalto. No ponto exato, ou perto dele, havia um enorme círculo com as bandeiras que representavam os 12 signatários do Tratado da Antártida. Ficamos parados diante das bandeiras, exaustos, aliviados, desorientados. Por que é que tem uma bandeira do Reino Unido em cima do caixão? Então nos abraçamos. Algumas matérias que saíram na imprensa diziam que um dos soldados tinha tirado a perna e que a usamos como caneca para tomar champanhe. O que parece fazer sentido. Mas não lembro. Foram tantas as vezes em que usei pernas protéticas para beber na vida que não tenho como jurar que essa foi uma delas. Depois das bandeiras havia um prédio imenso, um dos mais feios que já vi. Uma caixa sem janelas, construída pelos americanos do Centro de Pesquisas. O arquiteto que tinha criado aquela monstruosidade, pensei. Devia ter puro ódio da humanidade, do planeta, do polo. Partiu meu coração ver uma coisa tão horripilante dominar uma paisagem tão imaculada. No entanto, assim como todo mundo, corri para dentro do prédio feio para me aquecer, fazer xixi, tomar um chocolate quente. Havia uma cafeteria enorme e estávamos todos mortos de fome. Desculpem, nos disseram, mas a cafeteria está fechada. Querem um copo de água? Água? Ah, quero. Cada um recebeu um copo. Depois um souvenir. Um tubo de ensaio. Com uma rólera minúscula. Na lateral, havia um rótulo impresso. O ar mais limpo do mundo. 69. Fui direto do Polo Sul para Sandringam. Natal em família. O hotel da vovó estava cheio naquele ano, repleto de parentes. Por isso ganhei um quartinho apertado em um corredor estreito dos fundos. Cercado pelos escritórios dos funcionários do palácio. Eu nunca tinha ficado ali. Praticamente não tinha colocado o pé ali. Nada de anormal. Todas as residências da vovó são imensas. Levaria uma vida inteira para ver todos os cantinhos. Eu gostava da ideia de ver e explorar um território desconhecido. Era um explorador polar de longa data, afinal. Mas também me sentia meio menosprezado. Meio mal visto. Relegado aos cafundós. Tentei me convencer a aproveitar, usar aquele tempo para proteger a serenidade que tinha alcançado no polo. Meu HD estava limpo. Infelizmente, naquela época minha família estava infectada por um vírus bastante assustador. Tinha muito a ver com a circular da corte. O registro oficial dos compromissos oficiais de cada membro da família real no ano anterior. Um documento sinistro. No fim do ano, quando todos os números eram computados, a imprensa faria comparações. Ah, esse aqui trabalha mais do que aquele lá. Ah, esse aqui é preguiçoso pra caramba. A circular da corte era um documento antigo, mas ultimamente havia se transformado em um pelotão de fuzilamento. Não criou a competitividade que existe na minha família, mas a intensificou, transformou-a numa arma. Embora ninguém fizesse menções diretas à circular da corte, ou falasse esse nome, isso só criava ainda mais tensão nas entrelinhas. E ela aumentava à medida que o último dia do ano se aproximava. Alguns membros da família ficaram obcecados, lutando fervorosamente para ter o número mais alto de compromissos oficiais registrados na circular de cada ano. Acontecesse o que acontecesse, e conseguiam isso basicamente incluindo coisas que não eram, a rigor, compromissos. Registrando interações públicas que eram meras trivialidades. Coisas que o Willi e eu jamais sonharíamos em incluir. E era basicamente por isso que a circular da corte era uma piada. Era autodeclarado. Era tudo subjetivo. Nove visitas particulares a veteranos, ajudando-os com a saúde mental? Não valia ponto nenhum. Pegar um helicóptero para ir cortar a fita de uma hípica? Vitória! Mas a principal razão por que a circular da corte era uma piada, uma fraude, era que nenhum de nós decidia do nada o quanto trabalhar. Era a vovó ou meu pai que decidiam, por meio de quanto apoio o dinheiro, alocavam para o nosso trabalho. O dinheiro determinava tudo. No meu caso e de Willi, o papai era o único a decidir. Era só ele quem controlava nossos fundos. Só podíamos fazer o que fazíamos com os recursos e o orçamento que ele nos dava. Sermos fustigados publicamente pelo quanto o papai nos deixava trabalhar me parecia uma enorme injustiça. Um jogo de cartas marcadas. Talvez o estresse em torno dessas coisas todas tivesse surgido do estresse geral da própria monarquia. A família sentia as vibrações de uma mudança global, ouvia os berros dos críticos que diziam que a monarquia era obsoleta, que custava caro. A família aguentava e até aproveitava a bobageada da circular da corte pela mesma razão que aceitava os estragos e depredações da imprensa. Medo. Medo do público. Medo do futuro. Medo do dia em que a nação dissesse. Ok, vamos acabar com isso. Então, na véspera do Natal de 2013, eu estava bastante satisfeito com o corredor dos fundos, meu quartinho. Olhando as fotos do Polo Sul no meu iPad. Olhando para o meu tubinho de ensaio. O ar mais limpo do mundo. Arranquei a rolha. Tomei de um só gole. Ah! Eu me mudei da toca de texugo para o Nottingham Cottage, também conhecido como Notchcote. Willie e Kate estavam morando lá antes, mas tinham cansado da casa. Depois de se mudarem para a antiga casa da princesa Margarete, bem em frente, eles me entregaram as chaves. Foi ótimo sair da toca. Mas melhor ainda seria morar de frente para Willie e Kate. Já me imaginava aparecendo por lá o tempo todo. Olha! É o tio Harry. Oiê! Pensei em dar uma passadinha aqui. Com uma garrafa de vinho e o braço cheio de presentes para as crianças. Caindo no chão e brincando de lutinha com George. Fica para o jantar, Harold. Com prazer. Mas não foi assim. Eles estavam a poucos passos de mim. Bastava cruzar um pátio de pedras. Era tão perto que eu via a babá deles passar o tempo inteiro com o carrinho e ouvia as reformas cuidadosas que faziam. Imaginava que me chamariam a qualquer instante. Qualquer dia desses. Mas entrava dia e saía dia e nada acontecia. Entendi, pensei. Eles estão ocupados. Formando uma família. Ou então, não querem que eu fique de vela. Quem sabe se eu me casar as coisas não mudam. Eles dois já tinham mencionado, enfaticamente várias vezes, o quanto gostavam de crescida. 71. Março de 2014. Um show na Arena Wembley. Ao subir ao palco, sofri meu típico ataque de pânico. Fui até o centro, serrei os punhos, vomitei meu discurso. Havia 14 mil rostos jovens diante de mim, reunidos para o E-Day. Talvez eu ficasse menos nervoso se me concentrasse mais neles, mas eu só conseguia me concentrar em mim, pensar na última vez em que tinha discursado sob aquele teto. O décimo aniversário da morte de mamãe. Eu também tinha ficado nervoso. Mas não tanto. Saí correndo. Apagando o sorriso do rosto, cambaleando até o meu lugar para sentar ao lado de Créz. Ela me viu e empalideceu. Você está se sentindo mal? Não, estou bem. Mas ela sabia. Assistimos aos outros oradores. Isto é, ela assistiu e eu tentei recuperar o fôlego. No dia seguinte, nossa foto estava em todos os jornais e espalhada na internet. Alguém tinha dado a dica aos correspondentes da realeza sobre onde estávamos sentados. E por fim fomos expostos. Depois de quase dois anos namorando às escondidas, revelaram que éramos um casal. Que esquisito dissemos que isso seja uma notícia tão relevante. Já tínhamos sido fotografados juntos, esquiando em Verbier. Mas essas fotos causaram um impacto diferente. Talvez porque fosse a primeira vez que ela me acompanhava a um compromisso real. Como resultado nos tornamos menos clandestinos e isso era uma vantagem. Alguns dias depois fomos a Twickenham. Vimos o jogo da Inglaterra contra o país de Gales. Fomos fotografados e nem nos demos ao trabalho de conversar sobre isso. Na sequência, viajamos para uma estação de esqui com amigos, no Cazaquistão, fomos fotografados de novo e nem percebemos. Estávamos distraídos demais. Esquiar era uma coisa tão sagrada para nós, tão simbólica, sobretudo depois da nossa viagem anterior, para uma estação de esqui na Suíça, quando ela milagrosamente fez com que eu me abrisse. Aconteceu tarde da noite depois de um longo dia nas pistas e depois de termos nos divertido no pós-esqui. Tínhamos voltado para o chalé da minha prima, onde estávamos hospedados, e Cris estava lavando o rosto, escovando os dentes, enquanto eu estava sentado na beirada da banheira. Não falávamos de nada especial, pelo que me recordo, mas de repente ela perguntou da minha mãe. Peculiar. Uma namorada perguntando da minha mãe. Mas também a forma como perguntou. O tom dela era a mistura certa de curiosidade e compaixão. O jeito como reagiu à minha resposta também foi certeiro. Surpresa preocupada sem julgamento. Talvez outros fatores também estivessem em jogo. A alquimia do cansaço físico e da hospitalidade suíça. O ar fresco e o álcool. Talvez fosse a neve caindo suave do outro lado da janela, ou o ápice de 17 anos de sofrimento reprimido. Talvez fosse a maturidade. Fosse qual fosse a razão ou as razões, respondi a ela sem rodeios e em seguida caí no choro. Lembro de pensar, e, eu estou chorando. E de dizer a ela, essa é a primeira vez que eu, crescida se aproximou de mim. Como assim, a primeira vez? Essa é a primeira vez que consigo chorar por causa da minha mãe desde o enterro. Enxugando os olhos, agradeci a ela. Créz era a primeira pessoa a me ajudar a cruzar essa barreira, a me ajudar a libertar as lágrimas. Foi catártico, aprofundou nosso elo e acrescentou um elemento que era raro nas minhas relações passadas, uma gratidão imensa. Me senti em dívida com Créz, e foi por isso que quando voltamos do Cazaquistão me senti tão infeliz, porque em algum momento daquela viagem tinha me dado conta de que não combinávamos. Eu simplesmente soube. Créz acho também sabia disso. Havia um afeto gigantesco, uma lealdade profunda e constante, mas não um amor perene. Ela sempre foi clara quanto à sua falta de desejo de aguentar a pressão de ser membro da realeza, e eu nunca tive certeza de que queria que ela fizesse isso. E esse fato inalterável, embora já estivesse à espreita fazia algum tempo, se tornou inegável naquelas pistas de esqui do Cazaquistão. De repente ficou claro. Isso não vai dar certo. Que estranho, pensei. Sempre que a gente vai esquiar, uma revelação. No dia seguinte à nossa viagem de volta do Cazaquistão, liguei para um amigo que também era próximo de Créz. Contei a ele dos meus sentimentos e pedi conselhos. Sem titubear, ele disse que se era para fazer aquilo, que fosse depressa. Então fui ver Créz na mesma hora. Ela estava na casa de uma amiga. O quarto dela era no térreo, as janelas davam para a rua. Ouvia os carros e as pessoas passando quando sentei na cama e lhe disse o que estava pensando. Ela sentiu. Nada daquilo parecia surpreendê-la. As mesmas coisas também passavam por sua cabeça. Eu aprendi tanto com você, Créz. Ela sentiu. Olhou para o chão, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Que droga, eu pensei. Ela me ajudou a chorar. E agora eu a levava às lágrimas. 72. Guy, um amigo meu, estava para casar. Eu não estava no clima para uma festa de casamento. Mas era o Guy. Um cara incrível. Um amigo de longa data meu e do Willy. Eu o amava. E tinha uma dívida com ele. A imprensa tinha arrastado o nome dele na lama mais de uma vez por minha causa. O casamento seria nos Estados Unidos, no Sul Profundo. Minha chegada desencadeou uma torrente de falatórios sobre. O que mais seria? Las Vegas. Pensei. Depois de tanto tempo? É sério. Minha bunda é tão inesquecível assim? Que seja, disse a mim mesmo. Que falem de Las Vegas, eu vou me concentrar no grande dia do Guy. A caminho da despedida de solteiro de Guy, parei com um grupo em Miami. Comemos pratos fabulosos, visitamos algumas boates, dançamos até muito depois da meia-noite. Brindamos a Guy. No dia seguinte, pegamos o avião rumo ao Tennessee. Lembro-me, apesar da agenda movimentada do casamento, de ter achado um tempinho para passear por Gracelan, a casa de Elvis Presley. Na verdade, ele tinha comprado a casa para a mãe. Todo mundo repetia sem parar. Ora, ora, era aqui que o rei vivia. Quem? O rei. Elvis Presley. Ah, o rei. Entendi. As pessoas chamavam a casa de castelo, de mansão, de palácio, mas ela me lembrava a toca de texugo. Escura, claustrofóbica. Eu circulava dizendo. O rei morava aqui, é? Sério? Parei em um quartinho com móveis espalhafatosos e tapete felpudo e pensei. O designer de interiores do rei deve ter tomado ácido. Em homenagem a Elvis, todos os padrinhos e madrinhas do casamento usaram sapatos de camurça azul. Na recepção, esses sapatos não pararam quietos, rapazes e moças britânicos dançando bêbados e cantando alegremente sem afinação ou ritmo. Foi empolgante e ridículo, e Guy parecia mais feliz do que nunca. Ele sempre tinha feito o papel de coadjuvante, mas não naquele dia. Ele e a noiva foram as estrelas do espetáculo, o centro das atenções, e meu velho amigo aproveitava com toda razão. Fiquei muito feliz de vê-lo feliz, embora vez ou outra, quando os casais se afastavam, quando os amantes iam para os cantos ou dançavam ao som de Beyoncé e Adele. Eu fosse para o bar e pensasse. Quando é que a minha vez vai chegar? A pessoa que talvez mais quisesse isso, casar, ter uma família, e nunca vai acontecer. Não sei um que de petulância eu pensava. O universo não é justo. 73. Mas o universo estava só se aquecendo. Logo depois que voltei à Grã-Bretanha, a vilã principal do escândalo de aqueamento de celulares, Heaber Cox, foi absolvida pela justiça. Junho de 2014. Os indícios eram fortes. Todo mundo dizia. Não eram fortes o bastante, declararam os jurados. Acreditaram no que Heaber Cox disse no banco de testemunhas, embora ela forçasse a credulidade alheia. Não, ela abusava da credulidade alheia. Tratava a credulidade da mesma forma que já tinha tratado um adolescente ruivo da realeza. Assim como seu marido. Havia um vídeo mostrando o sujeito jogando fora sacos pretos cheios de computadores e pendrives e outros objetos pessoais, inclusive a coleção de pornografia que ele tinha, na caçamba de uma garagem, horas antes de a polícia revistar o local. Mas ele jurava que era apenas uma coincidência boba, então, nada de adulteração de provas nesse caso, afirmou o sistema jurídico. Sigam em frente. Adiante. Eu nunca acreditava no que lia, mas agora eu de fato não conseguia acreditar no que lia. Deixariam a mulher escapar? E não havia furor nenhum da parte da população em geral? Será que as pessoas não entendiam que a questão não era só de privacidade, de segurança pública, não era só da família real? Aliás, o caso do aqueamento do celular veio à tona por causa da pobre coitada da Millie Dovler, uma adolescente raptada e assassinada. Os minions de Reaber Cax invadiram o telefone de Millie depois que ela foi dada como desaparecida. Tinham violado os pais da menina em seu momento mais sofrido e lhes dado falsas esperanças de que a filha deles poderia estar viva, porque as mensagens dela tinham sido ouvidas. Os pais nem desconfiavam de que era a equipe de Reaber ouvindo todas elas. Se esses jornalistas foram baixos a ponto de ir atrás dos Dovler no pior momento da vida deles, e podiam escapar impunes, alguém estaria a salvo? As pessoas não ligavam? Não. Elas não ligavam. Minha fé no sistema sofreu um duro golpe quando aquela mulher saiu ilesa. Eu precisava de um descanso, uma renovação da fé. Então fui aonde sempre ia. Oca vango. Passar alguns dias me recompondo com Téis e Mike. Ajudou bastante. Mas quando voltei à Grã-Bretanha, me entrincheirei no Norte Corte. 74. Eu não saía muito de casa. Um jantar ou outro. Muito de vez em quando uma festinha na casa de alguém. Às vezes eu entrava e saía às escondidas de uma boate. Mas não valia a pena. Quando eu saía, a cena era sempre igual. Paparazzi aqui, paparazzi lá, paparazzi em todo lugar. Era o feitiço do tempo. O prazer duvidoso de uma noitada nunca valia o sofrimento. Mas então eu pensava. Como é que vou conhecer alguém se eu não saio de casa? Então eu tentava mais uma vez. E feitiço do tempo. Uma noite, saindo de uma boate, vi dois homens dobrarem a esquina correndo. Vinham na minha direção e um deles estava com a mão no quadril. Alguém berrou. Arma. Pensei. Bem, pessoal, foi bom enquanto durou. Billy, a rocha, saltou a arma na mão e quase atirou nos dois homens. Mas eram apenas Tveedo, Debbie e Tveedo e Lloyd. Não estavam armados. E não sei o que um deles ia pegar do quadril. Mas Billy o segurou e gritou na cara dele. Quantas vezes a gente vai ter que repetir? Alguém ainda vai morrer numa dessas, porra. Eles não se importavam. Não davam a mínima. 75. A Torre de Londres. Com Willie e Kate. Agosto de 2014. A razão para a nossa visita era uma instalação artística. Sobre um fosso seco havia dezenas de milhares de papolas de cerâmica vermelha. Basicamente, a ideia era que 888.246 papolas como aquelas fossem espalhadas ali, uma para cada soldado da comunidade britânica morto na Grande Guerra. O centésimo aniversário do início da guerra era comemorado em toda a Europa. Além da beleza extraordinária, a instalação era um jeito diferente de visualizar a carnificina da guerra, de visualizar a morte em si na verdade. Fiquei chocado. Tantas vidas. Tantas famílias. Para piorar, essa visita à torre aconteceu três semanas antes do aniversário da morte da mamãe, e eu sempre fiz uma associação entre ela e a Grande Guerra, pois o aniversário dela, 1º de julho, que também era o começo da Batalha do Some, tinha sido o dia mais sanguinolento da guerra. O dia mais sangrento da história do exército britânico. Nos campos de Flandres as papolas florescem. Todas essas coisas convergiam no meu coração e na minha cabeça em frente à torre quando alguém deu um passo adiante, me entregou uma papola e disse para depositá-la no fosso. Os artistas que criaram a instalação queriam que cada papola fosse posta na instalação por uma pessoa viva. Milhares de voluntários já haviam colaborado até então. Willie e Kate também receberam papolas para pôr onde quisessem. Depois que terminamos, nós três nos afastamos, perdidos em pensamentos. Creio que foi só nesse momento que o condestável da torre apareceu, nos cumprimentou ou nos falou das papolas, de como haviam se tornado o símbolo britânico da guerra. Era a única coisa que florescia naqueles campos de batalha encharcados de sangue, explicou o condestável, que era ninguém mais ninguém menos que o general Dunnett, o homem que tinha me mandado de volta para a guerra. Realmente, tudo convergia. Ele perguntou se não gostaríamos de fazer um breve passeio pela torre. É claro, respondemos. Subimos e descemos os degraus pronunciados da torre, espiamos seus cantinhos escuros e logo nos deparamos com uma vidraça grossa. Atrás dela havia joias deslumbrantes, inclusive, a coroa. Puta merda! A coroa! A que tinha sido posta na cabeça da vovó na coroação de 1953. Por um instante pensei que era a mesma coroa posta sobre o caixão de Gangam ao percorrer as ruas. Parecia a mesma, mas alguém destacou as várias diferenças entre elas. Ah, sim! Então essa era a coroa da vovó, e só dela, e me lembrei dela me contando do peso inacreditável daquele objeto na primeira vez em que o pôs na cabeça. Parecia pesada. Também parecia mágica. Quanto mais olhávamos, mais luminosa ela ficava. Seria possível. E a luz parecia vir de dentro. As joias contribuíam, mas a coroa parecia ter uma fonte interna de energia, uma coisa que ia além da soma das partes, a tira repleta de pedras preciosas, a flor de lis dourada, os arcos que se cruzam e a cruz reluzente. E claro, a base de arminho. Era impossível não pensar que um fantasma encontrado de madrugada na torre teria um brilho semelhante. Eu movimentava os olhos devagar, apreciando, de cima a baixo. A coroa era uma maravilha, uma obra de arte transcendental e evocativa, assim como as papolas. Mas naquele momento eu só conseguia pensar que era trágico que ficasse trancada naquela torre. Mais um prisioneiro. Que desperdício! Eu disse a Willie e Kate, e eles, segundo me lembro, não falaram nada. Talvez estivessem olhando a faixa de arminho, se lembrando dos meus comentários no casamento. Talvez não. 76. Passadas algumas semanas, depois de mais de um ano de conversas e planejamento, ideias e preocupações, 7 mil fãs se amontoaram no Parque Olímpico Rainha Elizabeth para a cerimônia de abertura. Os Jogos Invictus nasciam. Ficará decidido que International Warrior Games era um trava-língua, um nome complicado. Um inteligente membro da Marinha do Reino Unido então bolou essa alternativa bem melhor. Assim que ele o sugeriu, todos exclamamos. Mas é claro. Por causa do poema do William Ernest Henley. Todos os britânicos conhecem esse poema. Muitos sabem o primeiro verso de Cor. Do fundo desta noite que me envolve. E que criança não se deparou nem uma vez sequer com esses últimos versos, tão sonoros. Sou dono do meu destino. Sou capitão da minha alma. Minutos antes do meu discurso na cerimônia de abertura, eu estava na coxia, segurando fichas nas mãos, visivelmente trêmulas. Diante de mim, o pódio parecia um patíbulo. Relia minhas fichas sem parar, enquanto nove aviões dos Red Arrows, o grupo de acrobacias aéreas da Força Aérea Real, cruzavam o céu, deixando rastros de fumaça vermelha, branca e azul. Em seguida, Idris Elba leu Invictus, talvez melhor do que ninguém. E depois Michelle Obama, via satélite, disse algumas palavras eloquentes sobre o significado dos jogos. Por fim, ela me apresentou. Foi uma longa caminhada. Por um labirinto de tapetes vermelhos. Minhas bochechas ficaram tão vermelhas quanto os tapetes. Meu sorriso estava congelado. A reação de lutar ou fugir a todo vapor. Me censurei baixinho por ser desse jeito. Os jogos eram uma celebração de homens e mulheres que tinham perdido partes do corpo, que levavam o corpo além do limite, e eu estava enlouquecendo por causa de um discursinho de nada. Mas a culpa não era minha. Aquela altura a ansiedade controlava meu corpo, minha vida. E esse discurso, que eu acreditava ser muito importante para muitas pessoas, só agravava meu estado. Além do mais, o produtor me disse, antes de eu entrar no palco, que o tempo estava curto. Ah, que ótimo, mais uma coisa para eu pensar. Muito obrigado. Quando cheguei à tribuna, que eu mesmo tinha cuidadosamente decidido onde ficaria, me repreendi, pois ali tinha uma visão perfeita de todos os competidores. Todos aqueles rostos confiantes, saudáveis, esperançosos, contando comigo. Me forcei a desviar o olhar, a olhar para o nada. Apressado, extremamente atento ao relógio, choraminguei. Para alguns dos participantes, este vai ser o ponto de partida rumo à elite esportiva. Mas para outros vai marcar o fim de um capítulo de suas recuperações e o começo de um capítulo novo. Fui achar meu lugar, bem na frente, ao lado do papai, que pôs a mão no meu ombro. Muito bem, menino querido. Ele estava sendo gentil. Sabia que eu tinha apressado o discurso. Dessa vez estava contente de não ter que ouvir dele a verdade nua e crua. No que diz respeito aos números, o Invictus foi um sucesso. Dois milhões de pessoas assistiram pela TV, milhares encheram estádios em cada um dos eventos. Um dos destaques para mim foi a final de rugby para cadeirantes, a Grã-Bretanha jogando contra os Estados Unidos, com milhares de fãs torcendo pela vitória da Grã-Bretanha na Copper Box Arena. Aonde quer que eu fosse naquela semana, as pessoas me abordavam, me davam apertos de mão, me contavam suas histórias. Filhos, pais, avós, sempre com lágrimas nos olhos, me diziam que os jogos tinham restaurado uma coisa que imaginavam que jamais seria recuperada. A alma verdadeira de um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai. Uma mulher cutucou meu ombro e falou que eu havia trazido o sorriso de seu marido de volta. A aquele sorriso, ela disse. Eu não via desde que ele se feriu. Eu sabia que o Invictus faria algum bem ao mundo. Eu sempre soube, mas fui pego desprevenido por essa onda de apreço e gratidão. E alegria. Então vieram os e-mails. Milhares, um mais comovente que o outro. Faz cinco anos que fraturei a coluna. Mas depois de ver tantos homens e mulheres corajosos, levantei do sofá e estou pronto para recomeçar. Sofro de depressão desde que voltei do Afeganistão, mas essa demonstração de coragem e resiliência humana me fez perceber. Na cerimônia de encerramento, momentos depois de eu apresentar Dave Grohl e os Fou Fighters, um homem e uma mulher se aproximaram de mim, a filhinha entre os dois. A menina usava um moletom com capuz rosa e protetores de orelha laranja. Ela olhou para mim. Obrigada por fazer meu papai ser meu papai outra vez. Ele tinha ganhado uma medalha de ouro. Só tinha um problema. Ela declarou. Ela não conseguia ver os Fou Fighters. Ah, assim não dá. Eu a pus nos ombros e nós quatro assistimos, dançamos, cantamos e celebramos juntos o fato de estarmos vivos. Era meu aniversário de 30 anos. 77. Pouco depois dos jogos informei ao Palácio que deixaria o Exército. F elaborou junto comigo o anúncio público. Era difícil escolher as palavras certas para explicar a decisão à população. Talvez porque eu estivesse com dificuldade de explicá-la a mim mesmo. Pensando agora, entendo que era uma decisão difícil de pôr em palavras porque já não era uma decisão. Era a hora. Mas hora de que exatamente, além de deixar o Exército, dali em diante eu seria o que nunca tinha sido. O membro da família real em tempo integral. Como eu faria isso? E era isso que desejava ser? Numa vida inteira de crises existenciais, essa foi uma chateação. Quem você é quando não pode mais ser o que sempre foi, a coisa que foi treinado para ser? Então um dia tive um vislumbre da resposta. Era uma terça-feira fresca, eu andava perto da Torre de Londres. Estava no meio da rua e de repente ele veio, pisando firme, o jovem Ben, o soldado com quem eu tinha voltado do Afeganistão em 2008. O soldado que eu tinha visitado e aplaudido quando escalava um paredão com sua nova perna protética. Seis anos depois daquele voo, como prometido, ele corria uma maratona. Não a maratona de Londres que por si só já seria um milagre. Ele corria sua própria maratona, por um caminho que tinha inventado sozinho, num trajeto que desenhava uma papoula no mapa do centro de Londres. Eram impressionantes 50 quilômetros, e ele tinha feito o circuito inteiro para arrecadar fundos e conscientizar as pessoas, e acelerar batimentos cardíacos. Estou chocado, ele disse ao me encontrar ali. Você está chocado? Indaguei. Então somos dois. Vê-la ali ainda um soldado, apesar de já não ser mais um soldado. Essa era a resposta ao quebra-cabeça com o qual eu vinha lutando havia tempos. Pergunta. Como deixar de ser soldado se ser soldado foi a única coisa que você já foi ou quis ser? Resposta. Impossível. Mesmo quando se deixa de ser soldado, não se deixa de ser soldado. Nunca. 78. Uma missa pela Guerra do Afeganistão na Catedral de Saint-Épau, e depois uma recepção no Gildal com a Corporação de Londres como anfitriã, e em seguida o lançamento da caminhada da Grã-Bretanha da Walking with the Wounded, e então uma visita ao time de rugby da Inglaterra, e depois vê-los treinar para uma partida contra a França, e depois acompanhar os jogadores até Tvikenham e torcer para eles. E depois ir ao memorial em homenagem ao atleta olímpico Richard Miade, o cavaleiro mais bem sucedido da história britânica, e em seguida uma viagem à Turquia com o papai para irmos a cerimônias em comemoração ao centésimo aniversário de Galípoli, e depois um encontro com descendentes de homens que travaram essa batalha épica, e então de volta a Londres para entregar medalhas aos participantes da Maratona de Londres. Esse foi meu começo de 2015. Só os pontos altos. Os jornais estavam inundados de matérias dizendo que Will era preguiçoso, e a imprensa tinha passado a chamá-lo de Vils Averso ao Trabalho, o que era uma obscenidade. Uma enorme injustiça, porque ele estava ocupado tendo filhos e formando uma família. Kate estava grávida outra vez. Além do mais, ele ainda estava endividado com papai, que controlava as finanças. Fazia tudo o que papai queria que ele fizesse, o que às vezes não era muito, pois papai e Camila não queriam que Will e Kate ganhassem tanta visibilidade. Papai e Camila não gostavam que Will e Kate desviassem a atenção deles e das causas que apoiavam. Tinham repreendido Will abertamente quanto a isso inúmeras vezes. Um bom exemplo. O assessor de imprensa do papai criticou a equipe de Will quando marcaram uma visita de Kate a um clube de tênis no mesmo dia em que papai tinha um compromisso. Depois de ouvir que era tarde demais para que a visita fosse desmarcada, o assessor do papai avisou, então tratem de não fazer nenhuma foto em que a duquesa esteja com uma raquete na mão. Uma foto tão triunfal, tão cativante, sem dúvida tiraria papai e Camila das primeiras páginas. E isso, afinal, seria intolerável. Will e me contou que ele e Kate se sentiam sem saída e injustamente perseguidos pela imprensa e pelo papai e pela Camila. Portanto, senti certa necessidade de carregar o estandarte por nós três em 2015. Mas por egoísmo, tampouco queria que a imprensa fosse atrás de mim. Ser chamado de preguiçoso? Eu estremecia. Não queria que essa palavra jamais fosse vinculada ao meu nome. A imprensa tinha passado boa parte da minha vida me chamando de burro, e rebelde, e racista. Mas se tivessem a audácia de me chamar de preguiçoso, eu não tinha como garantir que não iria a Fleet Street e arrancaria as pessoas de suas mesas. Só fui entender meses mais tarde que a imprensa tinha outros motivos para mirar em Will. Primeiro, ele havia incomodado todo mundo ao parar de fazer o jogo dos jornalistas, recusando-se a lhes dar acesso irrestrito à sua família. Tinha se negado diversas vezes a exibir Kate como se fosse um cavalo de corrida premiado. E assim ele fora longe demais. Depois ele tinha cometido a temeridade de proferir um discurso vagamente contrário ao Brexit, o que de fato os tirou do sério. Brexit era o sustento deles. Como ele ousava sugerir que era uma bobagem. 79. Fui à Austrália para uma rodada de exercícios militares e lá recebi a notícia Willie e Kate tinham tido uma segunda criança. Charlotte. Eu era tio pela segunda vez e estava muito feliz, mas como era de esperar durante uma entrevista naquele dia ou no seguinte. O jornalista me questionou sobre isso como se eu tivesse recebido o diagnóstico de uma doença terminal. Não, cara. Estou feliz da vida. Mas o senhor desceu ainda mais na linha de sucessão. Eu não teria como estar mais feliz do que estou pelo Willie e pela Kate. O jornalista pressionou. Quinto na linha em um. Não é mais nem o reserva do reserva. Pensei. Em primeiro lugar, é ótimo estar mais longe do centro do vulcão. Segundo, que tipo de monstro pensaria em si mesmo e em seu lugar na linha de sucessão num momento como esse, em vez de receber de braços abertos uma nova vida? Eu já tinha ouvido um cortesão dizer que quando se é o quinto ou sexto na linha, você está, há apenas uma queda de avião do trono. Eu nem imagino o que é viver desse jeito. O jornalista insistiu. O nascimento não me fazia questionar minhas escolhas. Escolhas? Já não é hora de aquietar o facho? Bom, hum, as pessoas estão começando a comparar o senhor com a Bridget Jones. Pensei, estão mesmo? Com a Bridget Jones. O jornalista esperou. Vai acontecer, garantia a ele, ou ela, não me lembro do rosto, só das perguntas disparatadas. Quando o gentil senhor pretende contrair matrimônio? Vai acontecer quando acontecer, eu disse, do jeito como respondemos a uma tia enxerida. O jornalista sem rosto me fitou com um abjeto, dó, mas vai mesmo? 80. As pessoas costumavam especular que eu me agarrava à vida de solteiro por ser tão glamorosa. Muitas noites pensei, imagine se me vissem agora. Então eu voltava a dobrar minha roupa de baixo e a assistir ao episódio do casamento de Mônica e Chandler. Além de lavar minha roupa, que normalmente punha para secar sobre o aquecedor, eu cuidava das tarefas domésticas, cozinhava, fazia as compras. Havia um supermercado perto do palácio que eu utilizava casualmente pelo menos uma vez por semana. Claro que tinha de planejar cada ida tão cuidadosamente quanto uma patrulha por musacala. Chegava em horários diferentes, de forma aleatória para despistar a imprensa. Usava um disfarce, boné de beisebol, casacão folgado. Passava pelas prateleiras na velocidade da luz, apanhando meus filés de salmão e iogurtes da minha marca preferida. Tinha um mapa do local na cabeça. Além de algumas maçãs verdes e bananas. E, é claro, sacos de batatinhas. Então disparava para o caixa. Assim como eu aprimorara meus chiclees pré-vou no Apache, agora tinha conseguido baixar o tempo de compras para 10 minutos. Mas certa noite entrei no mercado, comecei a andar de um lado para outro entre as prateleiras e tudo mudará de lugar. Corri até um funcionário. O que aconteceu? Como? Cadê tudo? Cadê o? Por que mudaram tudo de lugar? Sério? É sério. Pra manter os fregueses por mais tempo aqui dentro. Assim compram mais coisas. Fiquei estupefato. Podem fazer isso? Não é ilegal? Em pânico voltei a ir e vir pelos corredores, abastecendo o carrinho da melhor forma que podia, sempre de olho no relógio, depois voei para o caixa. Essa sempre era a parte mais complicada, porque o tempo no caixa não tinha como ser diminuído. Tudo dependia dos outros. Além do mais, o balcão do caixa ficava bem ao lado dos novos suportes com todos os tabloides e revistas britânicos. E metade das primeiras páginas e capas exibia fotos da minha família. Ou de minha mãe. Ou de mim. Mais de uma vez observei clientes lendo a meu respeito. Escutei-os conversar sobre mim. Em 2015 era frequente ouvi-las debater se eu me casaria ou não algum dia. Se iria ou não ser feliz. Se poderia ser gay. Eu sempre ficava tentado a dar um tapinha em algum ombro. E aí? Certa noite em meu disfarce, observando algumas pessoas discutirem minhas escolhas de vida, algumas vozes se elevaram no início da fila. Um casal idoso esculachando a mulher do caixa. Desagradável no começo, intolerável a seguir. Aproximei-me e mostrei o rosto, limpei a garganta. Com licença. Não sei direito o que está acontecendo aqui, mas acho que não deveriam falar com ela desse jeito. A mulher do caixa estava à beira das lágrimas. O casal abusivo virou e me reconheceu. Não demonstraram a menor surpresa, no entanto. Apenas ficaram ofendidos de alguém censurá-los pelos seus insultos. Quando foram embora e chegou minha vez de pagar, a mulher tentou me agradecer conforme guardava meus abacates. Não fizera mais do que minha obrigação. Desejei-lhe força, catei minhas coisas e corri como besouro verde. Comprar roupa era tão menos complicado. Em geral eu nem pensava em roupas. Fundamentalmente não acreditava em moda e não conseguia compreender porque alguém deveria acreditar. Era comum ser ridicularizado nas redes sociais por minhas roupas que não combinavam, meus sapatos surrados. O jornalista punha uma foto minha e indagava porque minhas calças eram tão longas, minhas camisas tão amarrotadas. Nem sonhavam que eu a secava no aquecedor. Não muito principesco, diziam. Deixa comigo, eu pensava. Meu pai tentava. Presenteou-me com um par absolutamente divino de sapatos escoceses de couro preto. Obras de arte. Pesados como bolas de boliche. Usei-os até ficarem com buracos nas solas, e quando fui ridicularizado por usar sapatos furados finalmente os consertei. Recebia todo ano de papai uma verba oficial para roupas, mas era estritamente para roupas formais, ternos e gravatas, trajes cerimoniais. Para o dia-a-dia tinha de ir à loja de departamentos TK Maxx. Gostava particularmente de uma promoção anual deles, quando liquidavam peças da Gap ou J. Crio, roupas recém-saídas de estação ou com um pequeno defeito. Se você não marcasse bobeira e chegasse lá no primeiro dia da promoção, conseguia comprar as mesmas roupas pelas quais os outros estavam pagando os olhos da cara nas lojas de luxo. Com 200 libras você podia ficar parecendo um catálogo de moda. Nesse caso eu também tinha um sistema. Chegar à loja 15 minutos antes de fechar. Pegar uma cesta de compras. Correr ao piso superior. Percorrer sistematicamente um cabideiro atrás do outro. Se encontrasse alguma coisa promissora, punha adiante do peito ou das pernas, parado diante de um espelho. Nunca perdia tempo com cor ou estilo, e certamente não passava nem perto do provador. Se parecia bonito, confortável, enfiava na cesta. Se ficava em dúvida, perguntava a Billy, a rocha. Ele adorava fazer um bico como meu estilista. Na hora de fechar saíamos correndo com duas sacolas de compras gigantes, nos sentindo exultantes. Agora os jornais não iriam me chamar de desleixado. Pelo menos por um tempo. Melhor ainda, eu não teria de pensar em roupas outra vez por mais seis meses. 81. Tirando a ocasional e das compras, parei de sair em 2015. Parei completamente. Nada de jantares com amigos. Nada de festas. Nada de clubes. Nada de nada. Toda noite depois do trabalho eu ia direto para casa, comia na pia da cozinha, em seguida cuidava da papelada, frendes em volume baixo ao fundo. O chefe de papai às vezes abastecia minha geladeira com tortas de frango e de carne. Eu ficava grato por não ter de me aventurar no supermercado com tanta frequência. Embora as tortas às vezes me fizessem lembrar dos gurkas e seu guisado de bode, principalmente por serem tão pouco condimentadas. Sentia saudade dos gurkas, sentia saudade do exército. Sentia saudade da guerra. Depois do jantar fumava um baseado, tentando tomar cuidado para a fumaça não ir parar no jardim do meu vizinho, o Duque de Quente. Então ia para a cama cedo. Uma vida solitária. Uma vida estranha. Eu me sentia solitário, mas solitário era melhor do que a sensação de pânico. Estava apenas começando a descobrir alguns remédios saudáveis para meu pânico, mas até sentir mais segurança com eles, até sentir que pisava em um terreno mais firme, me apoiava nesse remédio decididamente nada saudável. Reclusão. Estava com agorafobia. O que era praticamente impossível, considerando meu papel público. Depois de um discurso que não teve como ser evitado ou cancelado, e durante o qual eu quase desmaiara, Willy foi me procurar nos bastidores. Rindo. Harold. Olha só pra você. Você está encharcado. Não pude compreender sua reação. Logo ele. Presenciara meu primeiro ataque de pânico. Com Kate. Estávamos a caminho de um jogo de polo em Gloucester Sheet, na hand rover deles. Eu no banco de trás e Willy me espiando pelo retrovisor. Viu que eu estava suando, vermelho. Tudo bem com você, Harold? Não, não estava. Foi uma viagem de várias horas e de tantos em tantos quilômetros. Senti a vontade de pedir que parasse para eu descer do carro e tentar respirar direito. Ele sabia que alguma coisa se passava, alguma coisa ruim. Willy havia me dito nesse dia ou pouco depois que eu precisava de ajuda. E agora caçoava de mim. Não conseguia imaginar como podia ser tão insensível. Mas a culpa também era minha. Tanto ele quanto eu deveríamos ter nos dado conta, deveríamos ter admitido a realidade da minha condição psicológica. Pois havíamos acabado de debater o lançamento de uma campanha pública de conscientização sobre saúde mental. 82. Eu estava na área leste de Londres, no Mild My Mission Hospital, para celebrar seu centésimo quinquagésimo aniversário e a recente reforma. Minha mãe fizera uma famosa visita ao lugar certa vez. Ela segurou a mão de um homem que era HIV positivo, e com isso mudou o mundo. Mostrou que a AIDS não era lepra, não era uma maldição. Mostrou que a doença não impedia que a pessoa fosse tratada com amor ou dignidade. Lembrou ao mundo que respeito e compaixão não são dádivas, são o mínimo que devemos uns aos outros. Fiquei sabendo que sua famosa visita na verdade fora uma de muitas. Uma funcionária do Mild My veio falar comigo, contou-me que mamãe entrava e saía furtivamente do hospital o tempo todo. Sem fanfarra, sem fotos. Ela simplesmente aparecia, fazia algumas pessoas se sentirem melhor, então voltava rápido para casa. Outra mulher me contou que era paciente durante uma dessas visitas. Nascida com o vírus, ela se lembrava de ter sentado no colo de mamãe. Tinha apenas dois anos na época, mas lembrava. Dei um abraço nela. Na sua mãe. Foi mesmo. Meu rosto ficou vermelho. Invejei-a terrivelmente. Não me diga. Dei sim, dei sim. Ah, e foi tão bom. Ela tinha um abraço forte. É, eu lembro. Mas não lembrava. Por mais que tentasse, mal conseguia me lembrar de coisa alguma. 83. Visitei Botsuana, passei alguns dias com Téis e Mike. Ansiava pela companhia deles. Sentia uma necessidade física de sair perambulando com Mike, de ficar mais uma vez com a cabeça no colo de Téis, conversando e me sentindo em segurança. Me sentindo em casa. O finalzinho de 2015. Fiz deles meus confidentes. Contei-lhes de minha luta contra a ansiedade. Estávamos junto à fogueira, onde sempre era mais fácil falar sobre essas coisas. Contei que recentemente encontrar algumas coisas que pareciam funcionar. Então, havia esperança. Por exemplo, terapia. Eu seguirá a sugestão de Willy, e embora não tivesse encontrado um terapeuta de que gostasse, apenas conversar com alguns abrirá minha mente para as possibilidades. Além disso, um terapeuta afirmou por alto que eu claramente sofria de transtorno de estresse pós-traumático, e isso sou familiar. Acho que me pôs na direção certa. Outra coisa que pareceu funcionar foi a meditação. Sossegava minha mente acelerada, trazia certa dose de calma. Rezar não fazia meu estilo, a natureza continuava sendo minha divindade. Mas nos piores momentos eu fechava os olhos e ficava imóvel. Às vezes também pedia ajuda, embora nunca tivesse certeza sobre para quem estava pedindo. De vez em quando sentia a presença de uma resposta. Os psicodélicos também me ajudaram um pouco. Eu os experimentar ao longo dos anos, recreativamente, mas agora começar a usá-los de forma terapêutica medicinal. Eles não me permitiam apenas escapar da realidade por algum tempo, me permitiam redefinir a realidade. Sob a influência dessas substâncias eu era capaz de me livrar de rígidas ideias preconcebidas, ver que havia outro mundo além dos meus sentidos fortemente filtrados. Um mundo igualmente real e duplamente belo. Um mundo sem névoas vermelhas, sem motivo para névoas vermelhas. Havia somente a verdade. Depois que os psicodélicos perdiam o efeito, minha lembrança daquele mundo permanecia. Isto aqui não é tudo que há. Todos os grandes videntes e filósofos dizem que nossa vida cotidiana é uma ilusão. Sempre senti a verdade disso. Mas como era reconfortante, depois de mastigar um cogumelo ou ingerir ayahuasca, viver a experiência em primeira mão? O único remédio que se revelou mais eficaz, porém, foi o trabalho. Ajudar o próximo, fazer algum bem ao mundo, olhar para fora e não para dentro. Esse era o caminho. África e Invictus, essas foram por muito tempo as causas mais caras ao meu coração. Mas agora eu queria mergulhar de cabeça. Ao longo do ano anterior, conversara com pilotos de helicóptero, cirurgiões veterinários, guardas de parques nacionais, e todos me diziam que havia uma guerra em curso. Uma guerra para salvar o planeta. Você disse guerra? Onde me alisto? Um pequeno problema, Willy. A África era uma causa dele, afirmou. E ele tinha o direito de dizer, ou achava que tinha, porque era o herdeiro. Vetar minhas causas sempre esteve em seu poder. E ele tinha toda a intenção de exercer, até mesmo ostentar, esse poder de veto. Tivemos algumas brigas feias por conta disso, contei até a Ace e Mike. Um dia, quase fomos às vias de fato na frente de amigos de infância, os filhos de Emily e Hugh. Um deles perguntou. Por que vocês dois não podem trabalhar na África? Willy ficou apoplético. Avançou de repente sobre quem ousou fazer essa sugestão. Por que rinocerontes, elefantes, essas coisas são minhas? Era muito óbvio. Para ele tinha menos importância encontrar seu propósito ou sua paixão do que vencer sua eterna competição contra mim. Ao longo de várias outras discussões acaloradas, descobri que Willy, quando eu viajar ao Polo Norte, ficará ressentido. Sentirá-se esnobado por não ter sido convidado. Ao mesmo tempo também afirmava com elegância que abrirá o caminho para mim que me permitirá ir, na verdade, que deixará totalmente para mim o trabalho com os soldados feridos. Deixei os veteranos para você. Por que não pode deixar os elefantes e rinocerontes africanos para mim? Queixei-me com Thais e Mike de que finalmente encontrará meu caminho, finalmente achará uma coisa capaz de preencher o vazio deixado no meu coração pela vida militar, uma coisa ainda mais sustentável, na verdade, e Willy era um obstáculo. Eles ficaram chocados. Continue brigando, disseram. Tem espaço para os dois na África. Há necessidade dos dois. Assim, com seu encorajamento, embarquei numa viagem de quatro meses para testemunhar as realidades locais, para me educar sobre a Guerra do Marfim, Botsuana, Namíbia, Tanzânia, África do Sul. Visitei o Parque Nacional Kruger, uma vasta extensão de terra seca e estéreo do tamanho de Israel. Na guerra contra os caçadores ilegais, Kruger era a absoluta linha de frente. Suas populações de rinocerontes, tanto negros como brancos, estavam despencando devido aos exércitos de caçadores incentivados por sindicatos do crime chineses e vietnamitas. Um chifre de rinoceronte rendia enormes somas, então, para cada caçador preso, havia outros cinco prontos para tomar seu lugar. O rinoceronte negro era mais raro, portanto mais valioso. Bem como mais perigoso. Vivia no mato cerrado e entrar atrás dele podia ser fatal. Os animais não sabiam que você estava ali para ajudar. Eu fora atacado algumas vezes e tive sorte de escapar sem virar picadinho. Dica, sempre saber a localização do galho de árvore mais próximo, porque você talvez tenha de trepar nele. Alguns amigos meus não tiveram a mesma sorte. O rinoceronte branco era mais dócil e mais numeroso, mas talvez não continuasse assim por muito tempo, devido a essa docilidade. Além disso, vivia em pasto aberto. Mais fácil de ver, mais fácil de matar. Participei de incontáveis patrulhas contra a caça ilegal. Chegamos atrasados em várias ocasiões em Kruger. Devo ter visto umas cinquenta carcaças de rinoceronte crivadas de balas. Os caçadores em outras partes da África do Sul, fiquei sabendo, nem sempre atiravam nos rinocerontes. Balas custavam dinheiro e os tiros sempre denunciavam sua posição. Assim acertavam o animal com um dardo tranquilizante. Depois extraíam o chifre quando ele estava dormindo. O rinoceronte acordava com a face mutilada e cambaleava mata dentro para morrer. Ajudei numa longa cirurgia, em uma fêmea de rinoceronte chamada Hope, consertando sua face, cuidando das membranas expostas dentro do buraco onde ficava seu chifre. Tanto eu quanto a equipe cirúrgica ficamos traumatizados. Estávamos todos nos perguntando se era a coisa certa a fazer pela pobre fêmea. Estava sofrendo tanto. Mas simplesmente não tivemos coragem de deixá-la morrer. 84. Sobrevoamos Kruger em um helicóptero certa manhã, descrevendo amplos círculos concêntricos, à procura de sinais reveladores. De repente avistei o sinal mais revelador que existe. Ali falei. Abutres. Descemos rapidamente. Revoadas de abutres alçaram voo quando tocamos o solo. Descemos, vimos pegadas frenéticas na poeira, cartuchos de bala cintilando ao sol. Sangue por toda parte. Seguimos as pegadas mata dentro e encontramos uma enorme fêmea de rinoceronte branco, uma cratera aberta no lugar onde seu chifre fora cortado. Havia ferimentos por todo seu dorso. Quinze buracos, pelo que contei. Seu bebê de seis meses jazia a seu lado morto. Deduzimos o que acontecerá. Os caçadores haviam atirado na mãe. Ela e o bebê saíram correndo. Os caçadores o seguiram até esse local. A mãe ainda fora capaz de defender ou proteger seu bebê. Então os homens a trucidaram com machados, derrubando-a. Com ela ainda viva, perdendo sangue, arrancaram seu chifre. Fiquei sem fala. No céu azul e quente o sol ardia sobre a terra. Meu guarda-costas perguntou ao guarda do parque. Quem eles mataram primeiro, o bebê ou a mãe? Difícil dizer. Perguntei. Acha que os caçadores estão por perto? Será que a gente consegue encontrar? Impossível. Mesmo que estivessem na área Agulha Palheiro. 85. Cruzando o norte da Namíbia à procura de rinocerontes, conheci um simpático médico que rastreava leões do deserto. Eram duramente perseguidos nessa parte da Namíbia, porque viviam entrando nas fazendas. O médico alvejava alguns com dardos tranquilizantes para estudar sua saúde e seus movimentos. Ele pegou o nosso número, disse que ligaria se encontrasse um. Nessa noite acampamos junto a um riacho seco. Todos os demais estavam em barracas nos veículos, mas desenrolei minha esteira próximo ao fogo e me cobri com uma manta fina. Todo mundo em minha equipe achou que fosse uma piada. A área é cheia de leões, chefe. Disse-lhes que ficaria bem. Fiz isso um milhão de vezes. Por volta da meia-noite o rádio soou. O médico. Estava a quatro quilômetros dali e acabará de pôr dois leões para dormir. Pulamos na Land Cruiser, disparamos pela trilha. Os soldados namíbios designados para nós pelo governo insistiram em ir junto. Assim como a polícia local da região. Estava escuro como breu, mas encontramos o médico com facilidade. Parado diante de dois imensos leões. Ambos deitados de barriga, a cabeça repousando pesadamente nas patas gigantes. Ele apontou a lanterna. Pudemos ver o peito das criaturas subindo e descendo. A respiração tranquila. Ajoelhei junto à fêmea, toquei sua pele. Observei seus olhos cor de âmbar semi-cerrados. Não sei explicar porquê e nem tenho como justificar isso, mas tive a sensação de que a conhecia. Quando me levantei, um dos soldados namíbios passou por mim, agachou ao lado do outro leão. Um grande macho. O soldado ergueu suaque. Quarenta e sete, pediu a um dos colegas para tirar uma foto. Como se o tivesse matado. Fiz menção de dizer alguma coisa, mas Billy, a rocha, foi mais rápido. Aos palavrões, mandou o soldado se afastar dos leões. O soldado saiu de perto, cabisbaixo. Então virei para dizer alguma coisa ao médico. Vi um clarão. Voltei a virar para descobrir de onde viera. Qual soldado estaria apontando a câmera do celular e escutei os homens exclamarem alguma coisa. Olhei para trás. A leoa estava de pé diante de mim. Acordada. Avançou cambaleando. Tudo bem, disse o médico. Tudo bem. Voltou a cair, junto a meus pés. Boa noite, doce princesa. Virei para a esquerda, para a direita. Não havia ninguém por perto. Os soldados correram de volta para seus veículos. O soldado da AK, 47, fechava o vidro. Até Billy, a rocha, recuar a meio passo. Desculpe por isso, disse o médico. Sem problema. Regressamos ao acampamento. Todos se enfiaram em suas barracas, em seus veículos, menos eu. Voltei a minha esteira junto ao fogo. Só pode estar de brincadeira, disseram todos. Esqueceu dos leões? A gente acabou de ter uma prova de que tem leões por aqui, chefe. PFF. Podem acreditar? Aquela leoa não vai machucar ninguém. Na verdade, provavelmente está nos protegendo. 86. De volta aos Estados Unidos. Com dois bons amigos. Janeiro de 2016. Meu amigo Thomas estava namorando uma mulher que morava em Los Angeles. Então nossa primeira parada foi na casa dela. Ela deu uma festa de recepção, convidou um pequeno grupo. Todo mundo na mesma sintonia em relação ao álcool, em outras palavras, dedicados a consumir um monte em pouco tempo. No que divergíamos era de qual tipo. Como o típico britânico pediu um gin tônica. De jeito nenhum, disseram os americanos rindo. Você está nos estates agora, colega. Toma uma bebida de verdade. Toma uma tequila. Eu conhecia tequila. Só que mais de tomar em algum clube. Mais para uma bebida de fim de noite. O que me ofereciam agora era beber tequila de verdade, como manda o figurino, e passaram a me ensinar todas as muitas maneiras de fazê-lo. Copos e taças contendo tequila de todas as formas. Pura. Com gelo. Margarita. Com um pouco de soda e limão. Bebi tudo, sorvi cada gota, e comecei a me sentir bem pra caralho. Pensei. Gostei desses americanos. Adorei. Uma hora estranha para ser pró-americano. A maior parte do mundo não era. Certamente não a Grã-Bretanha. Muitos britânicos desprezavam a guerra americana no Afeganistão e se ressentiam de terem sido arrastados para ela. Entre alguns o sentimento anti-americano era muito inflamado. Lembrava minha infância, quando as pessoas me advertiam o tempo todo sobre os americanos. Estridentes demais, ricos demais, felizes demais. Confiantes demais, diretos demais, honestos demais. Que nada, sempre pensei. Os ianques não se perdiam em circunlóquios, não enchiam o ar com educadas bufadas e pigarros antes de ir ao ponto. O que tinham na cabeça punham para fora como um espirro, e embora isso pudesse ser problemático às vezes, em geral eu achava preferível a alternativa. Ninguém dizer o que realmente sente. Ninguém querer escutar como você se sente. Essa era a minha vida aos 12 anos. Era ainda mais aos 31. Nesse dia flutuei em uma névoa rosa de vapores de tequila. Não, flutuei está errado. Eu pilotei a névoa rosa e depois de aterrissar, uma aterrissagem normal, aliás, acordei sem a menor ressaca. Milagre! No dia seguinte, ou no dia depois desse, nos mudamos por algum motivo. Fomos da casa da namorada de Thomas para a casa de Courtney Cox, amiga da namorada de Thomas, e havia mais espaço. Além disso, ela estava viajando a trabalho, e não se importava que ficássemos em sua casa. Eu é que não achei nada ruim. Como um fanático por Frends, a ideia de ficar na casa de Mônica era irresistível. E engraçada. Mas daí, Courtney apareceu. Fiquei bem confuso. O trabalho fora cancelado? Achei que não me cabia perguntar. Além do mais, isso quer dizer que a gente precisa ir embora? Ela sorriu. Claro que não, Harry. Tem espaço de sobra. Ótimo. Mas eu continuava confuso porque ela era Mônica. E eu era o Chandler. Fiquei pensando se em algum momento teria coragem de lhe contar. Haveria tequila suficiente na Califórnia para me encorajar a tanto? Pouco depois que chegou, Courtney convidou mais gente. Outra festa começou. Entre os recém-chegados havia um sujeito que me pareceu familiar. Ator, meu amigo disse. É, eu sei que é um ator. Como é o nome dele? Meu amigo não sabia. Fui até lá e conversei com o ator. Era um tipo amigável e gostei dele na mesma hora. Continuava sem conseguir me lembrar de onde vira seu rosto e seu nome não me vinha cabeça. Mas a voz era ainda mais irritantemente familiar. Sussurrei para meu amigo. De onde eu conheço esse cara? Meu amigo riu. Batman. Como é? Batman. Eu estava na minha terceira ou quarta tequila. Então tive dificuldade de compreender e processar essa pequena informação extraordinária. Porra, é mesmo? O filme Lego Batman. Batman. Virei novamente para o ator e perguntei. Sério? Sério o quê? Você é ele? Se eu sou. Batman. Ele sorriu. Sim. Que coisa de se poder dizer. Pedi. Faz? Faz o quê? A voz. Ele fechou os olhos. Queria responder não, mas não queria ser grosso. Ou então percebeu que eu não iria parar. Fixando-me com seus frios olhos azuis, limpou a garganta e mandou verem um batimês perfeitamente grave. Olá, Harry. Ah, adorei. De novo. Ele fez de novo. Gostei ainda mais. Demos uma gargalhada. Então, talvez para se livrar de nós, conduziu a mim e a meu amigo à geladeira, de onde tirou um refrigerante. Enquanto a porta permanecia aberta, vimos um saco imenso de chocolate amargo com cogumelo. Alguém atrás de mim disse que eram para quem quisesse. Sirvam-se, meninos. Meu amigo e eu agarramos um punhado, enfiamos na boca, regando agoles de tequila. Ficamos esperando Batman se servir também. Mas ele não fez isso. Não curtia, ou qualquer coisa assim. E essa agora? Dissemos. Esse cara acaba de mandar nós dois sozinhos para a porra da ba-caverna. Saímos ao ar livre, sentamos junto à lareira de jardim e esperamos. Lembro-me de, a certa altura, me levantar e voltar a entrar para usar o banheiro. Foi difícil me orientar pela casa com sua mobília angular moderna e clara superfícies de vidro. Além disso, havia poucas luzes acesas. Mas depois de algum tempo consegui encontrar um banheiro. Que banheiro bonito, pensei, fechando a porta. Examinei o lugar. Sabonetes lindos. Toalhas brancas limpas. Vigas expostas no teto. Luz ambiente. Os Yankees sabem das coisas. Junto ao vaso havia uma lata de lixo prateada, com o pedal na base para abrir a tampa. Olhei para ela. Ela olhou para mim. O que você tá olhando? Então ela virou uma cabeça. Acionei o pedal e a cabeça abriu a boca. Um sorriso enorme. Ri, virei e mijei. Agora o vaso também virava uma cabeça. A abertura era a boca escancarada. As dobradiças do assento, seus penetrantes olhos prateados. Falei. Ah! Terminei. Dei descarga. Fechei sua boca. Virei para o lixo prateado. Pisei no pedal. Joguei ali dentro o maço de cigarros vazio que tinha no bolso. Olha o aviãozinho. Ah! Obrigado, parceiro. De nada, parceiro. Saí do banheiro rindo e fui na mesma hora contar para o meu amigo. Qual a graça? Disse que ele precisava ir imediatamente àquele banheiro, que seria uma experiência inesquecível. Que experiência? Não consigo descrever. Precisa ver por si mesmo. Nem conhecer o Batman se compara. Ele vestia uma jaqueta colchoada longa com gola felpuda, igual a que o usará nos polos norte e sul. Foi ao banheiro vestindo essa jaqueta. Entrei para pegar outra tequila. Minutos depois meu amigo apareceu ao meu lado. Seu rosto estava branco como um lençol. O que aconteceu? Não quero falar sobre isso. Fala. Minha jaqueta virou um dragão. Um dragão? No banheiro? E tentou me comer. Minha nossa. Você me mandou o Procovil do dragão. Droga. Desculpa, parceiro. Minha deliciosa aventura fora seu inferno. Que infelicidade. Que interessante. Eu conduzi delicadamente ao jardim. Disse que ficaria tudo bem. 87. No dia seguinte, fomos a outra festa. Longe da praia, mas o ar mesmo assim cheirava a maresia. Mais tequila, mais nomes jogados na minha cara. E mais cogumelos. Todo mundo começou a participar de uma espécie de jogo, charadas de algum tipo. Acho. Alguém me passou um baseado. Muito amável. Dei um tapa. Observei o azul cremoso e esmaecido do céu californiano. Alguém cutucou meu ombro. Disse que queriam que eu conhecesse Cristina Aguilera. Ah, oi, Cristina. Ela pareceu um pouco masculina. Não, pelo jeito eu não escutara direito. Não era Cristina Aguilera. Era o coautor de uma de suas canções. Genie in a bottle. Eu sabia a letra? Ele me disse a letra? I'm a genie in a bottle. You got a rub me the right way set. Enfim. Ele faturou uma bolada com essa letra. E agora vivia em grande estilo. Feliz por você, parceiro. Afastei-me, saí caminhando pelo jardim e tenho um apagão na memória por algum tempo. Acho que me lembro de uma festa em outra casa. Nesse dia? No dia seguinte? Finalmente, de algum modo, estávamos de volta à casa da Mônica. Quer dizer, curte-nei. Era noite. Desci uma escada que dava na praia e molhei os pés no mar, observando vai-vendo as ondas com sua espuma de renda pelo que pareceram séculos. Meus olhos iam e vinham da água para o céu. Então olhei diretamente para a lua. Estava falando comigo. Com uma lata de lixo e o vaso. O que estava dizendo? Que o ano que viria seria bom. Bom como? Uma coisa grande. Sério? Grande. Não o de sempre. Não, uma coisa especial. Sério, lua? Juro. Não mente pra mim, por favor. Eu estava quase com a idade de papai quando se casara, e ele fora considerado um caso trágico de florescimento tardio. Aos 32 anos, fora ridicularizado por sua incapacidade ou relutância em encontrar uma companheira. Meu 32º aniversário estava logo ali. Alguma coisa tem de mudar. Por favor, pode deixar. Abri a boca para o céu, para a lua. Para o futuro. Ah! Parte 3. Capitã da minha alma. 1. Eu matava o tempo em Notecote navegando no Instagram. Vi um vídeo no meu feed, minha amiga Violette. E uma jovem. Elas brincavam com o novo aplicativo que punha filtros bobinhos nas fotos. Violette e a mulher exibiam orelhas, focinho e uma longa língua vermelha de cachorro para fora. Mesmo com os desenhos de cachorro por cima, endireitei o corpo e sentei. Aquela mulher com Violette, meu Deus! Assisti ao vídeo diversas vezes, depois me forcei a deixar o celular de lado. Então tornei a pegar o celular, assisti ao vídeo outra vez. Eu viajara literalmente pelos quatro cantos do mundo. Percorrer os continentes. Conhecer as centenas de milhares de pessoas. Cruzar o caminho de uma amostra ridiculamente imensa dos 7 bilhões de habitantes do planeta. Por 32 anos, observaram uma esteira rolante de rostos passar diante de mim, e apenas um punhado havia feito com que eu olhasse duas vezes. Essa mulher parou a esteira. Essa mulher mandou a esteira pelos ares. Nunca vira uma mulher tão linda. Por que a beleza parece um soco no estômago? Teria a ver com nosso anseio humano natural por ordem? Não é isso que dizem os cientistas? E os artistas? Que a beleza é simetria e, portanto, representa um alívio do caos? Certamente minha vida até aquele ponto tinha sido caótica. Não posso negar que ansiava por ordem. Não posso negar que procurava um pouco de beleza. Acabará de voltar de uma viagem com papai, Willie e Kate à França, onde celebráramos o aniversário da Batalha do Somme. Honráramos os mortos britânicos e ouleram um poema comovente before action. Foi publicado por um soldado dois dias antes de morrer em ação. Terminava assim. Ajude-me a morrer, ó senhor. Lendo em voz alta, percebi que não queria morrer. Queria viver. Uma revelação razoavelmente surpreendente para mim naquele momento. Mas a beleza dessa mulher e minha reação a ela não se baseava apenas na simetria. Pairava a seu redor uma energia, um bom humor e uma alegria incontidos. Havia alguma coisa no modo como sorria, no modo como interagia com Violet, no modo como fitava a câmera. Confiante. Livre. Ela acreditava que a vida era uma grande aventura. Eu podia perceber isso. Que privilégio seria, pensei, juntar-me a ela nessa jornada. Seu rosto me transmitiu tudo isso. Seu rosto luminoso angelical. Eu nunca havia formado uma opinião a respeito desta questão candente. Existe apenas uma pessoa neste mundo para cada um de nós? Mas naquele momento senti que podia haver um único rosto para mim. Aquele. Mandei uma mensagem para Violet. Quem é essa mulher? Ela respondeu na mesma hora. Há seis caras já me perguntaram isso. Droga, pensei. Quem é a Violet? É uma atriz. Trabalha num seriado chamado Sutes. Uma série dramática sobre advogados. A mulher fazia uma jovem assistente jurídica. Americana? É. O que ela está fazendo em Londres? Veio ver o tênis. O que está fazendo na Ralph Lauren? Violet trabalhava na Ralph Lauren. Experimentando umas roupas. Posso apresentar vocês, se quiser. Hum, quero. Por favor? Violet perguntou se tudo bem passar para ela, a americana, meu contato no Instagram. Claro. Era uma sexta-feira, primeiro de julho. Eu sairia de Londres na manhã seguinte, com destino à residência de Sir Keith Mills. Tomaria parte numa regata a bordo do iate de Sir Keith, em torno da ilha de Vigte. No momento em que enfiava minhas últimas coisas na bolsa, olhei meu celular de relance. Uma mensagem no Instagram. Dela, a americana. Olá. Afirmou que pegará meu contato com Violet. Elogiou minha página de Instagram. Lindas fotos. Obrigado. Eram na maior parte fotografias da África. Eu sabia que ela estivera lá, porque também tinha dado uma olhada no Instagram dela, vira fotos suas com gorilas em Ruanda. Ela disse que também realizará trabalho humanitário por lá. Com crianças, falamos sobre a África fotografia viagens. Acabamos trocando números de telefone e passamos as mensagens de texto, avançando noite adentro. De manhã fui de Northcote até o carro sem dar pausa nas mensagens. Continuamos a trocar mensagens durante todo o meu longo trajeto até a residência de Sir Keefe. Depois quando atravessei o saguão de Sir Keefe. Como vai, Sir Keefe? Subindo as escadas, então em seu quarto de hóspedes, onde tranquei a porta e me infurnei, trocando mensagens. Fiquei sentado na cama digitando como um adolescente até chegar a hora do jantar com Sir Keefe e sua família. Então, depois da sobremesa, voltei rapidamente ao meu quarto e retomei as mensagens. Não conseguia digitar rápido o bastante. Sentia câmaras nos polegares. Havia tanto a dizer, tínhamos tanto em comum, embora viéssemos de mundos diferentes. Ela era americana, eu britânico. Ela era culta, eu decididamente não. Ela era livre como um pássaro. Eu vivia em uma gaiola dourada. E contudo nenhuma dessas diferenças pareceu ser um empecilho, nem mesmo importante. Pelo contrário, pareciam orgânicas, estimulantes. As contradições davam uma sensação de Ei, conheço você. Parte 3 Capitã da minha alma 1. Eu matava o tempo em Northcote navegando no Instagram. Vi um vídeo no meu feed, minha amiga Violette, e uma jovem. Elas brincavam com o novo aplicativo que punha filtros bobinhos nas fotos. Violette e a mulher exibiam orelhas, focinho e uma longa língua vermelha de cachorro para fora. Mesmo com os desenhos de cachorro por cima, endireitei o corpo e sentei. Aquela mulher com Violette, meu Deus! Assisti ao vídeo diversas vezes, depois me forcei a deixar o celular de lado. Então tornei a pegar o celular, assisti ao vídeo outra vez. Eu viajara literalmente pelos quatro cantos do mundo. Percorrer os continentes. Conhecer as centenas de milhares de pessoas. Cruzar o caminho de uma amostra ridiculamente imensa dos 7 bilhões de habitantes do planeta. Por 32 anos, observaram uma esteira rolante de rostos passar diante de mim, e apenas um punhado havia feito com que eu olhasse duas vezes. Essa mulher parou a esteira. Essa mulher mandou a esteira pelos ares. Nunca vira uma mulher tão linda. Por que a beleza parece um soco no estômago? Teria a ver com o nosso anseio humano natural por ordem? Não é isso que dizem os cientistas? E os artistas? Que a beleza é simetria e, portanto, representa um alívio do caos? Certamente minha vida até aquele ponto tinha sido caótica. Não posso negar que ansiava por ordem. Não posso negar que procurava um pouco de beleza. Acabará de voltar de uma viagem com papai, Willie e Kate à França, onde celebráramos o aniversário da Batalha do Somme. Honráramos os mortos britânicos e oleram um poema comovente before action. Foi publicado por um soldado dois dias antes de morrer em ação. Terminava assim. Ajude-me a morrer, ó senhor. Lendo em voz alta, percebi que não queria morrer. Queria viver. Uma revelação razoavelmente surpreendente para mim naquele momento. Mas a beleza dessa mulher e minha reação a ela não se baseava apenas na simetria. Pairava a seu redor uma energia, um bom humor e uma alegria incontidos. Havia alguma coisa no modo como sorria, no modo como interagia com Violet, no modo como fitava a câmera. Confiante. Livre. Ela acreditava que a vida era uma grande aventura. Eu podia perceber isso. Que privilégio seria, pensei, juntar-me a ela nessa jornada. Seu rosto me transmitiu tudo isso. Seu rosto luminoso angelical. Eu nunca havia formado uma opinião a respeito desta questão candente. Existe apenas uma pessoa neste mundo para cada um de nós? Mas naquele momento senti que podia haver um único rosto para mim. Aquele. Mandei uma mensagem para Violet. Quem é essa mulher? Ela respondeu na mesma hora. Há seis caras já me perguntaram isso. Droga, pensei. Quem é a Violet? É uma atriz. Trabalha num seriado chamado Sutes. Uma série dramática sobre advogados. A mulher fazia uma jovem assistente jurídica. Americana? É. O que ela está fazendo em Londres? Veio ver o tênis. O que está fazendo na Ralph Lauren? Violet trabalhava na Ralph Lauren. Experimentando umas roupas. Posso apresentar vocês, se quiser. Hum, quero. Por favor? Violet perguntou se tudo bem passar para ela, a americana, meu contato no Instagram. Claro. Era uma sexta-feira, primeiro de julho. Eu sairia de Londres na manhã seguinte, com destino à residência de Sir Keith Mills. Tomaria parte numa regata a bordo do iate de Sir Keith, em torno da ilha de Vigte. No momento em que enfiava minhas últimas coisas na bolsa, olhei meu celular de relance. Uma mensagem no Instagram. Dela, a americana. Olá. Afirmou que pegará meu contato com Violet. Elogiou minha página de Instagram. Lindas fotos. Obrigado. Eram na maior parte fotografias da África. Eu sabia que ela estivera lá, porque também tinha dado uma olhada no Instagram dela, vira fotos suas com gorilas em Ruanda. Ela disse que também realizará trabalho humanitário por lá. Com crianças, falamos sobre a África Fotografia Viagens. Acabamos trocando números de telefone e passamos as mensagens de texto, avançando noite adentro. De manhã fui de Noticote até o carro sem dar pausa nas mensagens. Continuamos a trocar mensagens durante todo o meu longo trajeto até a residência de Serkif. Depois quando atravessei o saguão de Serkif. Como vai, Serkif? Subindo as escadas, então em seu quarto de hóspedes, onde tranquei a porta e me infurnei, trocando mensagens. Fiquei sentado na cama digitando como um adolescente até chegar a hora do jantar com Serkif e sua família. Então, depois da sobremesa, voltei rapidamente ao meu quarto e retomei as mensagens. Não conseguia digitar rápido o bastante. Sentia câmaras nos polegares. Havia tanto a dizer, tínhamos tanto em comum, embora viéssemos de mundos diferentes. Ela era americana, eu britânico. Ela era culta, eu decididamente não. Ela era livre como um pássaro, eu vivia em uma gaiola dourada. E contudo nenhuma dessas diferenças pareceu ser um empecilho, nem mesmo importante. Pelo contrário, pareciam orgânicas, estimulantes. As contradições davam uma sensação de Ei, conheço você. Mas também de Preciso conhecer você. Ei, conheço você faz um tempão. Mas também Estava à sua procura faz um tempão. Ei, graças a Deus que você chegou. Mas também Por que demorou tanto? A vista do quarto de hóspedes de Sir Kiff dava para um estuário. Muitas vezes, digitando uma mensagem, eu caminhava até a janela e olhava. A paisagem me fazia pensar no ocavango. Me fazia pensar também no destino e no acaso. Essa convergência entre o rio e o mar, a terra e o céu reforçava uma vaga sensação de grandes coisas se conjugando. Ocorreu-me como era esquisito, como era surreal, como era bizarro que essa maratona de conversa tivesse começado em 1º de julho de 2016. Aniversário de 55 anos da minha mãe. Tarde da noite, aguardando sua mensagem seguinte, digitei o nome da americana no Google. Centenas de fotos, uma mais deslumbrante que a outra. Pensei se também estaria dando uma espiada em mim. Torci que não estivesse. Antes de apagar a luz, perguntei quanto tempo ficaria em Londres. Droga, ela iria embora logo. Tinha de voltar para as filmagens da sua série, no Canadá. Perguntei se a gente podia se encontrar antes de ela ir. Fiquei encarando o celular, aguardando sua resposta, encarando a elipse que flutuava eternamente. Então, claro. Então, bom. Onde? Sugeri minha casa. Sua casa? No primeiro encontro. Acho que não. Não quis dizer com essa intenção. Ela não se dava conta de que ser da realeza significava ser radioativo, que eu não podia simplesmente sair para um encontro em um café ou pub. Relutante em lhe dar uma explicação completa, tentei explicar obliquamente sobre o risco de ser visto. Não fiz um bom trabalho. Ela sugeriu uma alternativa. Sou o House, na Dean Street, 76. Era seu quartel-general sempre que vinha a Londres. Ela reservaria uma mesa para nós em um salão tranquilo. Não haveria outras pessoas por perto. A mesa estaria no seu nome. Megan Markle. 2. Depois de trocar mensagens por metade da noite, até a alta madrugada, resmunguei com o alarme tocando de manhã. Hora de zarpar a bordo do veleiro de Sir Keith. Mas também me senti grato. Uma regata era a única maneira de me fazer esquecer o celular. E eu precisava deixá-lo de lado só por algum tempo, pôr a cabeça no lugar. Respirar fundo. O barco de Sir Keith se chamava Invictus. Homenagem aos jogos, abençoado seja o homem. Nesse dia havia 11 tripulantes, incluindo um ou dois atletas que de fato competiram nos jogos. A regata de cinco horas nos conduziu em torno das Neédons e as garras da Intempérie. O Vendaval foi tão feroz que muitos outros barcos abandonaram a competição. Eu velejara antes, muitas vezes, me lembrei de um feriado dourado, com Eners, tentando emborcar nosso pequeno barco laser. Mas nunca assim em mar aberto, em condições tão revoltas. As ondas assomavam sobre nós. Nunca sentirá medo da morte antes e agora me pegava pensando. Por favor, não deixe que eu me afogue antes do meu grande encontro. Daí fui dominado por outro medo. O medo de não ter banheiro a bordo. Segurei o máximo de tempo que fui capaz de aguentar. Até não haver outra escolha. Pendurei-me na lateral do barco, enfiando o corpo no mar agitado. E nem assim consegui mijar, graças sobretudo ao medo de palco. A tripulação inteira olhando. Enfim voltei ao meu posto, constrangedoramente pendurado nos cabos, e urinei na calça. Uau! Pensei se Mega Marco pudesse me ver agora. Nosso barco foi o vencedor em nossa classe. Ficou em segundo no geral. Viva, falei, mal parando para comemorar com Sir Keith e a tripulação. Minha única preocupação era pular naquela água, limpar a urina da calça, depois voltar correndo a Londres, onde a maior corrida de todas, a Corrida Suprema, estava prestes a começar. 3. O trânsito era pavoroso. Domingo à noite, as pessoas voltando de um fim de semana no interior. Além disso, eu teria de cruzar Picadilili Circus, um pesadelo em seus melhores momentos. Congestionamentos, obras, acidentes, engarrafamento, topei com todo obstáculo concebível. Repetidas vezes, meus guarda-costas e eu parávamos completamente e ficávamos ali. 5 minutos. 10. Eu grunia, suava, gritava mentalmente com a massa de carros e móveis. Vamos. Logo, finalmente não foi mais possível evitar. Digitei. Vou chegar um pouco atrasado. Desculpe. Ela já chegará. Justifiquei. Trânsito horrível. A resposta dela. Ok. Disse a mim mesmo. Acho que ela não vai me esperar. Disse aos meus guarda-costas. Ela não vai esperar. Avançando a passo de tartaruga para o restaurante, mandei outra mensagem, andando, mas ainda devagar. Não dá pra você descer? Como poderia explicar? Não, não dava. Eu não conseguiria sair correndo pelas ruas de Londres. Seria como uma lhama correndo na rua. Causaria uma cena? Seria um pesadelo para a segurança, sem falar na imprensa que podia atrair. Se eu fosse avistado caminhando apressadamente para a Soul House, seria o fim de qualquer privacidade que pudéssemos brevemente desfrutar. Além disso, havia três guarda-costas comigo. Não podia de repente lhes pedir que participassem de uma prova de 400 metros com barreiras. Só que mensagens de texto não eram um modo apropriado de transmitir isso. Então simplesmente não respondi. O que sem dúvida irritou. Finalmente cheguei. Vermelho, esbaforido, suando, meia hora atrasado, corri para o restaurante, entrei no salão reservado, e encontrei-a sentada na área de espera em um pequeno sofá de veludo, diante de uma mesinha de centro. Ela ergueu o rosto, sorriu. Pedi desculpas. Profusamente. Imaginei que pouca gente deixará aquela mulher esperando. Sentei a seu lado, voltei a me desculpar. Ela disse que eu estava perdoado. Ela bebia cerveja, algum tipo de IPA. Pedi uma perone. Não estava com vontade de tomar cerveja, mas pareceu mais fácil. Silêncio. Absorvemos tudo aquilo. Ela usava um suéter preto, jeans, saltos altos. Eu não entendia nada de roupa, mas sabia que era chique. Mas também sabia que ela conseguiria fazer qualquer coisa parecer chique. Até um saco de dormir. A principal coisa que notei foi o abismo entre a internet e a realidade. Eu vira tantas imagens suas em ensaios de moda e sets de TV, tudo maquiado e brilhante. Mas ali estava ela, em carne e osso, sem filtros nem frufrus. E ainda mais linda. De doer o coração. Eu tentava processar isso, me esforçando para entender o que estava acontecendo com minha circulação sanguínea e meu sistema nervoso. E, consequentemente, meu cérebro não conseguia lidar com novos dados. Conversas, amenidades, o inglês da rainha, tudo se tornou desafiador. Ela quebrou o silêncio. Falou sobre Londres. Estava sempre aqui, disse. Às vezes simplesmente deixava sua bagagem na Soul House por várias semanas. Eles guardavam para ela sem questionar. O pessoal ali era como uma família. Pensei. Está sempre em Londres? Como nunca vi você? Não importava que nove milhões de pessoas vivessem em Londres, ou que eu raramente saísse de casa, senti que se estivesse aqui, eu deveria ter sabido. Deveria ter sido informado. Qual o motivo de vir pra cá com tanta frequência? Amigos. Negócios. Oh, negócios? Atuar era seu trabalho principal, disse, era conhecida por isso, mas tinha várias carreiras. Escrevia sobre estilo de vida, viagens, era porta-voz de uma empresa, ativista modelo. Estiverá no mundo todo, viverá em vários países, trabalhará para a Embaixada Americana na Argentina. Seu currículo me deu vertigem. Tudo parte do plano, afirmou. Plano. Ajudar as pessoas, fazer o bem, ser livre. A garçonete retornou. Disse seu nome. Misha. Sotaque do leste europeu. Sorriso tímido. Muitas tatuagens. Perguntamos sobre elas. Misha ficou mais do que contente em explicar. Ela nos proporcionou um muito necessário amortecimento, uma pisada no freio, uma pausa para respirar, e acho que sabia que estava fazendo esse papel, e o fez com gosto. Adorei-a por isso. Misha se afastou e a conversa começou a fluir de verdade. O constrangimento inicial sumira. Retomamos o tom amigável de nossas trocas de mensagens. Ambos havíamos passado por primeiros encontros em que não havia nada sobre o que falar, e agora sentíamos essa emoção especial de quando há coisas demais sobre o que falar, quando não há tempo suficiente para dizer tudo o que precisa ser dito. Mas falando em tempo, o nosso chegou ao fim. Ela recolheu suas coisas. Lamento, preciso ir. Já? Tão cedo? Tenho um jantar marcado. Se não tivesse me atrasado, teríamos tido mais tempo. Praguejei contra mim mesmo, levantei. Um breve abraço de despedida. Afirmei que deixasse a conta comigo, e ela respondeu que nesse caso se encarregaria de encomendar flores de agradecimento para Violette. Pionias, ela disse. Dei risada. Certo. Até. Até mais. Poo, e ela se foi. Comparada a ela, Cinderela era a rainha das longas despedidas. 4. Eu havia combinado de me encontrar com meu amigo em seguida. Então liguei. Avisei que estava a caminho e meia hora depois apareci em sua casa numa travessa da Kings Road. Ele bateu os olhos em mim e disse. O que aconteceu? Não queria contar. Fiquei pensando. Não conta. Não conta. Não conta. Contei. Falei tudo sobre o encontro, então supliquei. Droga cara, o que vou fazer? Daí veio a tequila. Daí veio a maconha. Daí a gente bebeu e fumou e assistiu. Divertidamente. Uma animação sobre emoções. Perfeito. Minha mente não estava nada divertida. Daí fiquei pacificamente amortecido. Fumo bom, parceiro. Meu celular tocou. Ai merda. Mostrei o celular para meu amigo. É ela. Quem? Ela. Não estava ligando. Simplesmente. Era uma videochamada. Alô? Alô? Está fazendo alguma coisa? Ahn, só estou aqui na casa de um amigo. Que som é esse no fundo? Oh, oh. Vocês estão assistindo desenho animado? Não. Quer dizer, é. Mais ou menos. É. Divertidamente? Me afastei para um canto tranquilo do apartamento. Ela estava de volta a seu hotel. Havia lavado o rosto. Falei, meu Deus, adoro suas sardas. Ela respirou fundo. Toda vez que era fotografada, disse e maquiavam suas sardas. Que absurdo. São lindas. Ela se desculpou por ter precisado sair correndo. Não queria que eu pensasse que não tinha gostado do nosso encontro. Perguntei quando a gente poderia se ver outra vez. Quinta? Vou embora na quinta. Oh. Amanhã? Pausa. Ok. 4 de julho. Marcamos um novo encontro. Outra vez em Sorro House. 5. Ela passou esse dia inteiro em Wimbledon. Torcendo por sua amiga Serena Williams no camarote de Serena. Me mandou uma mensagem quando voltava correndo ao hotel, depois outra quando se trocava, em seguida outra quando corria para Sorro House. Dessa vez eu já estava lá, aguardando. Sorrindo. Orgulhoso de mim mesmo. Ela entrou usando um lindo vestido de verão azul com listras brancas. Estava radiante. Levantei e falei. Trouxe um presente. Uma caixa cor-de-rosa. Estendi para ela. Ela balançou a caixa. O que é? Não, não, não balança. Nós dois rimos. Ela abriu a caixa. Cupcakes. Cupcakes vermelhos, brancos e azuis, para ser exato. Em homenagem ao dia da independência. Comentei qualquer coisa sobre os britânicos terem uma visão bem diferente da visão Yankee sobre o dia da independência, mas, há bom. Ela disse que pareciam maravilhosos. Nossa garçonete do encontro 1 apareceu. Misha. Parecia genuinamente feliz em nos ver, em descobrir que havia um encontro 2. Ela percebeu o que estava acontecendo. Entendeu que seria uma testemunha ocular, que faria parte eternamente de nossa mitologia pessoal. Depois de nos servir bebida se afastou e não voltou por um longo tempo. Quando reapareceu estávamos entregues a um beijo. Não era nosso primeiro. Segurando meu colarinho, Mega me puxava em sua direção, mantendo-me perto dela. Quando viu Misha se aproximar, me largou imediatamente e todos nós demos risada. Desculpe. Sem problema. Querem mais bebida? Outra vez a conversa fluiu, crepitou. Os hambúrgueres vieram e voltaram, intocados. Senti uma sensação esmagadora de abertura, prelúdio, tímpanos, atuí. E, no entanto, também uma sensação de encerramento. Uma fase da minha vida, a primeira metade, se aproximava do fim. Conforme a noite ia terminando, tivemos uma conversa muito franca. Não havia como contornar. Ela pôs a mão no rosto e disse. O que a gente vai fazer? A gente precisa tentar fazer isso dar certo. Como assim? Eu moro no Canadá. Vou voltar amanhã. A gente se encontra. Uma visita longa. No verão. Já tenho planos para o verão. Eu também. Certamente encontraríamos uma brecha em algum momento do verão. Ela balançou a cabeça. Iria fazer o circuito de comer e rezar a mar. Comer o quê, você disse? O livro? Ah, desculpe. Livros não são meu forte. Me senti intimidado. Ela era totalmente o contrário de mim. Gostava de ler. Era culta. Não tem importância, disse ela rindo. O problema era que viajaria com três amigas para a Espanha e depois com duas amigas para a Itália e, em seguida, olhou sua agenda. Olhei a minha. Ela ergueu os olhos, sorriu. O que foi? Fala. Na verdade, tem uma pequena janela. Recentemente, explicou, uma colega de trabalho aconselhar a não planejar demais seu verão de comer, rezar e amar. Deixe uma semana livre, disse a pessoa. Deixe espaço para a magia. Assim, ela andava dizendo não a todo tipo de coisa, reservando uma semana, recusando até um passeio dos sonhos de bicicleta pelos campos de lavanda do sul da França. Olhei minha agenda e falei. Também tenho uma semana livre. Será que é a mesma semana? Quem sabe? Será possível? Não seria a coisa mais doida? Era a mesma semana. Sugeri que a passássemos em Botsuana. Pus o máximo empenho em lhe vender a ideia. O berço da humanidade. O lugar mais esparçamente povoado do planeta. O verdadeiro Jardim do Éden, com 40% da terra entregue à natureza. Além do mais, a nação com a maior quantidade de elefantes da terra. Acima de tudo, era o lugar onde eu me encontrava, onde sempre me reencontrava, onde sempre me sentia perto da magia. Se o que ela procurava era magia, devia vir comigo, vivenciar isso comigo. Acampar sob as estrelas, no meio de lugar nenhum, que é na verdade qualquer lugar. Ela ficou encarando o vazio. Sei que é doido, falei. Mas tudo isso é obviamente doido. 6. Não podíamos viajar juntos no mesmo avião. Para começar, eu já estaria na África. Estaria no Malawi, ocupado com o trabalho de conservação em parques africanos. Mas não contei a ela sobre o outro motivo. Não podíamos correr o risco de sermos vistos juntos, de a imprensa descobrir a nosso respeito. Ainda não. Assim, ela terminou seu negócio de comer e rezar a mar, depois viajou de Londres para Joanesburgo, depois para Mal, onde eu pedirá a Tess que a encontrasse. Claro que eu queria fazer isso pessoalmente, mas seria impossível sem causar uma cena. Após uma odisseia de 11 horas, incluindo uma escala de 3 horas em Joanesburgo, e um quente percurso de carro até a casa, Meghan tinha todo o direito de estar mal-humorada. Mas não. Com os olhos brilhando, ansiosa, estava pronta para tudo. E parecia a imagem da perfeição. Usando jeans rasgados, botas surradas de caminhada, um chapéu panamá marrotado que eu vi em sua página no Instagram. Quando fui abrir o portão da casa de Tess e Mike, cheguei com um sanduíche de salada de frango embrulhado em filme plástico para ela. Achei que podia estar com fome. De repente desejei ter flores, um presente e alguma coisa além do parco sanduíche. Trocamos um abraço, e foi esquisito, não só por causa do sanduíche, mas do inevitável suspense. Havíamos conversado e feito videochamadas muitas vezes desde o primeiro encontro, mas isso tudo era novo e diferente. E um pouco estranho. Estávamos ambos pensando a mesma coisa. Será que a magia pode ser traduzida? Para outro continente? E se não puder? Perguntei sobre o voo. Ela riu por causa da tripulação da Air Botswana. Eram grandes fãs de suites, pediram para tirar uma foto com ela. Uhul falei, pensando, droga. Se um membro da tripulação postasse essa foto, o sigilo iria por água abaixo. Subimos numa caminhonete de três lugares, Mike ao volante, meus guarda-costas em outro carro, e partimos. Bem na direção do sol. Depois de uma hora de estradas asfaltadas, tínhamos quatro horas de estradas de terra pela frente. Para fazer o tempo passar mais rápido, eu apontava todas as flores, plantas, aves. Aquilo é um francolim. Aquilo é um calau. A mesma coisa que um zazu, de O Rei Leão. Aquilo é um rolieiro de peito lilás. E parece estar fazendo ritual de acasalamento. Depois de um período respeitoso de tempo, segurei sua mão. Em seguida, quando a estrada ficou menos esburacada, arrisquei um beijo. Exatamente como nos lembrávamos. Meus guarda-costas, cinquenta metros atrás de nós, fingiram não ver. Conforme mergulhávamos na savana, conforme nos aproximávamos do ocavango, a fauna começou a mudar. Ali. Olha. Ai meu Deus. São girafas. E ali, olha. Uma família de javalis. Avistamos uma manada de elefantes. Machos, fêmeas, bebês. Ei, olá. Tomamos uma estradinha ousada no controle de incêndios e as aves estavam em polvorosa, provocando um calafrio na minha espinha. Leões na área. Não brinca, ela disse. Alguma coisa me fez olhar para trás. Lá estava, uma cauda serpenteando. Berrei a Mike que parasse. Ele freou bruscamente e engatou a ré. Ali, bem na nossa frente, um dos grandes. Um papai. E lá, quatro filhotes, relaxando a sombra de um arbusto. Com suas mamães. Nós os admiramos por algum tempo e então seguimos em frente. Pouco antes do crepúsculo, chegamos a um pequeno acampamento satélite que Tais e Mike haviam montado. Carreguei nossas bagagens para uma barraca erguida junto a uma imensa árvore de salsicha. Estávamos no limiar de uma grande selva, diante de um barranco suave que dava no rio, e mais além, uma planície inundada pulsando com vida. Megan, que agora eu chamava de Meg, ou às vezes simplesmente Amy parecia em choque. As cores vivas. O ar fresco, puro. Tinha experiência em viajar, mas nunca vira algo como aquilo. Era o mundo antes de o mundo ser feito. Ela abriu sua mala de viagem, precisava pegar alguma coisa. Lá vem, pensei. O espelho, o secador de cabelo, o estojo de maquiagem, o edredom fofo, uma dúzia de pares de sapatos. Eu estava vergonhosamente preso a estereótipos. Toda atriz americana era uma diva. Para minha grata surpresa, não havia nada nessa mala além das necessidades básicas. Shorts, jeans rasgados e lanches. E um tapetinho de yoga. Sentamos em cadeiras de lona, observamos o sol se pôr e a lua nascer. Preparei alguns coquetéis à moda da savana. Whisky com água do rio. Téis ofereceu a Maggie um pouco de vinho e a ensinou a cortar a ponta de uma garrafa de plástico para fazer uma taça. Contamos histórias, demos muitas risadas, depois Téis e Mike prepararam um delicioso jantar para nós. Comemos em volta do fogo, olhando as estrelas. Na hora de dormir, guiei Maggie no escuro até a barraca. Onde está a lanterna? Perguntou. Tors, você quer dizer? Oito. Nós dois achamos graça. A barraca era muito pequena e muito espartana. Se ela esperava por uma viagem glamorosa, a essa altura estava completamente livre de fantasias. Deitamos dentro da barraca de costas, sentindo o momento, compreendendo o momento. Havia dois sacos de dormir separados, resultado de muita preocupação e inúmeras conversas com Téis. Não queria parecer presunçoso. Aproximamos os dois, deitamos ombro contra ombro. Olhamos para o teto, escutando, conversando, observando as sombras da lua flutuarem pelo nylon. Então, um ruído de mastigação. Maggie sentou imediatamente. O que foi isso? Elefante, falei. Apenas um. Pelo que dava para perceber. Perto da barraca. Comendo pacificamente os arbustos à nossa volta. Ele não vai machucar a gente. Não? Pouco depois, a barraca foi sacudida por um rugido alto. Leões. Não tem perigo? Não. Não se preocupe. Ela deitou ou pousou a cabeça em meu peito. Pode confiar em mim, falei. Eu protejo você. 7. Acordei pouco antes do dia nascer. Abri o zíper da barraca em silêncio e saí de fininho. Observei um bando de gansos pigmeus voando o rio acima, impalas e antílopes bebendo sua água matinal à beira do rio. A cantoria das aves era inacreditável. À medida que o sol surgia dei graças pelo dia, depois me dirigi ao acampamento principal para uma fatia de torrada. Quando voltei, encontrei Maggie se alongando no tapetinho de yoga junto à margem do rio. Postura do guerreiro. Cachorro invertido. Postura da criança. Quando terminou, anunciei. O café está servido. Comemos sob o macássia. E ela perguntou animada quais eram os planos. Preparei umas surpresas. A começar pelo passeio matinal. Subimos na velha caminhonete sem portas de maio que partimos através da savana. O sol no rosto, o vento nos cabelos, atravessamos riachos, sacolejamos por colinas, espantamos leões ocultos no capim alto. Obrigado por todo aquele barulho ontem à noite, rapazes. Topamos com um grande bando de girafas se alimentando da copa das árvores, seus cílios com mansinhos. Acenaram um bom dia para nós. Nem todos eram tão amigáveis. Perambulando por um vasto bebedouro, avistamos uma nuvem de poeira mais adiante. Um rabugento javali nos confrontou. Quando percebeu que não arredaríamos pés, se afastou. Hipopótamos bufavam belicosamente. Sinalizamos para todo mundo recuar para a caminhonete. Interrompemos um bando de cães selvagens tentando tomar um búfalo morto de duas leuas. Não estava dando certo. Deixamos que se entendessem. O capim dourado oscilava ao vento. A estação seca falei para Meg. O ar estava calmo, limpo, dava alegria de respirar. Servimos o piquenique que o prepara, regando os comes com cidra savana. Depois fomos nadar no estuário do rio, mantendo distância dos crocodilos. Fique longe da água turva. Contei-lhe que aquela era a água mais limpa e pura do mundo, porque era filtrada por todos aqueles papiros. Mais doce até do que a água na antiga banheira de Balmoral, mas melhor não pensar em Balmoral. O aniversário seria em apenas poucas semanas. Ao crepúsculo deitamos sobre o capô do veículo, observando o céu. Quando os morcegos saíram, fomos ao encontro de Thais e Mike. Escutamos música, rimos, conversamos, cantamos, jantamos mais uma vez em torno da fogueira. Meg nos contou um pouco sobre sua vida, sobre ter sido criada em Los Angeles, sobre as dificuldades de se tornar atriz, sobre as apressadas trocas de roupa entre um teste e outro dentro de sua lata velha em que nem as portas funcionavam. Tinha de entrar pelo porta-malas. Falou sobre seu portfólio de empresária cada vez maior, seu site sobre estilo de vida, que tinha dezenas de milhares de leitores. Em seu tempo livre fazia trabalho filantrópico. Questões femininas deixavam-na particularmente inflamada. Fiquei fascinado absorvendo cada palavra, enquanto ao fundo escutava um tênue rufar de tambores. Ela é perfeita, ela é perfeita, ela é perfeita. Chelsea e Kress costumavam se referir à minha existência de um médico e um monstro. Spike feliz em Botsuana, príncipe Harry tensa em Londres. Eu nunca conseguirá sintetizar ambos, e isso as incomodava, me incomodava, mas com essa mulher pensei, eu conseguiria, eu poderia ser Spike feliz o tempo todo. Exceto que ela não me chamava de Spike. A essa altura passará a me tratar por as. Cada momento dessa semana foi uma revelação e uma bênção. E contudo cada instante também nos arrastava para mais perto do minuto angustiante da despedida. Não havia alternativa. Maggie precisava voltar ao Canadá e eu tinha de viajar à capital, Gaborone, para me encontrar com o presidente de Botsuana e discutir questões de conservação, depois do que embarcaria em uma viagem com amigos, planejada havia meses. Gostaria de cancelar, afirmei a Maggie, mas meus amigos nunca me perdoariam. Nos despedimos. Maggie começou a chorar. Quando vejo você outra vez? Em breve. Não breve o bastante. Não. Nem perto disso. Té espaçou o braço por seus ombros e prometeu tomar conta dela com carinho até a hora de seu voo, em algumas horas. Então um último beijo. E o adeus. Mike e eu subimos em seu jipe branco e fomos para o aeroporto de Mal, onde entramos em seu pequeno avião a hélice e embora partisse meu coração, decolamos. 8, éramos 11, Marco, Claro, Adin, Claro, 2 Mix, Brent, Biders, David, Jackie, Sip, Vivi, a gangue toda. Me encontrei com eles em Mal. Carregamos três chatas prateadas e partimos. Dias e dias flutuando, navegando, pescando, dançando. Toda noite nos transformávamos em um bando um tanto ruidoso e desbocado. Pela manhã preparávamos bacon com ovos na fogueira, mergulhávamos na água fria. Bebemos coquetéis da savana e cerveja africana, ingerimos certas substâncias controladas. Quando o tempo ficou quente para valer, decidimos nos aventurar no jet ski. Tive a presença de espírito de tirar o iPhone do bolso antes e guardar no console do jet ski. Parabenizei-me por ser tão prudente. Então a Jim subiu na traseira, seguido de Jackie, numa disposição muito anárquica. A prudência terminou por aí. Disse a Jackie para descer. Três é demais. Ele não quis nem saber. O que o podia fazer? Lá fomos nós. Disparamos de um lado para outro rindo, desviando dos hipopótamos. Passamos velozmente por um banco de areia com um crocodilo de três metros dormindo ao sol. Quando fiz uma curva com o jet ski para a esquerda vi o crocodilo abrir os olhos e deslizar para a água. Momentos depois, o chapéu de Adin voou. Volta, volta, disse ele. Dei meia volta, nada fácil com três a bordo. Emparelei com o chapéu e Adin se curvou para agarrá-lo. Então Jackie também se curvou para ajudar. Todos nós caímos no rio. Senti meus óculos escuros escorregando do rosto, vi quando caíram na água. Mergulhei para pegá-los. No instante em que voltei à tona, me lembrei do crocodilo. Pude perceber que Adin e Jackie pensaram a mesma coisa. Então olhei para o jet ski, flutuando de lado. Merda. Meu celular. Com todas as minhas fotos. Todos os meus contatos. Meg. O jet ski acabou encalhando no banco de areia. Nós o endireitamos e tirei meu iPhone do console. Encharcado. Arruinado. Todas as fotos que Meg e eu havíamos tirado. Sem mencionar nossas mensagens. Eu sabia que essa viagem de rapazes seria da pesada. Então como precaução enviará fotos para Meg e outros amigos antes de sair. De todo modo, o resto certamente se perderá. Além do mais, como iria entrar em contato com ela? Adin disse para eu não me preocupar. Era só pôr o aparelho no arroz. Um método comprovado para secar. Horas mais tarde, mal chegando ao acampamento, foi exatamente o que fizemos. Mergulhamos o celular em um balde grande cheio de arroz branco cru. Fiquei olhando, dominado por grandes dúvidas. Quanto tempo demora? Uns dois dias. Não dá. Preciso de uma solução já. Mike e eu elaboramos um plano. Eu poderia escrever uma carta a Meg que ele levaria consigo a mão. Thais podia então fotografar a carta e enviar pelo celular para Meg. Thais também tinha seu número. Eu lhe passará quando for a buscar Meg no aeroporto da primeira vez. Agora só faltava escrever a tal da carta. O primeiro desafio era encontrar uma caneta no meio daquele bando de inúteis. Alguém tem uma caneta? Uma o quê? Uma caneta. Tem uma caneta de epinefrina, serve? Não. Uma caneta esferográfica. Meu reino por uma caneta. Oh! Uma caneta. Uau! Não sei como, encontrei uma. O desafio seguinte era achar um lugar para escrever. Fui me acomodar sob uma árvore. Reflete. Fitei o vazio. Escrevi. Ei, linda. Confesso que você me pegou. Não consigo parar de pensar em você. De sentir saudade suas muitas. Meu celular foi parar no rio. Cara triste. Fora isso, me divertindo a dessa. Queria que você estivesse aqui. Na manhã seguinte, Mike partiu, a carta na mão. Dias depois, encerrando a parte da viagem que fizemos de barco, voltamos a mão. Encontramos com Téis, que imediatamente disse. Calma, já estou com a resposta. Então não foi um sonho. Meg era real. Tudo aquilo era real. Entre outras coisas, Meg dizia na mensagem que não via a hora de nos falarmos. Em êxtase passei a segunda parte da viagem com os rapazes, na floresta de Moremi. Dessa vez, levei um telefone via satélite. Enquanto todo mundo terminava de jantar, encontrei uma clareira e trepei na árvore mais alta, imaginando que o sinal devesse ser melhor. Liguei para Meg. Ela atendeu. Antes que eu pudesse abrir a boca, ela falou, eu não devia dizer isso, mas estou com saudade de você. Eu também não devia dizer isso, mas também estou com saudade de você. E depois simplesmente rimos e escutamos nossa respiração. 9. Senti uma enorme pressão no dia seguinte, ao sentar para escrever a próxima carta. Um caso paralisante de bloqueio criativo. Simplesmente não conseguia encontrar as palavras para expressar minha empolgação, meu contentamento, meu anseio. Minhas esperanças. Na falta de inspiração poética, imaginei, a melhor coisa a fazer seria deixar a carta bem bonitinha. Ai de mim, estava num lugar muito pouco propício para o artesanato. A viagem de rapazes estava prestes a passar agora a fase 3, uma caçada de oito horas pelos confins do cu do mundo. O que fazer? Quando a caminhonete freou, desci e saí andando pela savana. Spike, aonde você vai? Não respondi. O que deu nele? Ali não era um lugar aconselhável para caminhar. No coração do território dos leões. Mas eu estava determinado a encontrar alguma coisa. Eu avançava tropegamente, tropeçava, não via nada exceto o capim marrom infinito. Parece até que a gente veio parar na porra do Otaque. A de me ensinar a procurar flores no deserto. Nos arbustos espinhentos, ele sempre dizia procure nos galhos mais altos. Foi o que fiz. E de fato, bingo. Trepei no arbusto, colhi as flores, guardei numa sacola que pendurei no ombro. Mais adiante em nosso trajeto passamos por uma floresta de Mopani, onde avistei dois lírios em pala rosa brilhantes. Eu escolhi também. Em pouco tempo tinha um pequeno ramalhete. Agora chegávamos a uma parte da floresta queimada por incêndios recentes. Em meio à paisagem calcinada, encontrei um interessante pedaço de casca de pau-chumbo. Peguei-o, enfiei na minha sacola. Voltamos ao acampamento ao pôr do sol. Escrevi a segunda carta. Chamusquei as bordas do papel, cerquei-a com as flores e a pus dentro da casca tostada. Então bati uma foto usando o celular de Adin. Enviei para Meg e contei os segundos até receber uma resposta. Ela se despediu com sua garota. Graças à improvisação e à determinação consegui de algum modo, durante toda essa viagem de rapazes, permanecer constantemente em contato. Quando por fim regressei à Grã-Bretanha, tive a sensação de que realizará uma façanha. Não permitirá que celulares encharcados, amigos bêbados, falta de sinal, nem uma dúzia de outros obstáculos atrapalhassem o início desse lindo. Como chamar essa coisa? Sentada em Northcourt, a bagagem à minha volta, encarei a parede e me questionei. O que é isso? Que palavra usar? Seria? Minha cara metade? Eu teria encontrado a mulher da minha vida? Finalmente, sempre repeti para mim mesmo que era preciso haver regras firmes sobre relacionamentos, ao menos no que diz respeito à realeza. E a principal delas era que você estava absolutamente proibido de tomar a grande decisão antes de sair com alguém durante pelo menos três anos. De que outra forma poderia conhecê-la? De que outra forma ela poderia te conhecer? E conhecer sua vida na realeza? De que outra forma os dois poderiam ter certeza de que era isso que queriam, que era uma coisa que ambos podiam suportar juntos? Não era para todo mundo. Mas Maggie parecia a brilhante exceção à regra. A todas as regras. Soube quem ela era no instante em que a conheci, e ela soube quem eu era. Meu verdadeiro eu. Pode parecer precipitado, pensei. Pode parecer ilógico, mas é verdade. Pela primeira vez, de fato, senti que vivi a minha verdadeira vida. 10. Uma profusão de mensagens de texto e videochamadas. Embora estivéssemos a milhares de quilômetros de distância, nunca ficamos de fato separados. Eu acordava com uma mensagem dela. Respondia. Então, tec, tec, tec. Então, depois do almoço, videochamada. Então, durante a tarde, tec, tec, tec. Então, à noite, mais uma maratona de videochamada. E mesmo assim não bastava. Estávamos desesperados para voltar a nos ver. Marcamos os últimos dias de agosto, dali a cerca de 10 dias, para nosso próximo encontro. Concordamos que seria melhor se ela viesse a Londres. No grande dia, assim que chegou, ela me ligou quando se dirigia a seu quarto na Sorro House. Estou aqui. Vem me ver. Não posso. Estou no carro. Fazendo o quê? O negócio pela minha mãe. Sua mãe? Onde? Autorp. Onde é Autorp? É onde meu tio Charles mora. Falei que explicaria mais tarde. Ainda não havíamos conversado sobre tudo isso. Eu tinha certeza de que ela não havia pesquisado sobre mim na internet, porque vivia fazendo perguntas. Parecia não saber quase nada. Era tão bom. Mostrava que não se impressionava com a realeza, que no meu entender era o primeiro passo para sobreviver a ela. Além disso, como não deram mergulho profundo em tudo que já fora escrito, nas coisas de conhecimento público, sua cabeça não estava cheia de desinformação. Depois que Willie e eu depositamos flores no túmulo de mamãe, voltamos juntos a Londres. Liguei para Maggie. Avisei que estava a caminho. Tentei fazer uma voz casual. Não queria me entregar para Willie. Tem uma entrada secreta no hotel, ela disse. Depois um elevador de carga. A amiga dela, Vanessa, que trabalhava para a Soul House, iria ao meu encontro e me mostraria o caminho. Tudo funcionou segundo o plano. Depois de encontrar a amiga e percorrermos uma espécie de labirinto pelas entranhas da Soul House, finalmente cheguei à porta de Maggie. Bati e aguardei, com a respiração suspensa. A porta se abriu. Aquele sorriso. O cabelo cobria parcialmente os olhos. Ela estendeu os braços para mim. Me puxou para dentro e agradeceu a amiga num único gesto fluido. Então bateu a porta rapidamente antes que alguém visse. Pensei em dizer para pendurarmos a plaquinha de não perturbe na porta. Mas acho que não deu tempo. 11. Pela manhã, precisávamos de sustância. Liguei para o serviço de quarto. Quando bateram na porta, procurei desesperadamente um lugar para me esconder. Não havia onde. Nenhum cubículo ou armário, nenhum closet. Então fiquei deitado na cama e puxei o edredom sobre a cabeça. Maggie sussurrou que eu fosse para o banheiro, mas preferi meu esconderijo. Ai de mim, o café da manhã não foi servido por um garçom anônimo qualquer. Foi trazido por um gerente assistente que adorava Maggie, e que ela adorava. Assim ele queria conversar. Ele não notou que havia dois dejejum sobre a bandeja. Não notou calombo em forma de príncipe sob o edredom. Começou a falar sem parar, inteirando-a das novidades mais recentes. Enquanto eu, em minha caverna de cobertor, fui ficando sem ar. Dei graças por toda a prática adquirida no porta-malas da viatura de Billy. Quando o sujeito finalmente se foi, sentei na cama arfando. Então nós dois ficamos sem fôlego de tanto dar risada. Decidimos jantar em minha casa naquela noite e convidar alguns amigos. Poderíamos cozinhar qualquer coisa. Divertido, dissemos, mas significava que primeiro seria preciso fazer compras. Não havia nada na minha geladeira além de uvas e empadões de carne. A gente pode ir no Vaitroz e falei. Claro que não pretendíamos realmente ir juntos ao Vaitroz e fazer compras. Causaria um tumulto. De modo que bolamos um plano para fazer compras simultaneamente em paralelo e disfarçados, fingindo que não nos conhecíamos. Maggie chegou três minutos antes de mim. Estava com uma camisa de flanela, um casacão largo e um gorro alto. Mas mesmo assim fiquei surpreso que ninguém a reconhecesse. Um monte de britânicos assistia a suites com certeza, mas ninguém a encarava. Eu a identificaria no meio de uma multidão com milhares de pessoas. Além disso, ninguém sequer prestou atenção no seu carrinho, que ela usava para carregar as malas e duas sacolas grandes da Soul House e contendo roupões felpudos que comprará para nós ao sair. Igualmente anônimo, apanhei uma cesta, caminhei despreocupadamente pelos corredores. Quando estava na sessão de frutas e legumes ela passou andando por mim. Na verdade, estava mais para rebolando. Muito provocante. Cruzamos o olhar brevemente, apenas por um instante, depois logo desviamos. Maggie recortara uma receita de salmão assado da Food & Wine e preparara uma lista que dividiu em duas. Ficará encarregada de encontrar uma bandeja para assar, enquanto eu for incumbido de achar papel manteiga. Mandei uma mensagem. Que pé é papel manteiga? Ela me orientou até o alvo. Acima da sua cabeça. Virei. Ela estava a pouca distância, espiando de trás de uma gôndola. Rimos. Voltei a olhar para a prateleira. Isso? Não, do lado. Não parávamos com as risadinhas. Quando terminamos nossa lista, apaguei no caixa, depois escrevi para Maggie combinando um ponto de encontro. Descendo a rampa do estacionamento, debaixo da loja, uma van com vidros escuros. Momentos depois, nossas compras guardadas no porta-malas Billy, a rocha, ao volante. Caímos fora do supermercado, rumo a Northcote. Observei a cidade passando rápido, todas as casas e pessoas, e pensei, não vejo a hora de vocês todos a conhecerem. Doze. Eu estava empolgado em receber Maggie em minha casa, mas também envergonhado. Northcote não era nenhum palácio. Northcote ficava adjacente a um palácio. Era o melhor que se podia dizer a seu respeito. Observei-a chegar pelo caminho da entrada, passar pela cerca branca de madeira. Para meu alívio não deu o menor sinal de choque, o menor indício de decepção. Até entrar. Então comentou qualquer coisa sobre uma república. Olhei em torno. Não estava muito longe da verdade. A bandeira inglesa num canto. Há que eu agitara no polo norte. O velho riffon no suporte da travessa. Um presente de Oman, depois de uma visita oficial. O console de Xbox. Só um lugar para guardar minhas tralhas, expliquei, tirando alguns papéis e roupas da frente. Não fico muito por aqui. Além disso, era construído para pessoas menores, humanos de uma era passada, quando o alimento era menos abundante. Assim os cômodos eram minúsculos e tinham o pé direito de uma casa de bonecas. Mostrei-lhe rapidamente a casa, não levando mais que 30 segundos. Olha a cabeça. Eu nunca notar até aquele momento como a mobília era deprimente. Sofá marrom. Um puff gigante mais marrom ainda. Maggie parou diante do puff. Eu sei. Eu sei. Os convidados para o jantar eram minha prima Euge, seu namorado Jackie e Charlie, meu amigo. O salmão ficou perfeito e todos cumprimentaram Maggie por seus talentos culinários. Também devoraram suas histórias. Queriam saber tudo sobre suites e suas viagens. Fiquei agradecido pelo interesse deles, pelo afeto. O vinho estava tão bom quanto a companhia e havia quantidade de sobra. E depois do jantar fomos para a sala, pusemos música para tocar, vestimos uns chapéus ridículos, dançamos. Tem uma vaga lembrança e um vídeo granulado no meu celular, de Charlie e eu rolando no chão e Maggie sentada perto, dando risada. Então passamos a tequila. Lembro de eu já abraçando Maggie como se fossem irmãs. Lembro de Charlie fazendo um sinal de positivo para mim. Lembro de pensar. Se conhecer o restante da família for desse jeito, estamos numa boa. Mas então notei que Maggie não parecia bem. Ela se queixou de uma indisposição no estômago e estava terrivelmente pálida. Pensei. Oh, temos um peso leve. Ela foi deitar. Depois de uma saideira, eu e meus convidados nos despedimos e dei uma arrumada na casa. Fui para a cama lá pela meia-noite e apaguei. Mas acordei às duas da manhã com ela no banheiro, passando mal, muito mal, num simples revertério que eu imaginara. Era alguma outra coisa. Intoxicação alimentar. Ela revelou que almoçara Lula em um restaurante. Frutos do mar britânicos. Mistério resolvido. Do chão, ela disse suavemente, por favor. Não me diga que vai ficar segurando meu cabelo pra trás enquanto eu vômito. Vou. Isso mesmo. Esfreguei suas costas e depois a pus na cama. Fraca, beirando as lágrimas, ela disse que imaginara um fim bem diferente para nosso encontro quatro. Para com isso, falei. Cuidar um do outro? Essa é a ideia. Isso é amor, pensei. Embora tenha conseguido guardar as palavras para mim. Treze. Pouco antes de Maggie voltar ao Canadá, fomos aos Jardins Frogmore para um passeio. Era no caminho para o aeroporto. Um dos meus lugares favoritos, afirmei. Ela também gostava. Adorava particularmente os cisnes. Sobretudo um que era muito rabugento. Nós o chamávamos de Steve. Quase todo cisne é rabugento, falei. Majestosos maçãzinsas. Sempre me perguntei por que uma vez que todo cisne britânico era propriedade de sua majestade. E quaisquer maus tratos, portanto, eram uma infração penal. Falamos sobre eu e Jack que ela adorara. Conversamos sobre o trabalho de Maggie. Conversamos sobre o meu. Mas conversamos acima de tudo sobre nosso relacionamento, um assunto tão imenso que parecia inexaurível. Continuamos a conversar ao entrar no carro para ir para o aeroporto. E continuamos a conversar no estacionamento. Onde a deixei discretamente. Concordamos que se falávamos sério em tentar ir mais longe, tentar de verdade, precisávamos de um plano sério. Ou seja, entre outras coisas, prometer que nunca deixaríamos passar mais de duas semanas sem nos ver. Nós dois viveramos relacionamentos à distância, e sempre foram difíceis, e parte do motivo fora a falta de um planejamento sério. Empenho. Era preciso lutar contra a distância, derrotar a distância. Ou seja, viajar. Viajar para caramba. Ai de mim. Minhas movimentações chamavam mais atenção, mais imprensa. Os governos tinham de ser alertados quando eu cruzava fronteiras internacionais. As polícias locais tinham de ser notificadas. Todos os meus guarda-costas precisavam ser reescalonados. O pior, portanto, recairia sobre Maggie. No começo caberia ela perder tempo em aviões, ir e vir através do oceano, enquanto ainda trabalhava em período integral em sutis. Muitos dias o carro ia buscá-la às 4 horas e 15 da manhã para levá-la ao set. Não era justo sobrar tudo para Maggie, mas ela queria fazer isso, me disse. Não havia escolha, afirmou. A alternativa era não nos vermos, e isso, disse, não era factível. Ou suportável. Pela centésima vez desde 1º de julho, fiquei de coração partido. Então voltamos a nos despedir. Até daqui a duas semanas. Duas semanas. Meu Deus. É. 14. Pouco depois desse dia, Willie e Kate me convidaram para jantar. Eles sabiam que havia alguma coisa acontecendo comigo e queriam descobrir o que era. Eu não tinha certeza se estava preparado para dividir isso. Não tinha certeza se queria que alguém soubesse, por hora. Mas enquanto estávamos sentados na sala de TV, as duas crianças em suas camas, o momento pareceu apropriado. Mencionei casualmente que havia uma nova mulher em minha vida. Ambos se inclinaram para a frente. Quem é? Eu conto, mas por favor, eu imploro. Vocês precisam guardar segredo. Certo, Harold. Certo, claro. Quem é? Uma atriz. Oh. Uma americana. Oh. Trabalha numa série chamada Sutes. O queixo deles caiu. Viraram um para o outro. Depois Willie virou para mim e disse. Você está de brincadeira. Por quê? Sem essa. Como assim? Impossível. Eu não estava entendendo nada até que Willie e Kate explicaram que eram fãs de Sutes, de carteirinha. Essa é boa. Pensei rindo. E eu me preocupando com as coisas erradas. Esse tempo todo achará que Willie e Kate poderiam rejeitar Maggie na família. Mas a grande preocupação agora era que a importunassem por um autógrafo. Fui bombardeado com perguntas. Contei em parte como nos conhecermos. Contei sobre Botsuana. Contei sobre Vaitrose. Contei que estava apaixonado. Mas de um modo geral, tudo o que falei foi pesadamente ditado. Não queria me abrir totalmente para eles. Também afirmei que não via a hora de que a conhecessem, que estava ansioso de passarmos muito tempo junto com eles e confessei, pela enésima vez, que era um antigo sonho meu, participar da vida deles em condições iguais. Sermos um quarteto. Eu afirmara isso para Willie inúmeras vezes, e ele sempre responderá. Pode ser que não role, Harold. E você precisa aceitar isso. Bem, agora eu sentia que iria se concretizar e lhe disse. Mas mesmo assim ele me falou para ir devagar. Afinal ela é uma atriz americana, Harold. Tudo pode acontecer. Balancei a cabeça um pouco magoado. Depois dei um abraço nele e em Kate saí. 15. Maggie voltou a Londres uma semana mais tarde. Outubro de 2016. Almoçamos com Marco e sua família, e a apresentei a alguns outros amigos próximos. Tudo perfeito. Todo mundo gostou dela. Encorajado, senti que chegará a hora de apresentá-la à minha família. Ela concordou. Primeira parada, Royal Lodge. Para conhecer Fergie porque Maggie já conhecia a filha de Fergie, Elge, e Jack, assim esse pareceu um pequeno passo lógico. Mas quando nos aproximávamos de Royal Lodge, recebi um aviso pelo celular. Vovó estava lá. Dando uma passada. Voltando da igreja para o castelo. Maggie disse, legal. Adoro a voz. Perguntei se sabia fazer uma reverência. Ela afirmou achar que sim. Mas também não sabia dizer se eu estava falando sério. Você está prestes a conhecer a rainha. Eu sei, mas é sua avó. Mas é a rainha. Passamos pela entrada, seguimos pela estradinha de Cascalho e estacionamos perto da imensa sebe verde. Fergie saiu um pouco agitada e disse, sabe fazer uma reverência? Maggie balançou a cabeça. Fergie demonstrou. Maggie a imitou. Não havia tempo para um tutorial mais avançado. Não podíamos deixar vovó esperando. Conforme caminhávamos em direção à porta, Fergie e eu nos inclinávamos para Maggie, sussurrando rápidos lembretes. Quando for apresentada a rainha, é vossa majestade. Depois disso é simplesmente senhora. Não esquece. Rima com a mora. Mas faça o que fizer, jamais a interrompa. Dissemos ambos, interrompendo um ao outro. Entramos na imensa sala de estar e lá estava ela. Vovó. A monarca. A rainha Elizabeth II. De pé no meio da sala. Virou-se ligeiramente. Maggie foi direto até ela e se curvou profundamente numa reverência impecável. Vossa majestade. É um prazer conhecê-la. Eu e Jack estavam perto da vovó e pareceram quase fingir não conhecer Maggie. Ambos muito quietos, muito respeitosos. Todos deram um rápido beijinho na bochecha de Maggie, mas foi pura realeza. Puramente britânico. Havia um sujeito ao lado da vovó e pensei. Havia um não identificado à frente. Maggie olhou para mim, esperando uma dica sobre sua identidade, mas fui incapaz de ajudar. Nunca o vira antes. Eugy sussurrou em meu ouvido que era um amigo de Fergie. Ah, tudo bem. Olhei diretamente para ele. Genial. Parabéns por estar presente num dos momentos mais importantes da minha vida. Vovó estava em roupas de igreja. Um vestido muito colorido e um chapéu combinando. Não lembro a cor, gostaria de lembrar, mas era uma cor viva. Elegante. Pude perceber Maggie se arrependendo de seu jeans com suéter preto. Também lamentei minha calça surrada. Não fora planejado, quis dizer a vovó, mas ela estava ocupada perguntando a Maggie sobre sua visita. Ótima, dissemos. Maravilhosa. Perguntamos sobre a missa na igreja. Adorável. Foi tudo muito agradável. Vovó até chegou a perguntar a Maggie o que ela achava de Donald Trump. Isso foi pouco antes da eleição de novembro de 2016. Parecia que o mundo inteiro estava pensando e falando sobre o candidato republicano. Maggie achava a política um jogo de cartas marcadas, assim mudou de assunto e falou sobre o Canadá. Vovó franziu o rosto. Pensei que fosse americana. Sou, mas faz sete anos que moro no Canadá por causa do trabalho. Vovó pareceu apreciar. Come on, Elf. Ótimo, muito bem. Depois de 20 minutos, vovó anunciou que estava de saída. Meu tio Andrew, sentado a seu lado segurando sua bolsa, começou a acompanhá-la. Euji também foi junto. Antes de chegarem à porta, vovó virou para se despedir de Jack e do amigo de Fergie. Ela olhou diretamente para Maggie, acenou e sorriu afetuosamente. Até logo. Até logo. Foi um prazer conhecê-la, senhora, Maggie disse, enquanto fazia uma nova reverência. Todos se dirigiram à sala depois que ela entrou no carro e se foi. A atmosfera toda mudou. Euji e Jack voltaram ao normal e alguém sugeriu bebidas. Sim, por favor. Todo mundo elogiou a reverência de Maggie. Muito bom. Curvou-se muito bem. Depois de um momento, Maggie me perguntou alguma coisa sobre o assistente da rainha. Perguntei do que ela estava falando. O homem segurando a bolsa dela. O homem que a acompanhou ao sair. Aquele não era o assistente dela. Quem era? Seu segundo filho. Andrew. Definitivamente não pesquisara sobre nós. 16. A seguir vinha o Willy. Eu sabia que ele me mataria se eu deixasse passar mais um minuto. Assim Maggie e eu aparecemos para uma visita certa tarde, algumas horas antes de ele e eu viajarmos para uma caçada. Caminhando na direção do apartamento 1A sob o imenso arco, através do pátio, me senti ainda mais nervoso do que antes do encontro com vovó. Indaguei-me por quê? Nenhuma resposta me veio à mente. Subimos a escada cinza de pedra, tocamos a campainha. Ninguém respondeu. Depois de uma espera a porta se abriu e lá estava meu irmão mais velho, trajado um pouco formalmente para a ocasião. Calça e camisa finas, o colarinho aberto. Apresentei Maggie que se inclinou e o abraçou, deixando-o completamente desconcertado. Ele se encolheu. Willy não costumava abraçar estranhos. Já Maggie abraçava quase qualquer estranho. O momento foi um clássico choque de culturas, como no caso de Lanterna Torch, uma coisa que me pareceu ao mesmo tempo engraçada e encantadora. Mais tarde, porém, olhando em retrospecto, me perguntei se fora mais do que isso. Será que o Willy esperava uma reverência de Maggie? Esse teria sido o protocolo ao se encontrar com um membro da família real pela primeira vez. Mas ela não sabia e eu não a informei disso. Quando ela conhecer a minha avó, eu deixará claro. Essa é a rainha. Mas ao conhecer meu irmão, era apenas Willy, que adorava suits. Fosse como fosse, Willy superou. Dirigiu algumas palavras afetuosas à Maggie assim que ela passou pela porta e adentrou o piso xadrez de seu saguão. Então fomos interrompidos por seu espaniel, Lupo, latindo para nós como se fôssemos assaltantes. Willy acalmou Lupo. Cadê a Kate? Saiu com as crianças. Ah, que pena. Fica pra próxima vez. Então chegou a hora de nos despedirmos. Willy precisava terminar de fazer as malas e nós precisávamos partir. Maggie me beijou e me desejou um bom fim de semana de caça. E foi embora para passar a primeira noite sozinha em Northcote. Nos dias que se seguiram não consegui parar de falar sobre ela. Agora que for apresentada a vovó, apresentada a Willy, agora que não era mais um segredo dentro da família, eu tinha muita coisa a dizer. Meu irmão escutava, atento, sempre sorrindo levemente. Não tem coisa mais maçante do que escutar um apaixonado falando sem parar, eu sei, mas eu não consegui evitar. Devo dizer a seu favor que ele não me provocou, não me disse para calar a boca. Pelo contrário, disse o que eu esperava que dissesse, até mesmo precisava que dissesse. Feliz por você, Harold. 17 Semanas mais tarde, Maggie e eu atravessamos o portão e os luxuriantes jardins de Clarence House, que a deixaram boquiaberta. Devia ver na primavera. Papai que projetou. Acrescentei. Em homenagem a Gangnam, sabe? Ela morou aqui antes dele. Eu mencionara Gangnam para Maggie. Também mencionara que havia morado ali em Clarence House dos 19 aos 28 anos. Depois que me mudei, Camila transformou meu quarto em seu closet pessoal. Tentei não ligar. Mas principalmente quando o vi pela primeira vez, liguei. Paramos na porta da frente. Cinco em ponto. Não teria sido admissível chegar atrasado. Maggie estava linda e a elogiei. Usava um vestido preto e branco descendo até os tornozelos com motivos florais e quando levei a mão às suas costas percebi como o material era delicado. Seu cabelo estava solto, porque sugeri que o usasse dessa forma. Papai aprecia mulheres com o cabelo solto. Vovó também. Ela muitas vezes comentava sobre as lindas madeixas de Kate. Maggie se maquiar apenas levemente, também por minha sugestão. Papai não aprovava mulheres que carregavam demais na maquiagem. A porta se abriu e fomos recebidos pelo mordomo gurka de papai. E por Leslie, governanta de longa data da casa que também trabalhará para Gangnam. Eles nos conduziram pelo comprido corredor, passando pelas grandes pinturas e espelhos de moldura dourada, pelo carpete escarlate com a passadeira escarlate, pelas grandes cristaleiras com as porcelanas reluzentes e as requintadas relíquias de família, subimos a escada rangente, que dobrava à direita depois de três degraus, seguia por mais doze degraus, depois dobrava à direita outra vez. Ali finalmente no patamar acima de nós, papai aguardava. Com Camila a seu lado. Maggie e eu havíamos ensaiado esse momento diversas vezes. Para papai, uma reverência. Dizer vossa alteza real, ô senhor. Talvez um beijo em cada bochecha se ele se curvar, caso contrário, um aperto de mão. Para Camila, nada de reverência. Não é necessário. Um beijinho ou aperto de mão basta. Sem mesura? Tem certeza? Eu não achava que seria apropriado. Dirigimos-nos todos a uma grande sala de estar. No caminho, papai perguntou a Maggie se era verdade, como ouvirá falar, que ela era a estrela de uma novela americana. Ela sorriu. Eu sorri. Quis desesperadamente dizer, novela? Não, essa é nossa família, papai. Maggie contou que trabalhava em um drama que passava a noite na TV a cabo. Sobre advogados. Chamados sutes. Que maravilha, afirmou papai. Esplêndido. Chegamos a uma mesa redonda com uma toalha branca. Ao lado havia um carrinho com chá, bolo de mel, biscoitos de aveia, sanduíches, panquecas quentinhas, bolachas com patê cremoso, manjericão picado. Os tiragostos favoritos de papai. Tudo cirurgicamente disposto. Papai sentou de costas para a janela aberta, o mais longe possível do fogo estalante. Camila sentou diante dele, de costas para o fogo. Maggie ia no meio, de frente um para o outro, entre os dois. Devorei uma panqueca com marmite, pasta de extrato de levedura. Maggie comeu dois sanduíches de salmão defumado. Estávamos morrendo de fome. O nervosismo ao longo do dia fora tanto que nem havíamos comido. Papai lhe ofereceu alguns biscoitos de aveia. Ela adorou. Camila perguntou como Maggie gostava de seu chá, forte ou fraco, e Maggie se desculpou por não saber. Para mim, chá era chá. Isso provocou uma animada discussão sobre chá, vinho e outras libações, e britanismos versus americanismos. E depois passamos ao tema mais amplo das coisas de que todos gostávamos, o que levou diretamente aos cachorros. Maggie falou sobre seus dois bebês peludos, Bogark e Guy, ambos resgatados. A história de Guy era particularmente triste. Maggie o encontrar à espera de ser sacrificado em um abrigo em Kentucky. Depois de ter sido abandonado na floresta, sem comida nem água. Em Kentucky, explicou ela, sacrificavam beagles mais rápido do que em qualquer outro estado. E quando ela viu Guy no site do abrigo ficou apaixonada. Percebi o rosto de Camila se anuviar. Ela patrocinava o lar de cães e gatos Batercia. Então esse tipo de história sempre mexia muito com ela. Com papai também. Ele não podia pensar em ver um animal sofrer. Aquilo sem dúvida o lembrou da época de seu adorado cão, Poe, que se perdeu na charneca onde caçavam tetrases na Escócia, provavelmente enfiado em alguma toca de coelho, para nunca mais ser visto. A conversa fluiu fácil, os quatro falando ao mesmo tempo. Mas a seguir papai e Maggie começaram a conversar entre si e virei para Camila, que parecia mais ansiosa em tentar escutar do que em conversar com seu enteado, só que ai dela, estava presa a mim. Logo houve uma troca de duplas. Que coisa mais estranha, pensei. Estarmos observando instintivamente o mesmo protocolo que teríamos observado em um jantar oficial com vovó. Finalmente a conversa se ampliou outra vez para incluir todo mundo. Conversamos sobre atuação e artes em geral. Que dificuldade devia ser para conseguir se firmar nessa profissão, disse papai. Tinha um monte de perguntas a fazer sobre a carreira de Maggie e pareceu impressionado com o modo como ela as respondeu. Sua confiança, sua inteligência, pensei. Pegaram-no de surpresa. E então o tempo acabou. Papai e Camila tinham outro compromisso. Vida da realeza. Puro compromisso, horário para tudo, etc. Lembrei que precisava explicar tudo isso para Maggie mais tarde. Levantamos todos. Maggie se inclinou. Estremeci porque assim como Willi, papai também não era muito chegado a abraços. Felizmente ela escolheu o leve beijo na bochecha padrão britânico, que ele pareceu até apreciar. Saí com Maggie de Clarency House, atravessando os jardins luxuriosos, fragrantes, me sentindo exultante. Bom, então é isso, pensei. Bem-vinda à família. Dezoito. Fui a Toronto. Fim de outubro, 2016. Maggie estava empolgada em me mostrar sua vida, seus cachorros, sua casinha, que adorava. E eu ansioso em ver tudo isso, saber cada pequeno detalhe sobre ela. Embora tivesse viajado discretamente para o Canadá em outra oportunidade, brevemente, essa seria minha primeira visita de verdade. Levamos os cachorros para passear em grandes desfiladeiros abertos e parques. Exploramos os cantinhos pouco movimentados do seu bairro. Toronto podia não ser Londres, mas também não era Botsuana. Toda cautela é pouco, dizíamos. Nada de sair da bolha. Continuemos com os disfarces. Falando em disfarce. Convidamos Euge e Jack a se juntarem a nós para o Halloween. E o melhor amigo de Maggie, Marcos. A Soho House de Toronto estava dando uma tremenda festa e o tema era Apocalipse. Para ir fantasiado de acordo. Murmurei para Maggie que nunca dera muita sorte com festas à fantasia temáticas, mas faria outra tentativa. Para ajudar com meu traje, recorri a um amigo, o ator Tom Hardy, antes de sair de casa. Eu ligara para ele e perguntara se podia pegar emprestado o seu figurino de Mad Max. O negócio todo? Isso, por favor, parceiro. O conjunto completo. Ele me entregará tudo antes de eu partir da Grã-Bretanha. E agora o experimentava no banheiro apertado. Quando saí, ela gargalhou. Era engraçado. E um pouco assustador. Mas o principal foi isto. Fiquei irreconhecível. Maggie, por sua vez, usava um short preto rasgado, camiseta camuflada justa, meias arrastão. Se isso é o Apocalipse, pensei, que venha o fim do mundo. A festa foi barulhenta, escura, ébria, ideal. Um monte de gente olhava duas vezes conforme Maggie passava pelos ambientes. Mas mal reparavam em seu distópico acompanhante. Desejei poder usar esse disfarce todos os dias. Desejei voltar a usá-lo no dia seguinte e visitá-la no set de suits. Mas por outro lado, talvez não. Eu cometer a burrada de pesquisar e ver algumas de suas cenas de amor na internet. Assistir a ela e um ator dando o maior amasso numa espécie de escritório ou sala de conferência. Eu teria de passar por uma terapia de eletrochoque para tirar essas imagens da cabeça. Não precisava ver uma coisa dessas ao vivo. De todo modo, era irrelevante. O dia seguinte era um domingo, ela não trabalharia. E então, tudo perdeu a relevância. Tudo foi alterado para sempre. Porque no dia seguinte a notícia do nosso relacionamento veio a público. Bom, dissemos fitando com ansiedade nossos celulares, ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Na verdade, a gente sabia que provavelmente aconteceria naquele dia. Foramos avisados, antes de sair para a festa do apocalipse, que esse apocalipse pessoal talvez fosse ocorrer. Mais uma prova de que o universo tinha um senso de humor doentio. Meg, está preparada para o que a gente vai enfrentar? Mais ou menos. E você? Estou. Estávamos sentados em seu sofá, momentos antes de eu partir para o aeroporto. Está com medo? Estou. Não, talvez. A gente vai ser caçado. Não tenha a menor dúvida disso. Vou fazer de conta que a gente está na savana. Ela me lembrou do que eu dissera em Botsuana quando os leões rugiam. Confie em mim. Eu protejo você. Ela acreditara em mim na época, disse. Acreditava em mim agora. No momento em que o avião tocava a pista de Heathrow, a notícia esfriara? Não havia nada confirmado e não havia fotos, então não havia lenha para jogar na fogueira. Um alívio momentâneo? Talvez, pensei. Tudo fique bem. Nah. Era só a calmaria antes da tormenta infernal. 19. Naquelas horas e dias iniciais de novembro de 2016 atingíamos um novo fundo do poço a cada minuto. Fiquei chocado e me censurei por ficar chocado. E por ser pego desprevenido. Eu me preparara para a loucura de costume, as difamações de sempre. Mas não previra esse nível de mentiras desenfreadas. Acima de tudo, não me preparara para o racismo. Tanto o racismo disfarçado quanto o racismo escancarado vulgar, direto. O Daily Mail assumiu a frente. A manchete, a namorada de Harry é, quase, saída direto do gueto de Compton. Embaixo, casa da mãe crivada de balas é revelada. Será que ele vai aparecer para o chá? Outro tabloide entrou na refrega com esta pérola. Harry vai se casar com a realeza gangsta? Fiquei pasmo. Meu sangue ferveu. Eu estava furioso, mas mais do que isso, envergonhado. Minha pátria mãe? Fazendo isso? Com ela? Conosco? Sério? Como se sua manchete não fosse suficientemente vergonhosa, o Mail informava a seguir que em Compton aconteceram 47 crimes só na última semana. 47, imagine só. Não fazia diferença que Maggie nunca tenha vivido em Compton, nem sequer perto. Ela morava há uma hora e meia de lá, tão longe de Compton quanto o Palácio de Buckingham do Castelo de Windsor. Mas esqueça isso. Mesmo que vivesse em Compton, anos atrás ou atualmente, e daí? O que importa quantos crimes eram cometidos em Compton, ou onde quer que fosse, contanto que não fosse Maggie que os cometesse? Um ou dois dias mais tarde o Mail voltou à carga, dessa vez com um artigo escrito pela irmã do ex-prefeito de Londres Boris Johnson, prevendo que Maggie faria alguma coisa. Geneticamente, a família real. Se houver frutos de sua suposta união com o príncipe Harry, os Windsor terão engrossado seu fino e aguado sangue azul e a palidez e cabelos ruivos dos Spencer com algum rico e exótico DNA. Irmã Johnson opinou ainda que a mãe de Maggie provinha do lado errado dos trilhos, e como prova irrefutável citava os dreadlocks de Dória. Essa imundície estava sendo propalada a 3 milhões de britânicos sobre Dória, a adorável Dória, nascida em Cleveland, Ohio, formada na Firefox High School, em uma parte quinta essencialmente de classe média em Los Angeles. O telegrafo foi à guerra com um artigo levemente menos revoltante, mas também delirante, em que o autor examinava de todos os ângulos a questão premente de determinar se eu estava ou não legalmente apto a me casar com uma, pasmem, divorciada. Meu Deus, já estão esmiuçando seu passado e procurando seu primeiro casamento. Não fazia diferença que meu pai, um divorciado, estivesse casado atualmente com uma divorciada, nem que minha tia, a princesa Annie, fosse uma divorciada que se casara de novo, a lista não parava por aí. Divórcio em 2016 era considerado pela imprensa britânica um assunto candente. A seguir o Sam vasculhou as redes sociais de Maggie, descobriu uma foto antiga dela com uma amiga e um jogador de hockey profissional e criou uma elaborada lorota sobre um caso tórrido entre Maggie e o jogador de hockey. Perguntei sobre aquilo a Maggie. Não, ele estava saindo com a minha amiga. Eu os apresentei. Então pedi ao advogado do palácio para entrar em contato com o jornal e dizer que a matéria era categoricamente falsa e difamatória, e para removê-la de imediato. A resposta do jornal foi dar de ombros e mostrar o dedo do meio. Vocês estão sendo irresponsáveis, o advogado disse aos editores dos jornais. Uááá, bocejaram os editores. Já constatáramos que os jornais haviam posto detetives particulares atrás de Maggie e de todo mundo em seu círculo, em sua vida. Até mesmo de pessoas com quem ela não tinha mais contato algum. Então sabíamos que eram expertes em seu passado e seus namorados. Eram os megalogistas. Sabiam mais sobre Maggie do que qualquer outra pessoa no mundo a não ser Maggie. E desse modo sabiam que cada palavra que haviam escrito sobre ela e o jogador de hockey era puro lixo. Mas continuaram a reagir às repetidas advertências do advogado do palácio com a mesma atitude insatisfatória. O que equivalia a uma provocação desdenhosa. Não. Estamos. Nem. Aí, me reuni com o advogado, tentando encontrar um modo de proteger Maggie desse e de todos os outros ataques. Eu passava a maior parte do dia, do momento em que abria os olhos até bem depois da meia-noite, tentando fazer aquilo parar. Vamos entrar com um processo contra eles, vivia repetindo ao advogado. Ele vivia explicando que era exatamente o que os jornais queriam. Estavam loucos para eu processá-los, porque se eu entrasse na justiça seria uma confirmação do relacionamento, e daí realmente se esbaldariam. Fiquei exasperado de raiva. E culpa. Eu contaminar a Maggie e sua mãe com minha doença infecciosa, também conhecida como minha vida. Jurar a mantê-la em segurança e já a jogará no meio desse perigo. Quando não estava com o advogado, estava com o sujeito da comunicação do palácio de Kensington, Jason. Ele era muito inteligente, mas um pouco indiferente demais à crise atual para o meu gosto. Insistia comigo que não fizesse nada. Só vai servir para alimentar a fera. O silêncio é a melhor opção. Mas o silêncio não era uma opção. De todas as opções, o silêncio era a menos desejável, a menos defensável. Não podíamos simplesmente permitir que a imprensa continuasse fazendo aquilo com Maggie. Mesmo depois que o convenci de que precisávamos fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, qualquer coisa, o palácio respondeu que não. Os cortesãos nos proibiram terminantemente. Não havia nada a ser feito, disseram. E, portanto, nada seria feito. Aceitei aquilo como definitivo. Até ler um artigo no Fington Post. A jornalista afirmava que a reação branda dos britânicos a essa explosão de racismo seria de esperar, uma vez que eram os herdeiros de colonizadores racistas. Mas verdadeiramente imperdoável, acrescentou, era meu silêncio. O meu. Mostrei o artigo a Jason. Disse que precisávamos de uma correção de curso imediatamente. Chega de conversa, chega de discussão. Precisávamos publicar um pronunciamento. Um dia depois tínhamos um rascunho. Forte, preciso, irritado, honesto. Não achei que seria o fim, mas talvez o começo do fim. Reli uma última vez e pedi a Jason para iniciar a contra-ofensiva. 20. Algumas horas antes de sair a declaração, Maggie estava vindo me ver. Foi até o aeroporto internacional de Pearson em Toronto, perseguida por paparazzi, e atravessou cuidadosamente as multidões de passageiros, sentindo-se nervosa e exposta. A sala de espera estava lotada, e um funcionário da Air Canadá ficou com pena dela e a escondeu em uma sala lateral. Até lhe levou um prato de comida. Quando ela aterrissou em Heathrow, a minha declaração já estava por toda parte. E nada mudou. O massacre continuou. Na verdade, a minha declaração gerou todo um novo massacre. Agora por parte da minha família. Papai e o Willi ficaram furiosos. Me deram bronca. Disseram que a minha declaração passava uma imagem negativa deles. Mas por quê? Porque nunca tinham feito uma declaração defendendo as namoradas ou esposas deles quando elas sofreram assédio. Assim, essa visita não foi como as anteriores. Foi o exato contrário. Em vez de passearmos pelos jardins de Frogmore, de sentarmos na cozinha de casa falando e sonhando com o nosso futuro, ou de simplesmente nos conhecermos melhor, ficamos estressados. Falando com advogados, procurando formas de combater essa loucura. Como regra, Maggie não estava olhando a internet. Queria se proteger, manter longe aquela toxicidade. Decisão inteligente. Mas não sustentável se fossemos travar uma batalha pela sua reputação e segurança física. Eu precisava saber exatamente o que era fato, o que era invenção. E isso significava lhe perguntar a cada duas ou três horas sobre alguma outra coisa que tivesse aparecido online. Isso é verdade? Isso aqui? Há algum pingo de verdade nisso? Muitas vezes ela se põe a chorar. Por que eles dizem isso? Ah, não entendo. Eles podem simplesmente inventar coisas? Podem. E inventam, Maggie. Mesmo assim, apesar do estresse sempre maior, da pressão terrível, conseguimos proteger o nosso vínculo essencial, nunca batendo boca naqueles dias. Quando a visita estava chegando ao fim, estávamos firmes, felizes. E Maggie falou que queria me fazer um almoço especial de despedida. Como sempre, eu não tinha nada na geladeira. Mas ali perto havia um Whole Foods. Expliquei onde ficava, qual era o caminho mais seguro, passando a guarda do palácio vire à direita, na direção dos jardins do palácio de Kensington. Siga pela avenida Kensington. Tem uma barreira policial, vá pela direita e logo vai ver o Whole Foods. É enorme, não tem como não ver. Eu tinha um compromisso, mas logo voltaria. Boné, jaqueta, cabeça baixa, portão lateral. Vai ser tranquilo, não se preocupe. Duas horas depois, quando voltei para casa, encontrei Maggie inconsolável. Soluçando. Tremendo. O que foi? O que aconteceu? Ela mal conseguia falar. Tinha se vestido como eu recomendara. E ficou percorrendo alegre e anônima as gondolas do supermercado. Mas quando estava na escada rolante, um homem se aproximou. Desculpe, sabe onde fica a saída? Ah sim, acho que é logo ali à esquerda. Ei, você está naquele programa, Sutes, não é? Minha esposa adora você. Ah, que legal. Obrigada. Como você se chama? Jeff. Prazer, Jeff. Diga a ela que agradeço a audiência. Claro. Posso tirar uma foto para minha mãe, sabe? Achei que você tinha dito que era sua mulher. Ah sim. Isso. Desculpe. Hoje estou só fazendo compras. O rosto dele mudou. Bom, mesmo que eu não tire uma foto com você, isso não me impede de tirar fotos de você. Ele sacou o celular e seguiu Maggie até o balcão de frios, clicando enquanto ela olhava o peru. F o peru. Ela pensou e foi depressa para o caixa. Ele foi atrás. Maggie entrou na fila. Na sua frente havia montes de revistas e jornais e em todos eles, sob as manchetes mais grosseiras e chocantes, estava ela. Os outros clientes também perceberam. Olharam as revistas, olharam Maggie, e então também sacaram os seus celulares como zumbis. Maggie viu dois caixas trocarem um sorriso medonho. Depois de pagar as compras, ela saiu e deu de cara com um grupo de quatro paparazzi. Abaixou a cabeça e subiu depressa pela avenida Kensington. Estava quase chegando quando uma carruagem a cavalo saiu a galope dos jardins do palácio de Kensington. Algum tipo de desfile. O portão do palácio estava bloqueado. Ela teve de voltar à avenida, onde os paparazzi farejaram a sua presença e a perseguiram até o portão principal, gritando seu nome. Quando finalmente entrou no Notch Court, ela telefonou para as amigas mais próximas que perguntaram. Ele vale a pena esse ponto, Maggie? Alguém vale a pena esse ponto? Abracei-a. Falei que lamentava. Lamentava muito. Ficamos ali abraçados, até que aos poucos percebi uns cheiros deliciosíssimos. Olhei em volta. Peraí, depois de tudo isso, ainda assim você fez o almoço? Eu queria te alimentar antes de ir embora. 21. Três semanas depois, eu estava fazendo exame de HIV numa clínica de pronto atendimento em Barbados. Com Rihanna. Vida de realeza. Era porque o Dia Mundial de Combate à AIDS estava se aproximando, e de última hora pedi a Rihanna que fosse comigo para ajudar a promover a conscientização no Caribe. Para o meu espanto, ela topou. Novembro de 2016. Dia importante, causa fundamental. Mas minha cabeça estava longe. Estava preocupado com Maggie. Ela estava no Canadá. Mas não queria ir para casa porque o local estava cercado. E não podia ir para a casa da mãe em Los Angeles, porque também estava cercada. Estava sozinha, sem rumo. E logo seria o dia de ação de graças. Então entrei com contato com alguns amigos que tinham uma casa desocupada em Los Angeles, que a ofereceram generosamente a ela. Problema resolvido por hora. Mesmo assim, eu estava preocupado, com profunda antipatia pela imprensa. E agora estava cercado pela imprensa. Os mesmos repórteres da realeza. Olhando todos eles, pensei. Cúmplices. Então a agulha entrou no meu dedo. Vi o sangue saindo e me lembrei de todo mundo. Amigos e desconhecidos. Conhecidos, colegas soldados, jornalistas, romancistas, colegas de escola. Que sempre se referiam a mim e a minha família como sangue azul. Eu me perguntava de onde viria essa expressão designando a aristocracia, a realeza. Alguém falou que o nosso sangue era azul porque era mais frio do que o das outras pessoas. Mas de certo não devia ser isso. A minha família sempre dizia que era azul porque éramos especiais. Mas de certo também não devia ser isso. Observando a enfermeira que punha o meu sangue num tubo de ensaio, pensei. Vermelho, como o de todo mundo. Virei para a Rihanna e ficamos conversando enquanto eu esperava o resultado. Negativo. Agora a minha única vontade era sair correndo, encontrar algum lugar com Wi-Fi e ver como estava a Maggie. Mas não foi possível. Eu estava com a agenda lotada de encontros e visitas, uma agenda real que não deixava muito espaço livre. E então tive de voltar com toda pressa para o navio enferrujado da marinha mercante que ia me levar pelo Caribe. Quando cheguei ao navio tarde da noite, o sinal do Wi-Fi a bordo era fraquíssimo. Só dava para digitar mensagens. E só se eu ficasse de pé no assento da cabine, encostando o celular na escotilha. A conexão só deu tempo para eu ficar sabendo que ela estava a salvo na casa do meu amigo. E melhor ainda, que seus pais tinham conseguido se esgueirar e passar o dia de ação de graças com ela. Mas o pai tinha levado uma pilha de tabloides e queria, inexplicavelmente, conversar sobre o assunto. A coisa não foi muito bem e ele acabou indo embora cedo. Enquanto ela me contava a história, o sinal do Wi-Fi sumiu. O navio mercante seguiu roncando para o seu próximo destino. Larguei o celular e fiquei olhando o mar escuro pela escotilha. 22. Saindo do estúdio e indo para casa, Maggie notou que estava sendo seguida por cinco carros. Então começaram a persegui-la. Todos os carros eram dirigidos por homens, de aparência estranha. Lupinos. Inverno no Canadá. As estradas eram de gelo. Além disso, pelo jeito que os carros giravam à sua volta, cortavam a frente, acendiam luzes vermelhas, seguiam atrás, enquanto ao mesmo tempo tentavam fotografá-la. Ela achou que certamente ia bater o carro. Disse a si mesma para não entrar em pânico, não perder a direção, não dar a eles o que queriam. E então me ligou. Eu estava em Londres no meu carro, o guarda-costas na direção, e a voz em lágrimas dela me levou diretamente de volta para a infância. De volta a Balmoral. Ela não sobreviveu ao menino querido. Pedi a Maggie que ficasse calma, mantivesse os olhos na pista. A minha experiência de controlador aéreo tomou as rédeas da situação. Fui dando as orientações até a delegacia mais próxima. Quando ela saiu do carro, deu para ouvir ao fundo os paparazzi que a seguiam até a entrada. Vamos Maggie, sorria para nós. Clique, clique, clique. Ela contou para os policiais o que estava acontecendo e pediu ajuda. Os policiais compreenderam, ou disseram compreender, mas ela era uma figura pública e assim, insistiram, não podiam fazer nada. Ela voltou para o carro, os paparazzi continuando a enxamear, e lhe dei as orientações até a sua casa, entrando pela porta da frente, onde ela desmoronou. Eu também desmoronei um pouco. Me senti impotente, e percebi que esse era o meu calcanhar de Aquiles. Era capaz de lidar com a maioria das coisas desde que pudesse entrar em ação. Mas quando não tinha o que fazer, eu queria morrer. Mesmo dentro de casa, Maggie não teve sossego. Como em todas as noites anteriores, paparazzi e ditos jornalistas constantemente batiam a porta, tocavam a campainha. Os cachorros estavam ficando doidos. Não entendiam o que estava acontecendo. Porque ela não atendia a porta. Porque a casa estava sendo atacada. Enquanto uivavam e andavam em círculos, ela ficou encolhida no chão, no canto da cozinha. Depois da meia-noite, quando as coisas se aquietaram, ela tomou coragem de espiar pelas persianas e viu lá fora os homens dormindo nos carros, motores ligados. Os vizinhos disseram a Maggie que também tinham sido assediados. Uns homens tinham percorrido a rua de cima a baixo, fazendo perguntas, oferecendo grana por qualquer fofoca sobre Maggie, ou mesmo por alguma mentira saborosa. Um vizinho contou que tinham oferecido uma fortuna para montar câmeras de transmissão ao vivo no telhado da casa dele, dando para as janelas da casa de Maggie. Outro vizinho de fato aceitou a proposta, prender uma câmera no telhado da casa, dando direto para os fundos da casa de Maggie. Ela contatou outra vez a polícia, que outra vez não fez nada. Disseram-lhe que isso não era proibido pelas leis de Ontário. O vizinho, se não invadisse fisicamente, podia montar o telescópio Hubble no alto da casa e apontá-lo para o quintal de Maggie. Enquanto isso, em Los Angeles, a mãe dela era perseguida diariamente, saindo e voltando para casa, indo e voltando da lavanderia, indo e voltando do trabalho. Também estava sendo difamada. Foi tratada numa matéria como perrapada moradora de trailer. Em outra, foi chamada de maconheira. Na verdade, ela trabalhava como cuidadora, dando atendimento paliativo. Percorria Los Angeles inteira para ajudar as pessoas em final de vida. Os paparazzis calavam os muros e as cercas de muitos pacientes que ela visitava. Em outras palavras, todos os dias havia mais uma pessoa que, como uma mãe, ouviria como último som na terra, um clique. 23. Juntos outra vez. Uma noite tranquila no Northcote, preparando o jantar. Dezembro de 2016. Maggie e eu descobrimos que o nosso prato favorito era o mesmo, frango assado. Eu não sabia prepará-lo, e assim, naquela noite, ela estava me ensinando. Lembro do calorzinho da cozinha, dos cheiros maravilhosos. Limão em fatias na tábua de cortar, alho e alecrim, o molho borbulhando numa panela. Lembro que esfreguei sal na pele do frango e abri uma garrafa de vinho. Maggie colocou uma música. Ela expandia os meus horizontes, me apresentando o folk e o soul, James Taylor e Nina Simone. It's a new down. It's a new day.9. Talvez o vinho tivesse subido a minha cabeça. Talvez as semanas combatendo a imprensa tivessem me esgotado. Por alguma razão, quando a conversa tomou um rumo inesperado, fiquei sensível. E então fiquei irritado. Desproporcional e grosseiramente irritado. Maggie disse alguma coisa que não entendi bem. Era em parte uma diferença cultural, em parte uma barreira da língua, mas eu também estava ultra sensível naquela noite. Pensei. Por que ela está me agredindo? Devolvi na lata, falei com ela com grosseria, com crueldade. Enquanto as palavras saíam da minha boca, senti que tudo ali parava. O molho parou de borbulhar, as moléculas do ar pararam de orbitar. Até Nina Simone pareceu se calar. Maggie saiu da cozinha, sumindo por 15 minutos inteiros. Fui atrás e ela estava no andar de cima, sentada na cama. Estava calma, mas falou em tom baixo e sereno que jamais aceitaria ser tratada daquele jeito. A senti. Ela quis saber de onde aquilo tinha saído. Não sei. Onde é que você já ouviu um homem falar assim com uma mulher? Ouviu adultos falarem desse jeito quando você era menino? Pigarriei. Desviei os olhos. Ouvi. Ela não ia tolerar esse tipo de companheiro. Ou de pai para os seus filhos. Esse tipo de vida. Não ia criar filhos num clima de raiva ou desrespeito. Maggie deixou tudo muito claro. Nós dois sabíamos que a minha raiva não tinha sido causada por nada da nossa conversa. Vinha de algum lugar lá no fundo, alguma coisa que eu precisava desenterrar. E era óbvio que uma ajuda seria bem-vinda. Tentei terapia, disse a ela. Willie me falou para fazer. Nunca encontrei a pessoa certa. Não funcionou. Não, disse ela suavemente. Tente outra vez. 24. Saímos do Palácio de Kensington num carro escuro, um carro totalmente diferente, sem marca de identificação, os dois escondidos no banco traseiro. Saímos pelo Portão dos Fundos, lá pelas seis e meia da tarde. Os guarda-costas disseram que não estávamos sendo seguidos, e assim, quando ficamos presos no trânsito na Regen Street, pulamos fora e corremos. Estávamos indo ao teatro e não queríamos chegar depois que o espetáculo já tivesse começado para não chamar a atenção. Estávamos tão empenhados em não nos atrasar, em olhar o relógio, que não vimos que eles estavam vindo atrás de nós, numa franca transgressão das leis de perseguição. Eles nos fotografaram perto do teatro. De um veículo em movimento pelo vidro de uma parada de ônibus. Os fotógrafos, claro, eram Tiedu e Debbie, e Tiedu e Lloyd. Não gostávamos de ser perseguidos por paparazzi, principalmente por esses dois. Mas tínhamos conseguido escapar deles durante cinco meses. Um bom tempo, dissemos. A vez seguinte foi poucas semanas mais tarde, saindo do jantar com Dória, que tinha tomado um avião para vir ver Maggie. Os paparazzi nos pegaram, mas felizmente não pegaram Dória. Ela se virou para voltar a seu hotel, nós nos viramos com os meus guarda-costas para ir até nosso carro. Os paparazzi nunca chegaram a vê-la. Eu tinha ficado muito nervoso com a perspectiva daquele jantar. É sempre desgastante conhecer a mãe de uma namorada, mas sobretudo quando a gente está transformando a vida da sua filha num verdadeiro inferno. Pouco tempo antes, o Sam tinha publicado uma manchete de primeira página, Garota de Harry no Pornhub. A matéria trazia imagens de Maggie em suites, que alguns pervertidos tinham postado em algum site pornô. Claro que o Sam não falou que as imagens foram usadas ilegalmente, que Maggie não sabia nada a respeito delas, que Maggie tinha a ver com pornografia tanto quanto vovó. Era só uma jogada, uma isca para levar os leitores a comprarem o jornal ou clicarem na notícia. Quando o leitor descobria que não havia nada lá, era tarde demais. O seu dinheirinho tinha ido para o bolso do Sam. Tínhamos reagido. Demos entrada a uma queixa formal, mas felizmente o assunto não aflorou naquela noite durante o jantar. Tínhamos coisas mais alegres para comentar. Maggie acabava de voltar de uma viagem à Índia com o Old Vision. Trabalhando na questão da saúde menstrual de garotas, depois tinha levado Dória a um retiro de yoga em Goa, para comemorar o aniversário da mãe que logo faria 60 anos. Estávamos celebrando Dória, celebrando o fato de estarmos juntos, e fazendo tudo isso no nosso lugar preferido, a Sorro House da Dean Street, 76. Quanto à Índia, rimos do conselho que eu tinha dado a Maggie antes de ela partir. Não tire uma foto na frente do Taj Mahal. Ela perguntou a razão e respondi a minha mãe. Expliquei que minha mãe tinha posado para uma foto lá, que se tornou lendária, e eu não queria que as pessoas achassem que Maggie estava tentando imitá-la. Maggie nunca tinha ouvido falar dessa foto e achou a coisa toda desconcertante, e adorei que ela se sentisse desconcertada. Aquele jantar com Dória foi maravilhoso, mas agora vejo-o como o fim do começo. No dia seguinte apareceram as fotos dos paparazzi, e veio toda uma nova enxurrada de matérias, uma nova enchente nos vários canais das redes sociais. Racismo, misoginia, burrice criminosa, tudo ali às claras. Sem saber a quem mais recorrer, liguei para papai. Não leia, menino querido. Não era tão simples assim, respondi irritado. Posso perder a Maggie. Ela pode decidir que não vale a pena se incomodar por minha causa, ou que a imprensa pode envenenar tanto o público que algum idiota pode fazer alguma maldade. Feri-la de alguma maneira. Isso já estava acontecendo em câmara lenta. Ameaças de morte. O seu local de trabalho estava com acesso restrito porque alguém, reagindo ao que havia lido, tinha feito uma ameaça crível. Ela está isolada, disse eu, e com medo. Faz meses que não ergue as persianas de casa, e você está me dizendo para não ler? Ele falou que a minha reação era exagerada. Infelizmente é assim que é. Apelei ao seu interesse próprio. Não fazer nada passava uma péssima imagem da monarquia. As pessoas lá fora têm sentimentos muito claros sobre o que está acontecendo com ela, papai. Leva um prolado pessoal, entenda isso. Ele não se abalou. 25. O local ficava a meia hora do Notchcote. Um trajeto rápido cruzando Tâmisa e passando pelo parque. Mas parecia uma das minhas jornadas polares. Com o coração batendo forte, resperei bem fundo e bati a porta. A mulher abriu e me deu as boas-vindas. Levou-me por um corredor curto até a sua sala. Primeira porta à esquerda. Sala pequena. Janelas convenesianas. Dando para a rua movimentada. Dava para ouvir os carros, os sapatos na calçada. Gente falando, rindo. Ela era 15 anos mais velha do que eu, mas tinha o ar jovial. Me lembrou Tigge. Impressionante de fato. Uma vibe muito parecida. Me apontou um sofá verde escuro e ficou numa cadeira no outro lado da sala. Era um dia de outono. Mas eu suava loucamente. Me justifiquei. Passo calor fácil. E também estou um pouco nervoso. Espere aí. Deu um salto e saiu correndo. Dali a pouco voltou com um ventiladorzinho pequeno, que pôs na minha direção. Ah, que ótimo. Obrigado. Ela esperou que eu começasse. Mas eu não sabia por onde começar. Então comecei pela mamãe. Falei que tinha medo de perdê-la. Ela me deu um olhar longo e penetrante. Ela sabia, claro, que eu já tinha perdido minha mãe. Que surreal encontrar uma terapeuta que já conhece a vida da gente, que pode ter passado as férias na praia lendo livros inteiros sobre a gente. Sim, já perdi minha mãe, claro. Mas tenho medo de que ao falar sobre ela aqui e agora para uma completa desconhecida, e talvez aliviando um pouco a dor dessa perda, eu venha perdê-la outra vez. Venha perder aquela sensação, aquela presença dela, ou que sempre senti como presença dela. A terapeuta me deu uma olhada. Tentei outra vez. Você vê, a dor, se é que é dor, foi só o que me sobrou dela. E a dor é também o que me move. Tem dias em que a dor é a única coisa que me sustenta. E também acho que sem a dor, bom, ela poderia pensar que a esqueci. Aquilo soou como uma bobagem. Mas bom, era isso. A maioria das lembranças da minha mãe, expliquei com uma súbita e imensa mágoa, tinha desaparecido. Do outro lado do muro. Contei-lhe sobre o muro. Contei-lhe que tinha conversado com o Willis sobre a minha falta de lembranças da nossa mãe. Ele recomendou que eu olhasse os álbuns de fotos, coisa que fiz imediatamente. Nada. Assim, a minha mãe não era imagens nem impressões, era basicamente um vazio no meu coração. E se eu curasse, tampasse aquele vazio, o que aconteceria? Perguntei se aquilo tudo parecia maluquice. Não. Ficamos em silêncio. Por muito tempo. Ela me perguntou do que eu precisava. Por que estava ali? Veja, disse eu. Do que eu preciso é me livrar desse peso no peito. Preciso e preciso. Sim. Chorar. Por favor. Me ajude a chorar. 26. Na sessão seguinte, perguntei se podia deitar. Ela sorriu. Estava imaginando quando você perguntaria. Eu me estendi no sofá verde. Apoiei a cabeça num travesseiro. Falei sobre o sofrimento físico e emocional. O pânico, a ansiedade. Os suores. Faz quanto tempo que isso acontece? Agora há uns dois ou três anos. Antes era muito pior. Falei da conversa com o Créz. Durante as férias de esqui. Arrolha escapando da garrafa, emoções espirrando por todo lado. Chorei um pouco naquela vez, mas não o suficiente. Precisava chorar mais. E não conseguia. Passei a falar da profunda raiva, o gatilho visível que tinha me levado a procurá-la. Descrevi a cena com Maggie na cozinha. Balancei a cabeça. Desabafei sobre a minha família. Papai e Willy. Camila. Volta e meia eu me interrompia no meio da frase, ouvindo os pedestres lá fora. Ah, se soubessem. O príncipe Harry ali dentro falando da família. Dos problemas dele. Ah, os jornais se esbaldariam. O que nos levou ao assunto da imprensa. Terreno mais firme. Fui com tudo. Os meus próprios conterrâneos e conterrâneas, disse eu mostrando tanto desdém, tanto desrespeito sórdido pela mulher que eu amava. A imprensa, claro, tinha sido cruel comigo ao longo dos anos, mas era diferente. Eu nasci dentro dela. E às vezes pedia por ela, atraía-a para mim. Mas essa mulher não fez nada para merecer tanta crueldade. E sempre que eu me queixava a esse respeito, em caráter público ou privado, as pessoas simplesmente reviravam os olhos. Diziam que eu estava choramingando. Diziam que eu só fingia querer privacidade. Diziam que Maggie também estava fingindo. Ah, está sendo perseguida, é? Haha, para com isso. Ela vai ficar numa boa. É atriz. Está acostumada com os paparazzi. Na verdade, ela quer a presença deles. Mas ninguém queria aquilo. Ninguém jamais conseguiria se acostumar com aquilo. Todo aquele povo revirando os olhos não aguentaria 10 minutos. Maggie estava tendo ataques de pânico pela primeira vez na vida. Tinha recebido pouco tempo antes uma mensagem de texto de um total desconhecido que sabia seu endereço em Toronto e prometeu que ia meter uma bala na cabeça dela. A terapeuta falou que eu parecia bravo. Porra, claro, eu estava bravo. Ela disse que por mais válidas que fossem as minhas reclamações, eu também parecia empacado. Sim, claro, Maggie e eu estávamos vivendo um suplício. Mas aquele Harry que tinha sido grosso com Maggie com tanta raiva não era esse Harry aqui, o Harry sensato. Deitado nesse sofá, expondo o seu caso. Aquele era o Harry de 12 anos, o Harry traumatizado. Isso pelo que você está passando agora é uma reminiscência de 1997, Harry. Mas temo que essa parte sua esteja presa em 1997. Aquilo não me agradou muito. Me senti um pouco insultado. Me chamando de criança? Parece um pouco rude. Você diz que quer a verdade, que valoriza a verdade acima de tudo. Bom, essa é a verdade. A sessão se estendeu além do tempo marcado. Durou quase duas horas. Quando o nosso tempo acabou, marcamos uma data para nos revermos logo. Perguntei se podia abraçá-la. Sim, claro. Dei um leve abraço. Agradeci. Lá fora, na rua, minha cabeça girava. Por todo lado havia uma quantidade enorme de lojas e restaurantes. E eu daria qualquer coisa para andar de um lado a outro, olhar as vitrines. Me dar tempo para processar tudo o que tinha dito e aprendido. Impossível, claro. Não queria causar uma cena. 27. Bom, acontece que a terapeuta tinha conhecido Tigge. Tremenda coincidência. Como o mundo é pequeno, o menor de todos os mundos possíveis. Assim, em outra sessão falamos sobre Tigge, que ela tinha sido uma substituta materna para mim e para Willie. Que Willie e eu volta e meia transformávamos as mulheres em substitutas maternas. Que volta e meia elas mesmas se lançavam sofregamente nesse papel. Reconheci que mães substitutas faziam eu me sentir melhor, e pior também porque me sentia culpado. O que mamãe acharia? Falamos sobre a culpa. Mencionei a experiência de mamãe com a terapia, conforme eu a via. Não ajudou. Na verdade, pode ter piorado as coisas. Ela era atacada, explorada por muita gente, inclusive por terapeutas. Falamos de mamãe no seu papel junto aos filhos, como às vezes era maternal demais, e então passava período sem dar sinal de vida. A conversa parecia importante, mas também desleal. Mais culpa. Falamos da vida dentro da bolha britânica, dentro da bolha da realeza. Uma bolha dentro de outra bolha, impossível descrever para quem nunca tinha passado de fato por aquilo. As pessoas simplesmente não entendiam. Ouviam a palavra realeza, ou príncipe, e perdiam qualquer racionalidade. Ah, um príncipe. Você não tem problemas. Supunham não, tinham lhes ensinado, que era um conto de fadas. Não éramos humanos. Uma escritora admirada por muitos britânicos, autora de volumosos romances históricos, que acumulava vários prêmios literários, tinha escrito um ensaio sobre a minha família em que dizia que éramos simplesmente pandas. A nossa atual família real não tem as dificuldades de procriar que os pandas têm, mas a conservação dos pandas e das pessoas da realeza é igualmente dispendiosa e são mal adaptados a qualquer ambiente moderno. Mas não são interessantes? Não são bonitinhos de olhar? Nunca vou esquecer o ensaísta altamente respeitado que escreveu na publicação literária mais altamente respeitada da Grã-Bretanha que a morte prematura de minha mãe poupou todos nós de um grande tédio. No mesmo ensaio ele se referiu ao encontro marcado de Diana com o túnel ponto. Mas a tirada sobre o panda sempre me pareceu de uma grande perspicácia e de uma barbárie única. De fato vivíamos num zoológico, mas ao mesmo tempo eu sabia, como soldado, que converter as pessoas em animais e não pessoas é o primeiro passo para maltratá-las, para destruí-las. Se mesmo uma intelectual renomada nos tratava como animais que esperança havia para os homens e as mulheres comuns, dei à terapeuta uma visão geral do papel dessa desumanização na primeira metade da minha vida. Mas agora com a desumanização de Meg, havia muito mais ódio, muito mais aspereza e racismo. Contei-lhe o que eu tinha visto, ouvido, presenciado nos últimos meses. A certa altura me sou erguido do sofá. Virei o pescoço para ver se ela estava ouvindo. Estava boquiaberta. Morando a vida toda na Grã-Bretanha, ela achava que conhecia o país. Não conhecia. No fim da sessão, pedi sua opinião profissional. O que eu sinto é normal. Ela riu. Enfim, o que é normal? Mas admitiu que uma coisa era muito clara. Eu me encontrava em circunstâncias altamente incomuns. Você acha que tenho uma personalidade adicta? O que queria saber mais precisamente era, se eu tinha de fato uma personalidade adicta, onde eu estaria agora? Difícil dizer. Apenas hipoteticamente. Ela perguntou se eu usava drogas. Sim. Contei-lhe algumas doideiras. Bom, até me espanta que você não seja viciado em drogas. Se havia alguma coisa na qual eu parecia inegavelmente viciado, porém era a imprensa. Ler os jornais, me enfurecer com eles, disse ela, essas eram compulsões evidentes. Dei risada. Verdade. Mas são uma merda total. Ela deu risada. São, sim. 28. Sempre achei que Cressida tinha operado um milagre, fazendo com que eu me abrisse, liberasse emoções reprimidas. Mas ela apenas o tinha iniciado. E agora a terapeuta finalizava. Durante toda a minha vida eu disse para as pessoas que não conseguia me lembrar do passado. Não conseguia me lembrar da minha mãe. Mas nunca apresentei a ninguém o quadro completo. A minha memória estava morta. Agora com meses de terapia, trabalhando e massageando conscientemente a minha memória, ela se contorcia, chutava, crepitava. Veio a luz. Em certos dias eu abria os olhos e via a mamãe na minha frente. Mil imagens voltaram, algumas tão claras e vívidas como se fossem hologramas. Lembrei-me de algumas manhãs no apartamento de mamãe no palácio de Kensington, a babá acordando nós dois, Willie, e eu, ajudando-nos a ir até o quarto de mamãe. Lembrei que ela tinha um colchão de água, e que Willie e eu ficávamos pulando em cima dele, gritando, rindo, o cabelo espetado. Lembro dos cafés da manhã que tomávamos juntos, mamãe se deliciando com toranjas e lixias, raramente tomava chá ou café. Lembro que depois do café da manhã, passávamos para as tarefas do dia com ela, sentados ao seu lado durante os primeiros telefonemas, conferindo os compromissos de negócios. Lembrei-me de que Willie e eu estivemos com ela numa conversa com Christy Turlington, Cláudia Schiffer e Cindy Crawford. Bem desconcertante. Principalmente para dois garotos tímidos, na puberdade ou perto da puberdade. Lembrei-me da hora de dormir no palácio de Kensington, desejar boa noite no pé da escada, beijar seu pescoço macio, sentindo seu perfume, então deitar na cama no escuro, me sentindo tão longe, tão sozinho, e querendo ouvir só mais uma vez a sua voz. Lembrei-me de que o meu quarto de dormir era o mais distante do dela, e eu no escuro, no silêncio terrível, sem conseguir relaxar, sem conseguir me desprender. A terapeuta insistia que eu continuasse. Estamos avançando, dizia ela. Não vamos parar. Levei para o consultório um frasco do perfume favorito de mamãe. Recorre a irmã de mamãe, perguntei o nome. Era Farst, de Van Cleef e Arpels. No início da sessão abri a tampa e inspirei fundo. Foi como um tablete de LSD. Li em algum lugar que o olfato é o nosso sentido mais antigo, e isso batia com o que senti naquele momento. Imagens brotando daquilo que parecia ser a parte mais primal do meu cérebro. Lembrei-me de um dia em Logrove, mamãe escondendo balinhas dentro da minha meia. Na escola era proibido levar doces, e assim mamãe estava burlando as regras, entre risadinhas, o que aumentava ainda mais o meu amor por ela. Lembrei que ambos ríamos enquanto enfiávamos as balas no fundo da meia, e eu exclamava, a mamãe, que esperta que você é. Lembrei a marca daquelas balas. Opal Fruits. Quadradinhos macios de cores vivas, não muito diferentes dessas lembranças ressuscitadas. Não admira que eu gostasse tanto dos dias de Gororoba. E de Opal Fruits. Lembrei-me de que ia para as aulas de tênis com mamãe dirigindo o carro, Willy, e eu no banco de trás. De repente ela pisava fundo no acelerador e a gente se projetava para a frente. Ela ia subindo por ladeiras estreitas, furando sinais vermelhos, cantando pneu nas curvas. Willy e eu estávamos amarrados nos nossos assentos e assim não podíamos olhar pelo vidro traseiro, mas tínhamos noção de quem nos perseguia. Paparazzi de moto e lambreta. Eles vão nos matar, mamãe? Vamos morrer? Mamãe com óculos escuros grandes, olhando pelos espelhos. Depois de quinze minutos e de quase colidir várias vezes, ela pisava no freio, parava, saltava do carro e ia até os paparazzi. Deixem-nos em paz. Pelo amor de Deus, estou com os meus filhos. Vocês não podem nos deixar em paz. Vermelha, tremendo, ela entrava no carro, batia a porta, fechava os vidros, apoiava a cabeça no volante e chorava, enquanto os paparazzi continuavam tirando fotos sem parar. Lembrei-me das lágrimas escorrendo pelos óculos escuros e de Willy, que parecia petrificado, feito uma estátua, e me lembrei dos paparazzi só clicando, 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 e me lembrei de todo o ódio que sentia por eles e de todo o profundo e eterno amor por quem estava naquele carro. Lembrei-me de umas férias em Necker Island, nós três sentados numa cabana na encosta do morro, e veio um barco com um bando de fotógrafos procurando por nós. Tínhamos brincado naquele dia com balões de água, e havia um monte deles por ali. Mamãe montou rapidamente uma catapulta e dividiu os balões entre nós. Contando até três, começamos a arremessá-los na cabeça dos fotógrafos. O som de sua risada naquele dia, que eu tinha esquecido durante todos aqueles anos, estava de volta, estava de volta. Alta e nítida como trânsito lá fora, entrando pelas janelas da sala da terapeuta. Chorei de alegria ao ouvi-la. 29. O Sam fez uma errata da sua matéria pornô, num box pequeno na página 2, onde ninguém ia ver. De que adiantava? O estrago estava feito. Além disso, Maggie teve de pagar dezenas de milhares de dólares em honorários de advogados. Liguei mais uma vez para papai. Não leia, menino. Cortei. Não estava afim de ouvir aquela bobagem outra vez. Além disso, eu não era mais um menino. Tentei um novo argumento. Relembrei a ele que eram os mesmos calhordas filhos da mãe que o pintavam feito um palhaço durante toda a sua vida, ridicularizando-o por alertar sobre a mudança climática. Eram os torturadores dele, eram os molestadores dele, e agora estavam atormentando e molestando seu filho e a mulher do seu filho. Ele não se sentia indignado? Por que preciso implorar, papai? Por que isso não é por si só uma prioridade para você? Por que não fica angustiado, não passa a noite acordado, por estarem tratando a Maggie desse jeito? Você adora ela, você mesmo me disse isso. Você sentiu esse vínculo com ela pelo amor de vocês dois pela música, você acha Maggie divertida e espirituosa, de maneiras impecáveis, você me falou, então por quê, papai? Por quê? Não consegui nenhuma resposta direta. A conversa girava em círculos, quando desligamos me senti, abandonado. Enquanto isso, Maggie recorreu a Camila, que tentou aconselhá-la dizendo que era apenas o que a imprensa fazia com novatos, que iria passar no devido tempo que ela própria, Camila, tinha sido a vilã no passado. E isso significava o quê? Que agora era a vez de Maggie. Como se fosse a mesma coisa. Camila também sugeriu a Maggie que eu me tornasse governador-geral de Bermudas, o que resolveria todos os nossos problemas ao nos retirar do olho do furacão. Claro, claro, pensei, e um bônus desse plano seria nos tirar de cena. Em desespero, recorri a Willy. Aproveitei que era o primeiro momento tranquilo que eu tinha com ele em anos, o final de agosto de 2017, em Autorp, 20 anos da morte de mamãe. Fomos remando até a ilha. A ponte havia sido retirada para dar privacidade à minha mãe, para manter intrusos longe. Levávamos cada um de nós, um ramalhete de flores que depositamos no túmulo. Ficamos ali por algum tempo, entregues aos nossos pensamentos, e então falamos sobre a vida. Apresentei a ele um resumo rápido da situação que Maggie e eu estávamos enfrentando. Não se preocupe, Harold. Ninguém acredita nessa merda. Não é verdade. Acreditam sim. É enchilado aos poucos, todos os dias, e passam a acreditar sem nem perceberem. A isso ele não teve resposta, e assim ficamos em silêncio. Então ele disse uma coisa extraordinária. Disse que achava que mamãe estava ali. Quer dizer, entre nós. É, também acho, Willy. Acho que ela tem estado na minha vida, Harold. Me guiando. Ajeitando as coisas para mim. Acho que ela me ajudou a iniciar uma família. E sinto como se ela também estivesse ajudando você agora. A senti. Concordo 100%. Sinto como se ela tivesse me ajudado a encontrar Maggie. Willy recuou um passo. Tinha um ar preocupado. Parecia que isso era levar as coisas um pouco longe demais. Bom, Harold, quanto a isso não tenho certeza. Eu não diria isso. 30. Maggie veio para Londres. Setembro de 2017. Estávamos no Notchcott. Na cozinha. Preparando o jantar. O chalé todo estava repleto de amor. Repleto até transbordar. Parecia sair pela porta aberta e se espalhar pelo jardim lá fora. Uma arearzinha de terra cheia de mato que por muito tempo ninguém quis e que devagarinho Maggie e eu fomos reconquistando. Aparamos e rastelamos, plantamos e regamos, e passávamos ali muitos finais de tarde, sentados sobre uma manta. Ouvindo concertos de música clássica que a brisa trazia do parque. Comentei com Maggie sobre o jardim que ficava logo do outro lado do nosso muro. O jardim de mamãe. Onde o Willy e eu brincavamos quando crianças. Agora estava definitivamente vedado a nós. Como antes estavam as minhas lembranças. E agora, de quem é o jardim? Ela perguntou. Pertence à princesa Michael de Kent. E aos seus gatos siameses. Mamãe detestava aqueles gatos. Enquanto eu sentia o perfume do jardim e avaliava essa nova vida, acalentava essa nova vida, Maggie estava sentada do outro lado da cozinha, tirando colheradas de vagamama das embalagens e pondo nas tigelas. Sem pensar, soltei de repente, não sei, eu só. Eu estava de costas para ela. Parei no meio da frase, hesitando em continuar, hesitando em me virar. Não sabe o que é as? Eu só. Sim. Te amo. Fiquei esperando uma resposta. Nada. Então ouvi ou senti que ela vinha na minha direção. Virei e ali estava ela, bem na minha frente. Também te amo, As. Eu estava com aquelas palavras na ponta da língua quase desde o começo. E assim, em certo sentido, não pareciam especialmente reveladoras e nem mesmo necessárias. Claro que eu amava Maggie. Ela sabia disso, podia ver. O mundo todo podia ver. Eu a amava de todo o meu coração, como nunca tinha amado ninguém. E mesmo assim, ao pôr em palavras, tudo ficava real. Ao pôr em palavras, as coisas se punham em movimento, automaticamente. Ao pôr em palavras, dava-se um passo. Significava que agora tínhamos mais alguns grandes passos pela frente. Tipo, morar juntos? Perguntei se ela pensaria em se mudar para a Grã-Bretanha, em vir morar comigo no Northcote. Falamos de tudo o que isso significaria, como seria, do que ela estaria desistindo. Falamos da logística de deixar a sua vida em Toronto. Quando, como e principalmente, pelo quê? Exatamente? Não posso simplesmente me demitir e deixar a minha série para fazermos um teste. Mudar para a Grã-Bretanha significaria um compromisso para sempre? Significaria sim, disse eu. Nesse caso, disse ela sorrindo, sim. Nos beijamos, abraçamos, sentamos para jantar. Suspirei. E vamos lá, pensei. Mais tarde, porém, depois que ela tinha adormecido, analisei a mim mesmo. Um remanescente da terapia, talvez. Percebi que misturada com todas as minhas emoções turbulentas, havia uma imensa onda de alívio. Ela tinha respondido com palavras mesmo, te amo. E não tinha sido uma coisa inevitável. Não tinha sido por formalidade. Não vou negar que uma parte de mim estava preparada para o pior. Ah, me desculpe, mas não sei se consigo. Uma parte de mim temia que ela fosse embora. Voltasse para Toronto, mudasse de número de telefone. Seguisse o conselho das amigas. Alguém vale a pena esse ponto? Uma parte de mim achava que Maggie faria bem em seguir o conselho delas. 31. Por mero acaso, os Jogos Invictus de 2017 iam ser em Toronto. O quintal de Maggie. Ocasião perfeita decidiu o palácio para a nossa primeira aparição pública oficial. Maggie estava um pouco nervosa. Eu também. Mas não tínhamos escolha. É preciso, dissemos. Já tínhamos nos escondido do mundo por tempo suficiente. Além disso, aquele seria o ambiente mais controlado e previsível que poderíamos desejar. Acima de tudo, depois de aparecermos juntos em público, isso poderia diminuir a recompensa pela nossa cabeça entre os paparazzi, que naquela altura estava por volta de 100 mil libras. Tentamos fazer a coisa toda com a maior normalidade possível. Assistimos na primeira fila o jogo de tênis em cadeira de rodas. Nos concentramos na partida e na boa causa e ignoramos o zumbido das câmeras. Tratamos de nos divertir, de fazer algumas piadas com alguns neozelandeses sentados ao nosso lado. E as fotos que saíram no dia seguinte eram simpáticas, embora vários na imprensa britânica tenham criticado Maggie por estar usando jeans rasgados. Ninguém mencionou que tudo que ela estava vestindo, até as sapatilhas e a camisa de colarinho desabotoado, tinha sido previamente aprovado pelo palácio. E quando digo ninguém, estou me referindo a ninguém no palácio. Uma única declaração em defesa de Maggie naquela semana, teria feito uma diferença enorme. 32. Contei a F e Jason que eu queria fazer o pedido de casamento. Parabéns, disseram os dois. Mas a IF falou que precisava fazer umas pesquisas rápidas, descobrir quais eram os protocolos. Havia regras estritas regendo essas coisas. Regras? Sério? Ele voltou uns dias depois e disse que antes de fazer qualquer coisa, eu precisava pedir permissão à vovó. Perguntei se isso era uma regra de verdade ou se dava para contornar. Ah não, é super de verdade. Não fazia sentido. Um adulto pedindo a permissão da avó para se casar? Não me recordava que o Will tivesse pedido antes de propor casamento à Kate. Ou que o meu primo tivesse pedido antes de propor casamento à sua esposa, Altun. Mas pensando melhor, realmente me lembrei de que papai pediu permissão quando quis se casar com Camila. Na época eu não tinha me dado conta do absurdo que era um homem de 56 anos pedindo a permissão da mãe. F disse que era inútil ficar examinando os comos e os porquês. A regra era inalterável. Os seis primeiros na linha de sucessão do trono tinham de pedir permissão. A lei dos casamentos reais de 1772, ou a lei de sucessão à coroa de 2013, ele falava e falava, e eu mal conseguia acreditar no que ouvia. A questão era que o amor decididamente vinha depois da lei. De fato, a lei tinha prevalecido várias vezes sobre o amor. Uma parente bastante recente tinha sido, vigorosamente dissuadida, de se casar com o amor da sua vida. Quem? A sua tia Margarete. Sério? Sério. Ela queria casar com o divorciado e já viu, né? Divorciado? F assentiu. Ai merda, pensei eu. A coisa pode dar para trás. Mas papai e Camila eram divorciados, disse eu, e conseguiram permissão. Isso não significa que a regra não se aplica mais? Uma coisa são eles, disse F, outra coisa é você. Isso para não falar do furor em torno de certo rei que quis casar com uma divorciada americana, que como me lembrou F, acabou resultando na abdicação e exílio do rei. O duque de Windsor? Já ouviu falar dele? E assim, com muito medo no coração, sem saber o que dizer, consultei a agenda. Com a ajuda de F, marquei com o círculo um fim de semana no final de outubro. Uma caçada em família em Sandringham. As caçadas sempre deixavam vovó de bom humor. Será que estaria mais aberta a pensamentos sobre o amor? 33. Dia nublado, tempestuoso. Entrei no velho e respeitável Land Rover, a antiga ambulância do exército que vovô tinha reformado para outros fins. Papai estava no volante, Willy no banco de trás. Fiquei no banco do passageiro, me perguntando se devia contar a eles qual era a minha intenção. Achei melhor não. Papai já sabia, supunha eu, e Willy já tinha me desaconselhado. Rápido demais, me disse ele. Cedo demais. Na verdade, ele vinha desencorajando vivamente até mesmo o namoro com Maggie. Um dia, sentados no seu jardim, Willy tinha previsto que eu enfrentaria uma série de dificuldades se me ligasse a uma atriz americana. Expressão que ele sempre conseguia fazer soar como criminosa condenada. Você tem certeza quanto a ela, Held? Tenho, Willy. Mas você sabe como vai ser difícil? O que você quer que eu faça? Me desapaixone dela? Nós três estávamos de boina, jaqueta verde e calção de caça, como se jogássemos no mesmo time. Em certo sentido, era isso mesmo, supus. Papai, levando-nos para o campo, perguntou de Maggie. Não com grande entusiasmo, apenas em tom casual. Mesmo assim, ele nem sempre perguntava, então fiquei contente. Ela vai bem, obrigado. Ela quer continuar a trabalhar? Como assim? Ela quer continuar atuando? Ah, bom, não sei, acho que não. Imagino que ela vai querer ficar comigo, fazendo trabalho, entende? O que excluiria a possibilidade de continuar em Sutes, pois a filmagem é em Toronto? Hum? Entendo. Bom, menino querido, você sabe que não há dinheiro sobrando. Arregalei os olhos. Do que ele estava falando? Ele explicou. Ou tentou. Não posso bancar mais ninguém. Já estou tendo de bancar o seu irmão e Caterine. Estremeci. Alguma coisa no fato de usar o nome Caterine. Lembrei a época em que ele e Camila queriam que Kate mudasse o nome, porque já havia dois monogramas reais com um C e uma coroa acima, Charles e Camila. Um terceiro confundiria demais. Mude para Caterine com K, sugeriram eles. Agora eu me perguntava o que teria resultado daquela sugestão. Me virei para Willie com o olhar de quem diz. Está ouvindo isso? No rosto dele não havia qualquer expressão. Papai sustentava financeiramente a nós, William e eu, e as nossas famílias não por qualquer espécie de generosidade. Era obrigação dele. Esse era o trato. Concordávamos em servir a monarca e ir para onde nos enviavam, fazer tudo o que nos diziam, abrir mão da nossa autonomia, ficar o tempo inteiro com as mãos e os pés presos dentro da gaiola dourada, e em troca os guardiões da gaiola concordavam em nos fornecer roupa e alimento. Papai, com todos os seus milhões do educado imensamente lucrativo da cornualha, estaria tentando dizer que o nosso cativeiro estava ficando caro demais? Além disso, quanto custaria dar casa e comida para Meg? Fiquei com vontade de dizer. Ela não come muito, sabe? E se você quiser, peço a ela que faça as suas próprias roupas. De repente ficou claro para mim que não era uma questão de dinheiro. Papai até podia recear o aumento das despesas para nos sustentar. Mas o que ele realmente não engolia era que uma pessoa nova dominasse a monarquia, ocupasse os holofotes. Uma pessoa nova e cintilante entrando e lançando sombras sobre ele. E sobre Camila. Ele já tinha passado por isso antes e não tinha nenhum interesse em passar por isso de novo. Eu não conseguia lidar com nada daquilo naquela hora. Não tinha tempo para invejas mesquinhas e intrigas palacianas. Ainda estava tentando elaborar o que ia dizer para vovó. E tinha chegado a hora. O Land Rover parou. Saímos e nos alinhamos ao longo da sebe que papai estava montando. Esperamos que os pássaros aparecessem. O vento soprava e a minha cabeça voava. Mas quando houve a primeira revoada, vi que eu estava atirando bem. Estava à vontade. Talvez fosse um alívio pensar em outra coisa. Talvez preferisse me concentrar no próximo tiro ao grande tiro que estava planejando. continuando. Continuei apenas movendo o cano do riffle, apertando o gatilho, acertando todos os alvos. Paramos para almoçar. Tentei várias vezes, mas não consegui pegar vovó sozinha. Todo mundo estava à sua volta, entupindo seus ouvidos. Então me lancei a comida dando um tempo. Uma clássica refeição das caçadas reais. Os pés frios se aquecendo ao fogo, batatas ao forno, carnes suculentas, sopas cremosas, a equipe de atendente supervisionando todos os detalhes. Então os pudins perfeitos. Então um pouco de chá, uma ou duas bebidas. Então de volta aos pássaros. Nas duas revoadas finais do dia, fiquei dando umas olhadas constantes na direção da vovó, para ver como ela estava. Parecia bem. E muito fechada. Será que ela não fazia a mesma ideia do que vinha pela frente? Depois da última revoada, o grupo se dispersou. Todos acabaram de recolher as suas respectivas aves e voltaram para os Land Rovers. Vi vovó entrar no seu Hand Rover, que era menor, e ir para o meio do campo de estolho. Ela começou a procurar os pássaros abatidos, enquanto os cães seguiam pelo faro. Não havia nenhum segurança em volta dela e parecia ser a minha chance. Fui até o meio do restolhal. Fiquei ao seu lado. Comecei a ajudar. Enquanto examinávamos o terreno procurando os pássaros abatidos, tentei conversar um pouco, para descontrair vovó e descontrair as minhas cordas vocais. O vento soprava mais forte, e ela parecia estar com as faces geladas, apesar do lenço bem apertado em volta da cabeça e do rosto. Coisas que não ajudavam. O meu subconsciente estava aflorando. Finalmente a seriedade de tudo aquilo começava a se mostrar. Se vovó negasse, eu teria de deixar Maggie, não conseguia me imaginar sem ela. Mas também não conseguia me imaginar desobedecendo deliberadamente a vovó, a minha rainha, a minha comandante-chefe. Se ela não desse permissão, eu ficaria destroçado, e claro que procuraria outra ocasião para pedir de novo, mas sem muita chance. Vovó não era propriamente conhecida por mudar de ideia. Então esse momento era o começo ou fim da minha vida. Tudo se resumia às palavras que eu escolhesse, como eu diria e como vovó ouviria. Como se isso não bastasse para me deixar de língua presa, eu tinha visto montes de matérias na imprensa, dando como fonte o palácio. Dizendo que algumas pessoas da minha família não, digamos assim, aprovavam Maggie. Não gostavam da sua franqueza. Não se sentiam muito à vontade com a sua sólida ética de trabalho. Não gostavam nem mesmo das perguntas que ela fazia de vez em quando. Consideravam essa curiosidade natural e saudável como uma impertinência. Havia também murmúrios sobre um vago desconforto difuso em relação à sua raça. Alguns tinham manifestado preocupação em relação a se a Grã-Bretanha estaria pronta para isso. O que quer que isso significasse? Alguma dessas besteiras teria chegado aos ouvidos de vovó? Nesse caso, o pedido de permissão seria apenas um exercício inútil? Estaria o fadado a ser a próxima Margarete? Oh! Uma canetada! Uau! Pensei nos vários momentos cruciais na minha vida que exigiam permissão. Pedir permissão do controle para disparar contra o inimigo. Pedir permissão da Royal Foundation para criar os jogos invictos. Pensei nos pilotos me pedindo permissão para cruzar o meu espaço aéreo. De repente, a minha vida toda ficou parecendo uma série interminável de pedidos de permissão, todos eles um prelúdio para esse de agora. Vovó começou a voltar para o Hand Rover. Fui depressa atrás dela, com os cães rodeando meus pés. Ao olhá-los, a minha cabeça disparou. A minha mãe costumava dizer que estar com a vovó e os corges era como estar num tapete movediço. E eu sabia os nomes de todos os corges, vivos e mortos. Como se fossem primos meus, Doqui, Ema, Susan, Line, Picles, Shipper, todos tidos como descendentes dos corges que eram da Rainha Vitória. Quanto mais as coisas mudavam, mais continuavam iguais. Mas esses não eram corges, eram cães de caça. E tinham outro propósito, e eu tinha outro propósito, e percebi que precisava agir, sem qualquer instante de hesitação. E assim, enquanto o vovó abaixava a porta traseira, enquanto os cães subiam num salto. Enquanto eu pensava em fazer um carinho neles, então lembrava que estava segurando dois pássaros abatidos, um em cada mão, os pescoços tortos entre os dedos. Os olhos vítreos totalmente virados para trás. Entendo você, pássaros, os corpos ainda mornos e eu sentindo o seu calor por entre as minhas luvas. Me virei para a vovó e vi que ela se virava para mim e franzia a testa. Ela percebeu que eu estava com medo, tanto do pedido de permissão quanto de sua majestade. Ela percebeu que eu, por mais que a amasse, sempre ficava nervoso na sua presença. E vi que ela estava aguardando que eu falasse, e aguardando não com muita paciência. Seu rosto irradiava, diga logo. Dei uma tossidela. Vovó, você sabe que amo muito a Meg, e decidi que quero propor casamento a ela e me disseram que um, que tenho de pedir a sua permissão antes de propor a ela. Você tem de? Um. Bom, foi o que a sua equipe me falou, e a minha equipe também. Que tenho de pedir a sua permissão. Fiquei totalmente imóvel, tão imóvel quanto os pássaros que tinha nas mãos. Fitei seu rosto, mas estava impenetrável. Por fim ela respondeu, bom, então suponho que eu tenho de consentir. Pisquei. Você acha que tem de consentir? Isso quer dizer que você está consentindo? Mas quer dizer não? Não entendi. Era sarcasmo? Era ironia? Estava sendo deliberadamente enigmática? Estava fazendo algum jogo de palavras? Nunca vir a vovó fazer nenhum jogo de palavras, e esse seria um momento absurdamente bizarro para não dizer altamente inconveniente para ela começar. mas talvez tenha apenas visto uma chance para pegar no meu pé pelo meu uso infeliz do verbo ter e não resistiu? Ou talvez houvesse algum significado oculto por trás do jogo de palavras, alguma mensagem que eu não estava compreendendo. Fiquei ali pescando, sorrindo, me perguntando repetidamente. O que a rainha da Inglaterra está me dizendo neste momento? Por fim me dei conta. Ela consentiu o seu idiota. Ela está concedendo a permissão. Quem se importa com as palavras, saiba aceitar um sim como resposta. Então cuspi, certo. Ok, vovó. Bom. Fantástico. Obrigado. Muito obrigado. Fiquei com vontade de abraçá-la. Fiquei com uma vontade louca de abraçá-la. Não a abracei. Vi vovó entrar no hand-hover, e então voltei para junto de papai e Willy. 34. Tirei um anel da caixa de joias de Meg e entreguei a um designer, para tomar a medida. Como ele era o guardião das pulseiras, brincos e colares de mamãe. Pedi que tirasse os diamantes de uma pulseira especialmente bonita que ela tinha e usasse para fazer um anel. Eu tinha acertado tudo isso de antemão com Willy. Perguntei a ele se podia ficar com a pulseira e falei o que pretendia fazer. Não me recordo que ele tenha hesitado sequer um instante em me dá-la. Ele parecia gostar de Meg, apesar das preocupações que expunha com frequência. Kate também parecia gostar dela. Recebemos os dois para um jantar numa das visitas de Meg. Meg cozinhou e tudo correu bem. Willy estava resfriado, espirrava e tossia, e Meg correu até o segundo andar para lhe trazer uma das suas panaceias homeopáticas. Óleo de orégano, cúrcuma. Willy se mostrou encantado, comovido, embora Kate anunciasse à mesa que ele nunca tinha tomado esses remédios não convencionais. Naquela noite falamos de Wimbledon e de suits, e Willy e Kate não tiveram coragem de admitir que eram superfãs. Foi simpático da parte deles. A única coisa talvez discordante que eu pude enxergar foi a enorme diferença na maneira como as duas se vestiam, e que ambas pareceram notar. Meg, jeans rasgados, descalça. Kate, nos trinques. Nada demais, pensei eu. Além dos diamantes da pulseira, eu tinha pedido ao designer que acrescentasse mais um, um diamante, extraído de forma ética e segura, em Botsuana. Ele perguntou se havia pressa. Bom, já que você perguntou. 35. Meg desmontou sua casa, deixou o papel em suits. Depois de sete temporadas. Momento difícil para ela, porque adorava o programa, adorava a personagem que interpretava, adorava o Canadá. Por outro lado, a vida lá tinha ficado insustentável. Principalmente no estúdio. Os soteiristas andavam fartos, porque muitas vezes recebiam recomendações da equipe de comunicações do Palácio para modificar as falas dos diálogos, o que sua personagem faria como deveria se comportar. Ela também encerrou seu site, saiu de todas as redes sociais, mais uma vez por orientação do Palácio. Despediu-se dos amigos, despediu-se do carro, despediu-se de um dos seus cachorros Bogart. Ele tinha ficado tão traumatizado com o assédio à casa, com o som constante da campainha, que seu comportamento se transformava quando Meg estava por perto. Ele se tornava um cão de guarda agressivo. Os vizinhos de Meg tinham gentilmente concordado em adotá-lo. Mas Guy veio. Não, meu amigo. O outro cachorro de Meg, o seu pequeno Beagle acabadinho, que ultimamente estava ainda mais acabadinho. Ele sentia falta de Bogart, claro, mas além disso estava seriamente machucado. Dias antes da partida de Meg, Guy tinha fugido do seu pet sitter. Meg estava no trabalho. Foi encontrado a vários quilômetros da casa de Meg, incapaz de andar. Suas pernas agora estavam com umas incomodas talas. Muitas vezes eu precisava segurá-lo de pé para que conseguisse urinar. Não me incomodava minimamente. Eu amava aquele cachorro. Não parava de dar beijinhos e fazer afagos nele. Sim, os meus sentimentos intensos por Meg se alastravam para qualquer pessoa ou qualquer coisa que ela amasse. Mas além disso fazia muito tempo que eu queria ter um cachorro, o que nunca pude por causa da minha vida muito nômade. Numa noite não muito depois da chegada de Meg à Grã-Bretanha, estávamos em casa, preparando o jantar, brincando com Guy. E a cozinha do Northcott estava repleta de amor como nenhum outro aposento onde eu estivera antes. Abri uma garrafa de champanhe, um velho presente que eu vinha guardando para uma ocasião especial. Meg sorriu. Qual é a ocasião? Nenhuma. Levantei Guy, levei-o para fora, no jardim murado, deitei-o numa manta que eu tinha estendido na grama. Então voltei correndo para dentro e pedi a Meg que pegasse sua taça de champanhe e viesse comigo. O que está havendo? Nada. Levei-a até o jardim. Noite fria. Nós dois estávamos embrulhados nos casacões, e o dela tinha um capuz orlado com pele sintética que emoldurava o seu rosto como um camafeu. Eu tinha montado um fio de luzinhas decorativas em volta do jardim e posto velas elétricas em torno da manta. Queria que ficasse parecendo Botsuana, a savana, onde eu havia pensado pela primeira vez em pedi-la em casamento. Então me ajoelhei na manta com Guy à minha direita. Nós dois olhávamos atentos para Meg mais acima. Com os olhos já cheios de lágrimas, tirei o anel do bolso e fiz o meu discurso. Eu tremia, dava para ouvir as batidas do meu coração. A minha voz vacilava, mas ela captou a ideia. Passa a sua vida comigo? Me faz o cara mais feliz deste planeta? Sim, sim, sim. Eu ri. Ela riu. Que outra reação seria possível? Nesse mundo bagunçado, nessa vida cheia de dor, tínhamos chegado lá. Tínhamos conseguido encontrar um ao outro. E lá estávamos chorando e rindo, e afagando o Guy, que parecia totalmente congelado. Começamos a voltar para dentro. Opa, espere aí. Não quer ver o anel, meu amor? Ela nem tinha pensado nisso. Não se importava. Fomos depressa para dentro, acabamos de comemorar no calor da cozinha. Era 4 de novembro. Conseguimos manter segredo por uns 15 dias. 36. Normalmente, eu teria ido antes até o pai de Meg, para pedir a sua bênção. Mas Thomas Markle era um homem complicado. Ele e a mãe de Meg se separaram quando ela tinha dois anos, e a partir daí ela dividia o seu tempo entre os dois. De segunda a sexta com mamãe, fins de semana com papai. Então, durante boa parte do ensino médio, ela passou a morar com o pai em tempo integral. Eram muito próximos. Depois da faculdade, ela tinha viajado pelo mundo, mas sempre mantendo contato constante com papai. Mesmo na casa dos 30, Meg continuava a chamá-lo de papai. Amavam muito, preocupava-se com ele, com a sua saúde e os seus hábitos, e muitas vezes recorria a ele. Durante todo o seu período em Sutes, ela o consultava todas as semanas sobre a iluminação. Ele tinha sido diretor de iluminação em Hollywood, ganhou 2M. Mas nos últimos anos ele não estava mais trabalhando regularmente e meio que desapareceu. Alugou uma casa pequena numa cidadezinha da fronteira mexicana e não ia muito bem. Meg achava que o pai era em todos os aspectos singularmente incapaz de aguentar as pressões psicológicas que surgem ao ser perseguido pela imprensa. E agora era isso que estava acontecendo com ele. Fazia tempo que estava aberta a temporada de caça a todos os que faziam parte do círculo de Meg, todas as atuais amigas e ex-namorados, todos os primos e ex-empregadores. Mas, depois que a pedia em casamento, houve um frenesi em torno do pai. Era tido como a presa especial. Quando o Daily Mirror publicou onde ele morava, os paparazzi aterrissaram em cima da casa, provocando, tentando aliciá-lo ou atraí-lo para fora. Nunca houve uma caça-raposa, uma tortura de ursos mais depravada. Desconhecidos faziam ofertas de dinheiro, de presentes, de amizade. Quando nada disso surtiu efeito, eles alugaram a casa vizinha e o fotografavam dia e noite pelas janelas. A imprensa informou que, por causa disso, o pai de Meg tinha pregado chapas de compensado nas janelas. Mas não era verdade. Ele costumava pregar chapas de compensado nas janelas com frequência, mesmo quando morava em Los Angeles, muito antes de Meg começar a sair comigo. Homem complicado. Então começaram a segui-lo pela cidade, a acompanhá-lo nos passeios, indo atrás dele enquanto andava pelos corredores das lojas locais. Publicavam fotos suas com a manchete. Pegamos. Meg ligava com frequência para o pai, insistindo que mantivesse a calma. Não fale com eles, papai. Ignore-os, vão acabar desistindo, desde que você não reaja. É o que o palácio diz para fazer. 37. Lidando com tudo isso, era difícil nos concentrarmos nos mil e um detalhes da organização de um casamento real. Estranhamente, o palácio também estava tendo dificuldade em se concentrar. Queríamos casar rápido. Por que dar tempo aos jornais e aos paparazzi de mostrarem toda a sua ruindade? Mas o palácio parecia incapaz de escolher uma data. Ou um local. Enquanto esperávamos um decreto vindo de cima das nebulosas regiões superiores da máquina decisória real, saímos numa tradicional turnê de noivado. Inglaterra, Irlanda, Escócia, Gales, percorremos de cima a baixo, de uma ponta a outra, todo o Reino Unido, apresentando Meg ao público. As multidões ficaram doidas com ela. Eu ouvia várias mulheres gritando e repetindo. Meg, Diana ia te amar. Totalmente distante do tom e do teor dos tabloides, e também um lembrete de que a imprensa não era a realidade. Ao voltarmos dessa viagem, liguei para Willy, sondeio, perguntei em que lugar ele achava que podíamos nos casar. Falei que estávamos pensando na abadia de Westminster. Não é boa ideia. Casamos lá. Certo, certo. Street Paul? Grandiosa demais. Além disso, papai e mamãe casaram lá. Hum? Certo. Ele sugeriu Teturi. Resmunguei. Teturi? A capela perto de Grove? Sério, Willy? Quantas pessoas cabem? Não foi isso que você falou que queria, um casamento discreto e tranquilo? Na verdade, a gente queria fugir. Descalços em Botsuana, talvez um amigo oficiando. Era esse o nosso sonho. Mas o esperado era que partilhássemos esse momento com outras pessoas. Não dependia de nós. 38. Recorre ao palácio. Alguma novidade sobre a data? Sobre o local. Nada, responderam. Que tal março? Pena, março está totalmente tomado. E junho? Lamento. A cerimônia da jarreteira. Por fim vieram com uma data, maio de 2018. E aceitaram o local que pedimos, a capela de Santa e George. Resolvido isso, fizemos a nossa primeira aparição pública com Willy e Kate. O fórum da Royal Foundation. Fevereiro de 2018. Nós quatro ficamos sentados num palco enquanto uma mulher nos perguntava coisas simples diante de um público bastante numeroso. A fundação tinha quase dez anos de existência. E falamos sobre o passado enquanto projetávamos o futuro com nós quatro no leme. O público estava atento, nós quatro nos divertíamos. O clima geral era imensamente positivo. Depois um jornalista nos apelidou de quarteto fantástico. Aí vamos nós, pensei, esperançoso. Dias depois, controvérsia. Alguma coisa tipo Maggie mostrando que apoiava o hashtag Me Too e Kate não mostrando. Como pelas roupas. Acho que esse era o ponto principal. Mas não dá para saber. Era irreal. Mas acho que isso deixou Kate irritada, alertando-a e a todos os demais que agora ela ia ser comparada e forçada a competir com Maggie. Tudo isso veio na esteira de um momento de desconforto nos bastidores. Maggie pediu emprestado o brilho labial de Kate. Coisa americana. Maggie esqueceu dela, achou que precisava pôr um pouco e pediu ajuda a Kate. Meio espantada, Kate pegou a bolsa e tirou relutante um tubinho. Maggie colocou um pouco no dedo e passou nos lábios. Kate deu um sorriso torto. Um pequeno choque entre estilos, talvez? Uma coisa que deveríamos achar engraçada logo depois. Mas deixou uma pequena marca. E então a imprensa sentiu alguma coisa no ar e tentou transformar em algo maior. Aí vamos nós, pensei, pesaroso. 39. Vovó aprovou formalmente o casamento em março de 2018. Por decreto real. Enquanto isso, Maggie e eu já éramos uma família em expansão. Trouxemos um novo cachorrinho. Um irmão para o pequeno Guy. Estava precisando, coitadinho. Assim, quando um amigo em Norfolk me falou que a sua labradora preta estava com uma ninhada e me ofereceu uma linda cadelinha de olhos cor de âmbar. Não fui capaz de recusar. Maggie e eu lhe demos o nome de Pula. Termo Tsuana para a chuva. E boa sorte. Muitas manhãs eu acordava e me encontrava cercado por seres que eu amava, que me amavam e dependiam de mim, e pensava que simplesmente não merecia toda aquela boa sorte. Tirando os problemas de trabalho, aquilo era felicidade. A vida era boa. E seguia um caminho predestinado, ao que parecia. O decreto sobre o casamento coincidiu misteriosamente com a transmissão da última temporada de Maggie em Sutes, em que a sua personagem, Raquel, também se preparava para casar. A arte e vida, uma imitando a outra. Legal da parte de Sutes, pensei eu, encerrar a participação de Maggie casando-a em vez de jogá-la no poço do elevador. Já havia gente suficiente tentando fazer isso na vida real. Naquela primavera, porém, a imprensa andava mais sossegada. Mais interessada em dar novos detalhes do casamento do que em inventar novas difamações. Todo dia havia mais uma exclusiva mundial sobre as flores, a música, a comida, o bolo. Nenhum detalhe era ínfimo, nem mesmo os banheiros químicos. Publicaram que iríamos pôr os banheiros químicos mais chiques do mundo. Vasos de porcelana, assentos foliados a ouro, inspirados nos do casamento de Pipa Middleton. Na verdade, não notamos nada de diferente na maneira como e onde as pessoas iam fazer xixi ou cocô no casamento de Pipa. E não tivemos nada a ver com a escolha dos banheiros químicos do nosso. Mas esperávamos sinceramente que todos pudessem fazer as suas necessidades com conforto e paz. E acima de tudo esperávamos que os correspondentes da realeza continuassem a escrever sobre cocô em vez de jogá-lo no ventilador. Assim, quando o palácio nos incentivou a dar mais detalhes do casamento àqueles correspondentes, conhecidos como Royal Rota, obedecemos de bom grado. Ao mesmo tempo, avisei o palácio que no grande dia, o dia mais feliz da nossa vida, eu não queria ver nenhum correspondente da realeza dentro da capela. A menos que Murdoch se desculpasse pessoalmente pelo grampeamento dos telefones. O palácio deu risada. Barrar a entrada do Royal Rota no casamento, advertiram os cortesãos, seria a guerra total. Então vamos à guerra. Eu não aguentava mais o Royal Rota, tanto os indivíduos quanto o sistema, que era mais ultrapassado do que bonde a cavalo. Tinha sido concebido uns 40 anos antes, para dar aos repórteres da imprensa e da televisão britânicas prioridade nas notícias da família real, e fedia de podre. Desestimulava a concorrência leal, gerava favoritismos, estimulava uma ganguezinha de mercenários a se sentirem no direito de qualquer coisa. Depois de semanas de discussões, o palácio concordou. O Royal Rota não seria admitido na capela, mas podia ficar do lado de fora. Uma pequena vitória que comemorei entusiasticamente.